Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 1, escreva sempre para uma criança entender. Quando você estiver lá digitando, planejando a sua copy, você tem que pensar assim, como que eu posso simplificar ao máximo essas informações para que até mesmo uma pessoa, um menino ou uma menina de 13 anos, 12 anos, 14, 15, e consiga entender o que eu estou falando. E isso é bom por quê? Porque você vai diminuir as palavras mais difíceis, vai tirar a complexidade e vai deixar mais fluido, mais natural, mais uma conversa mesmo, um bate-papo em que você está falando com alguém que é seu amigo, você não vai ficar tornando aquilo muito difícil, né? Você vai usar gíria, você vai usar um né, e isso é normal. Dentro da copy a gente não se prende a isso, porque o objetivo é gerar uma conexão para que dessa forma eu consiga ser mais persuasivo, eu consiga conversar melhor com a pessoa, ela entender o meu produto, entender a minha oferta, não ficar com dúvidas e assim eu conseguir fechar vendas mais facilmente, tá bom? Então, exercite isso. Pense, minha copy, uma criança conseguiria entender o que eu estou falando? Se sim, então você atingiu o seu objetivo, ok? Um abraço então e até a próxima dica. Dica número 2, valor sempre maior que preço. Qual que é a diferença entre valor e preço? Preço é o que você paga, é o tangível, é o valor que sai da sua conta, do seu limite do cartão de crédito, do que você está dando de grana para a pessoa, né? É o que você pode pegar mesmo, ver. Agora, valor é o intangível, é o abstrato, é o que a pessoa está enxergando naquilo que ela está comprando. É o quanto ela vê de prazer, de entretenimento, ou então de retorno que ela vai ter com aquilo que ela está pegando de você. Por exemplo, uma viagem. Uma viagem, você aceita pagar o preço dela porque você enxerga um valor muito grande na viagem. Um valor de descanso, um lugar novo que você vai conhecer, uma experiência nova, um momento com a sua família. Isso pra você vale mais do que o quanto você está de fato pagando. Um curso é a mesma coisa. Quando você compra um curso e você fica feliz com a sua compra, é porque você está pagando por algo que você enxerga que vai te trazer muito mais do que aquilo que você está entregando. Então, eu estou pagando 10 mil reais num curso, mas eu sei que esse curso pode me tornar milionário. Então, perto de você se tornar milionário, 10 mil reais é pouco. Ou seja, o valor que você vai ter é muito maior do que o preço que você está pagando. Beleza? Então, bora lá. Bora trabalhar. Forte abraço e até a próxima dica. Dica número 3, cria autoridade e aí você pode vender qualquer coisa. Por quê? Autoridade nada mais é do que a forma como as pessoas te enxergam no seu nicho, no seu mercado. Então, se você é uma pessoa respeitada, requisitada, você tem uma grande autoridade no seu mercado. As pessoas te enxergam assim e facilita pra você conseguir realizar vendas. Porque elas vão te ver como autoridade, com alguém digno de confiança, de credibilidade. Então, elas vão ter menos dúvidas. Não vai ficar pensando, ah, será que eu posso confiar no fulano? Será que ele realmente entende do que ele está falando? Não vai ter essas dúvidas. Porque a pessoa já é referência, já é autoridade no mercado. Enquanto se você não trabalha autoridade, você tem que responder muito mais dúvidas. Você tem que eliminar muito mais objeções. São muito mais obstáculos. Então, se você quer vender muito a longo prazo, crie autoridade. Porque com bastante autoridade, você vai conseguir vender praticamente qualquer coisa e vai conseguir colocar preços cada vez maiores. Beleza? É isso então. Vamos lá. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Dica número 4. Coloque sempre provas na sua cópia. O que é isso? Você dá um argumento. Você faz alguma afirmação do tipo Caminho A é melhor que o caminho B. Esse produto aqui vai se resolver melhor do que esse aqui. Deixe de comer isso aqui para comer isso aqui. Todas essas afirmações contundentes, elas precisam de provas. Porque senão a pessoa vai ficar na dúvida. De onde ele tirou isso? O que ele está querendo dizer? Será que mais gente concorda? E quando você coloca um estudo científico, ou saiu numa revista especializada, ou então está publicado em algum livro que tem algum tipo de credibilidade e renome, esse tipo de prova faz com que a sua argumentação fique muito mais forte. E assim a pessoa passa a confiar muito mais nas informações que você está colocando na sua cópia. E assim ela fica mais aberta à oferta que você vai fazer. Se a pessoa começa a duvidar de todos os argumentos, de todas as afirmações, ela começa a duvidar de você. Então sempre coloque provas. Sempre, como diz a frase, né? Você mata a cobra e mostra o pau. Então assim você consegue ser mais persuasivo. Um forte abraço, então, e até a próxima dica. Dica número 5. Mostre que o seu cliente não é cobaia. O que significa isso? Muitas vezes a gente conhece um produto novo, um creme, alguma maquiagem, ou então algo para o rosto, né? Um sabonete, alguma coisa assim. E lá tem várias coisas legais, falando que esse produto é feito dessa forma, vai te ajudar dessa maneira, vai mudar a sua vida. E você realmente fica interessado. Mas aí vem sempre aquela dúvida, né? Será que mais gente já usou? Será que mais gente testou? Será que eu vou ser a cobaia desse produto? Será que eu vou ser o único tonto que vai comprar isso aqui? A gente sempre pensa nisso, principalmente quando não é algo famoso, quando é algo mais desconhecido, um produto da China, da Shopee, não é verdade? Então sempre mostre que seu cliente não é cobaia. Coloque prova social. Coloque testemunhos, depoimentos, vídeos de pessoas utilizando, fotos de pessoas com o seu produto. se você puder contratar algum influencer, algum famoso, para trazer um pouco mais de renome lá para a sua oferta. Tudo isso vai estar colaborando para que a pessoa não se sinta uma cobaia. Ela fala, ah, não, tem gente usando, eu vou usar também. Assim fica muito mais tranquila a relação sua com o seu cliente e a sua conversão vai aumentar. Fechou? Forte abraço, então. E até a próxima dica. Dica número seis. Crie reciprocidade. Reciprocidade nada mais é do que você criar aquele senso de estou devendo algo para a pessoa. Esse é o termo mais correto, vamos dizer assim, mais popularzão. Porque pensa comigo, quando uma pessoa te faz um favor, você não sente que você está em débito com a pessoa? Fala, puta, a pessoa me ajudou nisso. Quando ela precisar de ajuda, eu também vou ajudá-la. Isso se chama reciprocidade. Ou então, se você ajudou alguém de uma maneira muito boa e a pessoa pensa, caraca, ele me ajudou muito. Quando eu puder, eu vou retribuir. Isso é reciprocidade. E essa reciprocidade, ela é fundamental para as relações humanas. Para que a nossa balança, ela fique equilibrada. Tanto que quando uma pessoa não age com reciprocidade, a gente sente que foi feito de tonto, a gente sente que foi usado. Não é verdade? Porque criou-se uma convenção social de que reciprocidade é fundamental para ter relações mais estáveis. E como você pode usar isso no copywriting nas vendas? Sempre entregue valor para as pessoas, entregue conteúdo de qualidade, ajude as pessoas, seja solícito. Participe da vida delas, não apenas como um vendedor ou como alguém querendo ganhar dinheiro, mas como uma figura realmente representativa. Porque dessa forma, quando ela perceber que você é realmente alguém que está ajudando, ela vai querer comprar alguma coisa de você, ela vai querer estar contigo, ela não vai preferir acompanhar o concorrente, ela vai preferir acompanhar você, porque ela tem ali um senso de reciprocidade por tudo que você fez por ela. Tá bom? Então é isso, bora trabalhar a reciprocidade, um forte abraço e até o próximo vídeo. Dica número 7, crie um produto imperfeito. O que significa? Essa é uma coisa muito interessante. Sempre que a gente está querendo vender alguma coisa nossa, um serviço, um produto, a gente fala mil e uma maravilhas, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo, faz isso, faz aquilo. A gente cria uma coisa que é perfeita, só que não existe nada perfeito. Então sempre o cliente vai com aquela pulga atrás na orelha. O que será que ele está escondendo de mim? Qual será que é o problema que ele não está me falando? Porque isso está bom demais para ser verdade. Então quando você coloca alguma imperfeição no seu produto, mas uma imperfeição que não atrapalha na venda, você consegue gerar até mais conversões. Por exemplo, vamos supor que você tem um curso. Aí nesse curso você fala assim, olha, mas esse curso ele não é para todo mundo. Esse curso eu não falo básico, eu só falo do intermediário para avançado, para as pessoas que realmente já tem uma base e querem desenvolver mais conteúdo sobre esse assunto. Então você já mostrou para o Carol, isso aqui não tem o conteúdo básico, ele não é a coisa mais completa que existe. Ou então você traz algum outro tipo de informação relacionada ao seu produto. Por exemplo, você não vai ganhar dinheiro rápido. Me desculpa, mas se você esperava que com esse produto você ia sair ganhando 10 mil reais na próxima semana, você não vai. O que você vai é começar a construir um negócio que pode te dar 2 mil, 3 mil reais no próximo mês. E se isso está bom para você, porque aí sim com os meses você vai chegar em 10 mil, então vamos juntos. Mas se você quer uma fórmula mágica para ganhar 10 mil reais semana que vem, você não vai ganhar. Entendeu? Então eu trouxe uma imperfeição que não atrapalhou o produto. Eu fui sincero, eu fui honesto, eu joguei limpo. E isso faz com que as pessoas passem a confiar mais em você. E assim você vai conseguir fazer sua cópia e ter mais conversão. Bom, é isso. Eu te espero na próxima dica. Um forte abraço e até lá. Dica número 8. Não fique refém dos gatilhos mentais. Quando a gente começa a aprender sobre cópia, a gente vai estudar sobre, o primeiro contato que a gente costuma até é com gatilho mental. Gatilho mental aqui, gatilho mental ali. E realmente é um conteúdo muito interessante. Se você ler as armas da persuasão do Robert Cialdini, você percebeu quantos gatilhos mentais são fortes e poderosos para a persuasão. Mas eles não são tudo. Uma cópia, ela requer muito mais que só gatilhos mentais. Gatilhos mentais não sustentam uma argumentação, uma argumentação caprichada, aquela que consegue convencer até os mais teimosos. Você precisa colocar outros atributos, você precisa colocar mais técnicas. Storytelling, por exemplo, que a gente vai falar nas próximas dicas. Então, os gatilhos mentais são parte importante de todo o maquinário ali, de toda a engrenagem. Mas ela não é por si só copyright. Então, não fique refém dos gatilhos. Entenda que eles são importantes, mas não crie aquela necessidade de incluir todos os gatilhos mentais no seu vídeo, todos os gatilhos mentais na sua cópia, na sua carta de vendas. Tem que saber usar na hora certa, no momento certo e quando for conveniente. Nem sempre você vai usar todos. Às vezes, vamos usar um só, dois, três. Depende muito. Então, é importante que ele seja mais uma ferramenta dentro da sua caixa de ferramentas do copywriting. Tá bom? Então, é isso. Te espero na próxima dica. Até lá. Tchau, tchau. Dica número nove. Storytelling da sua marca. Muito se fala sobre storytelling, contar histórias, né? E, realmente, a gente vê a questão da jornada de herói. Tudo isso é importante. Mas, quando você conta a história da sua marca, você tá dando um pouco mais de coração pra um CNPJ. Então, perceba hoje como a gente tem uma pluralidade muito grande de marcas e o que diferencia uma da outra. Muitas vezes, algum mecanismo único, um detalhezinho, o preço, uma é mais cara, outra é mais barata. Mas, o que realmente faz a diferença é a história. Porque, quando a história conecta, você se torna muito mais... muito mais feliz estando com aquela marca. Você acaba vendo que aquela marca te completa. Um exemplo de uma empresa que usa muito bem storytelling é a Apple. A Apple, com toda a sua criação, os dois estivem na garagem e toda aquela coisa de lançar o MacBook e tal, isso engaja. Por quê? Porque mostra que eles foram disruptivos, mostra uma história bonita. e depois eles inventaram o iPhone, depois eles quebraram barreiras, tiveram momentos marcantes na história publicitária, inovaram com a questão da música, mudaram a indústria da música. E você quer estar junto de quem é disruptiva. A Apple, ela traz muito isso, né? Ela traz esse lado do empreendedorismo, esse lado da criatividade. Então, a história faz toda a diferença. Crie uma história pra sua marca. Divulgue mais essa história. Olha, faça com que as pessoas, elas se empatizem com tudo que sua marca passou pra chegar até o momento atual. E aí sim, você vai conseguir, então, ter muito mais clientes que não vão estar com você por preço. Muitas vezes, nem tanto pelo produto em si. Vai gostar do seu produto, obviamente, mas é o que o produto representa pra ela que vai acabar fazendo a diferença. É o que a marca que ela tá usando representa pra ela. E aí você vai ter ganho um cliente pra uma longa data. Um forte abraço e até a próxima dica. Dica número 10. Outro tipo de storytelling é também para o seu produto. Você pode criar storytelling pra marca como um todo, né? Tudo que ela passou, tudo que ela desenvolveu, tudo que ela cresceu. Mas também pode criar storytelling pro produto. Como que aquele produto surgiu? Como que aquele produto mudou a forma como a vida das pessoas é? Como aquele produto conseguiu quebrar barreiras e ser diferente? Então, você também criar uma história bonita pra criação do seu produto, desenvolvimento do produto, etc. Faz com que o seu produto em si ganhe um brilho a mais. Tem um exemplo muito legal que é um livro que conta a história da Pixar até lançar o Toy Story. Então, vamos pegar o Toy Story como um produto. O Toy Story ali é um produto dentro da empresa que faz os desenhos. Então, nesse livro você começa a entender toda a história pra chegar até o Toy Story. Então, pra quem é do mundo audiovisual, pra quem é do mundo do cinema, da arte, o Toy Story ele ganha muito mais uma figura de disrupção, de inovação, do que simplesmente ser um desenho legal, engraçadinho. Percebe? Então, ele deixa de ser somente um produto bom, passa um produto bom com uma história marcante. E aí você consegue um combo perfeito pra ser mais persuasivo. É isso, então. A gente se vê na nossa próxima dica pra falar de mais Storytelling. Até lá. Dica número 11. Storytelling dos seus clientes. A gente entra muito na questão da prova social. Quem inovou isso no Brasil foi o Érico Rocha. O Érico Rocha começou a trazer mais depoimentos e mais histórias de clientes dele que foram transformados pela fórmula de lançamento. Quando ele passou a introduzir o Storytelling dentro da venda do fórmula de lançamento, ele chegou a um outro nível de vendas. Pode perceber, pode pesquisar no canal dele. Você vai ver lá que ele fez entrevistas, fez um negócio cinematográfico muito louco, contando a história da pessoa antes do fórmula de lançamento, durante o fórmula de lançamento e a vida que ela conseguiu depois do fórmula de lançamento. Então, ele mostrou toda a transformação do seu cliente que usou o seu produto de uma forma emocional. E aí, quem assiste e fala Caraca, eu também quero essa transformação. Eu também quero ser esse cliente bem-sucedido. E assim, as vendas aumentaram. Então, você também pode fazer histórias dos seus clientes. Dos clientes que venceram barreiras, dos clientes que atingiram os objetivos que o seu produto ajuda. Beleza? Então, é isso. Bora colocar em prática, falar aí com a galera e ver quem ajuda você. Forte abraço e até o próximo vídeo. Dica número 12. Outra maneira de você usar histórias para gerar mais vendas é você contando histórias de coisas que você não pode falar diretamente para o seu cliente. Como assim, Victor? Vamos supor que você está lidando com pessoas que tenham problemas de diabetes, sejam sedentárias, com pressão alta, etc. Você não pode chegar para ele e falar assim se você não cuidar da sua diabetes, da sua pressão alta, você pode infartar, ter AVC, pode ficar cego, pode morrer. Acaba ficando muito pesado e acaba ficando um pouco exagerado. A pessoa, às vezes, não vai levar isso na boa, tá? Agora, se você conta a história de alguém que teve diabetes, ficou cego e morreu, que por conta da pressão alta descontrolada acabou tendo um AVC e você conta histórias de outras pessoas, histórias de acontecimentos de famosos, histórias do mundo, com a frase central que você quer que o seu cliente entenda, você vai estar conseguindo mostrar para ele a mensagem que é relevante. Nesse caso, olha, você pode morrer se você não cuidar. E, ao mesmo tempo, você não vai estar falando isso de uma maneira direta. Então, você vai estar entregando o que você precisa de uma forma muito mais branda, de uma forma muito mais aceitável. E isso vai tocar a pessoa, porque histórias tocam. Ele vai falar, putz, olha esse caso do cara de 50 anos que tem a minha idade, que morreu e deixou a família em apuros porque ele não cuidava da dieta e não fazia exercício. Ele vai se identificar com a história. Você não vai precisar falar que é o caso dele. Ele vai se identificar automaticamente e isso já vai emocionar. E aí você vai conseguir, assim, persuadi-lo sem falar diretamente com a pessoa, usando histórias. Beleza? Então, essa é a dica número 12. Bora para o próximo. Um forte abraço e até lá. Dica número 13. Você conhece o conceito de pequenas vitórias? Ele é muito interessante porque sempre que a gente está querendo vender, a gente quer prometer mundos e fundos. Então, a gente quer transformar a vida da pessoa, fazer a pessoa de 150 quilos ficar com um tanquinho. A gente quer que a pessoa pobre fique milionária. A gente quer transformar isso na vida das pessoas. E muitas vezes a gente sabe como fazer isso. Você é um bom nutricionista, você é um bom coach, você entende muito de finanças. Às vezes você sabe o caminho que precisa perseguir, precisa correr. Porém, é difícil às vezes da pessoa enxergar toda essa transformação a longo prazo. E quando você tenta vender isso também, pode acabar se parecendo muito irreal, muito exagerado. Então, uma forma de você testar as suas vendas, testar a sua abordagem, é você vender as pequenas vitórias. Uma pessoa, por exemplo, de 150 quilos, se ela perder os primeiros 10 quilos, ela vai ficar feliz demais. Uma felicidade gigantesca. Ou então, a pessoa que está pobre, se ela conseguir dobrar o salário dela, por exemplo, fazendo alguma coisa que você sabe fazer, ela já vai ficar feliz pra caramba. Entende? Então, às vezes, você não precisa resolver um problema gigantesco, enorme, um problema mega complexo. Se você quer ganhar o seu cliente, faça primeiro com que ele tenha uma pequena vitória. Essa pequena vitória, ela vai trazer uma descarga de prazer, vai também te dar mais autoridade, ela vai confiar mais em você. Então, quando você falar pra ela assim, olha, eu fiz você dobrar o seu salário, agora a gente vai fazer você chegar em 50 mil por mês. A pessoa, ela pode até falar, nossa, não acredito, mas ela vai ter aquela lembrança de que você já cumpriu o que você prometeu. Então, ela vai falar, bora, tamo junto, vamos nessa. Então, a pequena vitória, ela serve pra te dar muito mais autoridade, a pessoa confiar em você, essa credibilidade se reverter em novas vendas futuras, tá bom? Então, esse é um conceito muito usado também em funil de vendas. Porque no funil de vendas, você pode, por exemplo, entregar uma pequena vitória pra pessoa por R$9,90. É um valor irrisório, mas ela percebendo que conseguiu o que ela queria, ela não vai se importar em pagar mil reais depois, porque ela percebeu que você entrega, que você resolve o problema, que você cumpre o que você tá falando. Beleza? Então, a mente humana, aí, a gente precisa até estar com carinho, com cuidado, sem grandes exageros, e sempre dentro do que a pessoa consegue imaginar pra vida dela. Um forte abraço, então, e até a próxima dica. Tchau, tchau. Dica número 14. Estratégia do C, então. Como que funciona isso? Você, quando tá planejando a sua copy, quando você estiver lá sentado pra escrever, antes de você escrever o texto fluido mesmo, escreva o C, então, algumas vezes, pra você entender o direcionamento que você vai dar pra sua copy. Como que funciona? É o seguinte, se você seguir a minha dieta todos os dias, então, você vai perder 15 quilos. se você gravar vídeos todos os dias pro seu canal do YouTube, então, você estará no caminho para ter 100 mil inscritos dentro de X tempo. Ou seja, você, se a pessoa fizer o que você tá propondo, ela vai ter o resultado que ela tá buscando. E isso não é legal de você colocar na copy, assim, tão mecanicamente. Mas se você tiver isso em mente, durante a copy, você consegue deixar de maneira muito mais fluida, muito mais natural, muito mais abstrada. Então, você pode estar colocando assim, e o grande segredo pra você conseguir atingir os 100 mil inscritos, não é você acertar vídeos que tenham um milhão, dois milhões de visualizações. Porque isso é muito difícil. O que você precisa mesmo é produzir bastante conteúdo. Dessa forma, se você publicar um vídeo novo todo dia, você acaba, dentro de um ano, tendo 350 vídeos, no segundo ano, você vai ter 700 vídeos. E pode ter certeza que algum desses vídeos vai explodir e vai te dar um grande número de inscritos. Entendeu? Então, eu falei o mesmo 100 então, se você postar vídeos todo dia, então você terá 100 mil inscritos, mas eu não escrevi dessa forma tão mecânica. Eu escrevi de uma maneira muito mais natural, muito mais abstrata, parecendo de fato uma conversa. Então, esse 100 então, ele vai te dar esse direcionamento das informações que você tem que entregar na sua copy pra pessoa perceber que se ela fizer isso, ela vai ter aquilo. Se ela comprar o seu produto, ela vai ter o resultado que ela tá esperando. Tá bom? É isso então, até a próxima dica, um forte abraço. Tchau, tchau. Dica número 15. Qual é o propósito de uma sentença? É sempre levar a pessoa para outra sentença. Esse é o objetivo de uma copy. A escrita, o seu planejamento tem que ser sempre feito pra que a pessoa queira ler uma frase atrás da outra, um capítulo atrás do outro, um parágrafo atrás do outro, de maneira viciante. Então, por isso que a gente utiliza tantos recursos, às vezes de antecipação, abertura de loop, promessa no início para segurar a pessoa para o fim do texto, interação, algum tipo de, sabe, bônus que você vai entregar, algum segredo que você vai revelar, curiosidade. Por quê? A pessoa tem que manter-se dentro do caminho até chegar o momento de ela estar pronta para a oferta. A pessoa precisa passar por esses pontos para conseguir entender a sua oferta e assim ela comprar. Se você já chega ofertando o seu produto, às vezes você não pega a pessoa no estágio de consciência certo. Você não pega a pessoa no momento mais propício para estar ofertando. Então, você precisa provar antes que o seu produto é bom, você precisa mostrar que outras pessoas já usaram, você precisa prometer e mostrar que você pode cumprir com a sua promessa. Então, você tem que passar toda uma jornada com esse cara antes de ofertar. E você só vai passar essa jornada com ele se o cara estiver lendo uma sentença atrás da outra. então, a gente vai vir até mais para frente nessas dicas que quando você for revisar, você tem que ficar sempre de olho. Essa frase, esse parágrafo, ele matou o texto ou não? Ele dá uma certa continuidade, ele dá uma vontade de continuar lendo. Porque se a pessoa não tiver vontade de continuar a leitura, ela não vai chegar na sua oferta. Então, tem que caprichar nisso aí, tá bom? Um abraço então e até a próxima dica. Dica número 16. E na última dica, nós falamos sobre o propósito de uma sentença que é levar a pessoa para a próxima sentença. E uma das técnicas que existe para fazer isso é você tirar o leitor do piloto automático. Então, quando você está explicando um assunto, a gente tem a tendência de se estender demais, de querer explicar os pormenores, os detalhes. E às vezes, uma coisa vai ficando meio cansativa e a pessoa cansa e tchau. Então, quando a pessoa entra nesse piloto automático de, eu já sei o que ele vai falar, ele vai continuar a explicação, é isso, é aquilo, a pessoa não se empolga, ela tende a não continuar. Logo, uma das técnicas é você criar essa quebra de padrão, é você comparar alguma coisa absurda, você fazer uma promessa muito boa, assim, que foge da realidade, é você mostrar que alguém estava mentindo o tempo todo, então mostrar que algo que a gente tem como certo é uma farsa e você provar isso, ou então, é você colocar uns depoimentos de pessoas falando que atingiram um certo objetivo que vai te deixar curioso para você querer continuar lendo, então, ao longo da sua copy, você precisa tirar o leitor do piloto automático, você precisa sempre colocar alguma, alguma coisa nova, alguma informação nova, algo que seja interessante, que seja empolgante, para que ele, para que ele queira continuar lendo e assim não fique cansado. Então, por isso que a gente fala, não existe copy longa, eu já vi copies gigantescas, de muitas páginas, muitas e muitas, milhares e milhares de palavras que ainda assim eram interessantíssimas, porque elas pareciam uma série da Netflix, você quer saber o que vai acontecer depois, você quer saber qual é a próxima dica, você quer saber o que aconteceu, qual que é a mentira, e aí o negócio começa a fazer sentido para você, você fica com mais curiosidade de saber o que acontece nos próximos parágrafos, então, uma copy boa é aquela que é empolgante, que tira o leitor do seu piloto automático. Fechou? É isso, então, bora para a próxima dica, forte abraço e até lá. Dica número 17, estresse os seus diferenciais, em inglês eles chamam de stress, né? Então, o que é isso? É você justamente falar tanto dos seus diferenciais, falar daquilo que te faz melhor, ou não melhor, mas que te faça diferente do seu concorrente, de forma que a pessoa, ela tem aquilo dentro da cabeça dela de uma forma enraizada, e ela sempre se lembra de você por isso. Então, se você tem algum diferencial, se você faz melhor, se você faz mais rápido, ou se você faz com uma cor diferente, se você faz um tamanho diferente, o que quer que seja, você precisa repetir isso de todas as formas sempre que possível. Eu gosto muito de dar exemplo do turismo, tá? Porque se você for pensar numa cidade que tem tudo grande, né? Em São Paulo a gente conhece, talvez você não conheça, mas em São Paulo o primeiro nome que vem à mente é Itu. Então, tamanho de Itu é tudo grande, e as lojas vendem coisas grandes que é pra lembrar, pra se tornar um souvenir, né? Que você leva pras pessoas quando você volta de viagem. A cidade já tem uns troços enormes, assim, pra fazer jus ao apelido que ela recebeu. Então, ela bate nesse diferencial dela com uma cidade com coisas exageradamente grandes. E aí, é isso. Então, você lembra. Outro lugar, quando você vai pensar num lugar romântico, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Vem Gramado. Por quê? Porque eles estressam tanto esse diferencial decoração, é restaurante, é a forma como vendem, é o marketing, é tudo, que você pensa num lugar romântico, num frio legal pra você estar com a pessoa que você ama, você pensa em Gramado. Não que não existam outros lugares, em São Paulo, por exemplo, a gente tem Campos do Jordão, no interior, que também trabalha muito esse lado. O ponto é, você sempre lembra daquilo pelo diferencial que apresenta. Então, foque muito nisso. O que o seu produto tem que os outros não têm? Ou o que ele tem que ele pode ser lembrado por aquilo? Porque, às vezes, é um diferencial que nem é tão relevante. Por exemplo, tem uma carta de vendas que eu analisei aqui no canal de um posto de gasolina que queria fazer o ar de encher pneu na cor rosa. Então, eles batiam nessa tecla de que a gente é o único posto de gasolina que tem ar rosa pros seus pneus. E o ar rosa, a única diferença dele era a cor. Só que, ainda assim, era um diferencial. Eles repetiram tanto isso que o posto se tornou lembrado pelo ar rosa. E aí, você passa na avenida, você olha o posto e você fala, ah, o posto do ar rosa. Vou parar lá. Então, a publicidade, ela é muito interessante, né? E você pode trabalhar isso com a sua copy. Sempre na carta de vendas, repetir aquilo que você quer que as pessoas lembrem. Repetir o que você quer que seja memorizado. Estresse ao máximo que aí você vai conseguir se destacar muito mais facilmente e isso vai reverter em mais vendas pra você. Um forte abraço, então, e a gente se vê na próxima dica. Dica número 18. Uma estrutura legal pra você anotar aí. Por que X você ganha Y? Então, por que nós temos isso aqui, você tem esse benefício, você ganha isso. Então, por que o nosso produto tem cristais de vitamina C, você consegue, assim, uma pele muito mais limpa e saudável? Porque nós temos mais gás na nossa composição, você tem um refrigerante muito mais saboroso, então, você aqui mostra o diferencial que você tem ou então aquilo que você é que você tem de melhor e o como isso vai, como que isso vai impactar a vida da pessoa? Porque nem sempre isso é claro. Por exemplo, vamos falar de cabelo, né? Eu não manjo muito de cabelo, de produto químico pra cabelo, essas coisas. Mas aí, às vezes, eu vejo algumas embalagens, né? E, por exemplo, a Clear tem aquele, acho que é Bio Boost, alguma coisa assim. Então, por conta do Bio Boost, você ganha um cabelo sem caspas. Aí tem o outro, por que a gente não tem parabeno, você também tem um cabelo mais saudável, né? Por que o nosso tem isso? Então, você vê que todos esses produtos, eles tentam se destacar de alguma forma. E se você não faz isso, você tá ficando pra trás. Então, pense nessa estrutura. Por que? O que você tem, o seu cliente vai ganhar algum benefício. Assim, o seu diferencial vai se tornar muito mais claro de como vai impactar a vida do seu cliente. Porque, às vezes, ele vai olhar aquilo tipo, não tem parabeno. Eu não sei o que diabos é parabeno, entende? Agora, se na COP fala, olha, como a gente não tem isso, você vai ter esse benefício, porque essa, essa substância, ela faz mal pro cabelo. Aí eu, ah, entendi. Então, por conta disso, eu vou ter isso. Mas, quando a pessoa não sabe, você precisa deixar claro. Então, é aquela primeira dica que eu dei na nossa série. Sem falar como se você estivesse comunicando a uma criança. Então, você sempre presume que aquela criança, ela não sabe a informação. Logo, você explica o mais mastigado possível. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Dica 19. Faça teste AB infinito. É isso mesmo. Porque COP, a gente estuda um monte de técnica, um monte de estratégia, um monte de coisa comprovada pela psicologia, pela ciência. De fato, é realmente coisa com embasamento. Mas, ainda assim, nada é 100% garantido. Não é matemático. Ah, eu vou falar isso aqui, o meu cliente vai comprar. Não existe, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada mente funciona de um jeito. A roupa que você está vestindo vai influenciar. A autoridade que você tem vai influenciar. Então, as palavras, elas, às vezes, se eu falar a mesma coisa do que o Flávio Augusto, os resultados vão ser completamente diferentes, porque são pessoas diferentes falando. E o Flávio Augusto, ele tem muito mais fama que eu. Então, se ele falar algo, as pessoas vão confiar muito mais do que confiam em mim, porque ele é mais popular. Entende? Então, é importante que você faça muito teste A-B nas suas cópias, porque você sempre vai conseguir melhorar alguma coisa. Você pode fazer teste A-B da Headline, teste A-B do texto do botão, teste A-B da sua lead, da sua introdução do texto, teste A-B da sua oferta, teste A-B dos bônus que você coloca na sua oferta, teste A-B dos nomes dos módulos do curso que você está vendendo, teste A-B do anúncio que faz a pessoa chegar na página de venda sua, teste A-B do texto que ela recebe para vender um upsell, tudo pode virar teste A-B quando a gente fala de copy. E se você melhora 10% aqui, 10% ali, 5% aqui, 20% ali, quando você percebe, você teve um aumento significativo no seu faturamento. Então, teste A-B, quando a gente fala em copyright, não pode parar. Sempre tem que continuar existindo, porque sempre tem uma forma de melhorar. E a gente nunca sabe 100% qual é o vencedor. A gente só vai descobrir realmente colocando em jogo. Ok? Então, teste sempre. Dica final, use o Google Optimize, uma ferramenta do Google gratuita que você consegue fazer testes em sites muito facilmente. Ele mesmo já divide o número de acessos. Então, 50 pessoas vai para esse site, 50 pessoas vai para essa página aqui com esse texto diferente. Google Optimize, procura aí que você vai curtir. Um forte abraço, então, e até a próxima dica. Dica número 20, o que são ângulos? Ângulos são importantíssimos durante o processo de escrever uma copy, porque a gente aprende que temos que falar para todo mundo, temos que vender e cobrir todas as dúvidas, cobrir todos os obstáculos, falar de todos os sonhos, de tudo de bom que o nosso produto faz. Só que se a gente for colocar na ponta do lápis, fica gigantesco. E a gente perde especificidade. E quando a gente angula, a gente ganha justamente isso, essa especificidade. Por quê? Vamos pensar turismo. Então, eu quero vender um pacote de viagem para Paris. Então, o que eu vou falar? Ah, eu vou falar de Torre Efe, eu vou falar disso, eu vou falar da comida, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo, daquilo, outro, e eu vou ficar maluco e vou deixar o cliente maluco. Agora, se eu pego um ângulo, um ângulo do turismo de culinária, eu vou fazer uma copy só focada em comida, só focada nos melhores restaurantes, guia Michelin, focada nisso, aquilo, os lugares que você pode comer, onde você pode ir sozinho, onde você pode ir acompanhado, os bares, entendeu? Eu vou conseguir aprofundar muito mais no ângulo da alimentação. Se o objetivo for arte, eu vou conseguir aprofundar muito mais no ângulo da arte. Assim, eu vou ser muito mais persuasivo, porque a copy, ela precisa disso. Você não consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Quando você está fazendo uma copy, você tem que definir muito bem o seu público-alvo. Então, o ângulo, ele vai fazer esse trabalho. Você vai conseguir falar direcionadamente para cada pessoa que está buscando algo específico. E aí, entra muito no marketing. Então, uma forma, por exemplo, você pode perguntar para o seu cliente, ah, por que você quer ir para Paris? Aí, ele vai falar, ah, porque eu gosto muito de arte e lá, eu berço. Aí, você joga o quê? Um panfleto, você manda a pessoa para uma página com uma carta de vendas falando só da parte artística. Você vai falar, não, é que eu amo comer e eu sei que a culinária francesa é incrível. Você joga a pessoa para a copy que você escreveu sobre a culinária. Ah, é um casal de velhinhos que quer ter um encontro romântico? Você joga para uma página onde fala de como velhinhos, casais, podem aproveitar. Ah, não, é um jovem mochilão. Você joga para uma página, com uma copy, para jovem de mochilão. Entende? Então, quando você consegue trabalhar com ângulos específicos, você consegue, assim, falar a língua da pessoa, o que ela está buscando, eliminar as objeções que aquela pessoa tem. E assim, você consegue também vender muito mais. Tá bom? Então, sempre que possível, sempre que possível, angulhe a sua copy. Fale de ângulos diferentes de uma copy explicando um assunto, um tema por vez, para não transformar aquilo numa salada de fruta, fica uma copy ou gigantesca, ou uma copy muito curta e muito rasa, que é pior ainda, porque você não fala nada, a pessoa lê, e no fim das contas, aquilo não impacta ela. E copy é isso, é você impactar a pessoa emocionalmente. Tá bom? Então, é isso, qualquer dúvida, só falar, bora para a próxima dica. Até lá, tchau, tchau. Dica número 21. Qual que é a diferença entre preço baixo e barganha? Isso é importantíssimo. Muita gente fala assim, ah, eu não posso vender meu produto barato, porque vai desvalorizar, as pessoas vão achar que não é tão bom, eu não posso, né, ficar abaixo do meu concorrente, que aí vai parecer que a qualidade é menor. E eu entendo, faz muito sentido isso. Porém, as pessoas realmente, elas não gostam de preço baixo, porque passa essa informação negativa, essa imagem não muito positiva. Mas, todo mundo gosta de barganha. Barganha de frente de preço baixo. Barganha é quando a pessoa, ela vê que o negócio poderia custar mais, e ela está pagando menos. seja uma promoção, seja alguma ação específica, ou então algum sorteio. Esse tipo de coisa protege o valor do seu produto, porque a pessoa sabe que ele custa mais caro, e ele só está comprando numa oportunidade muito boa. Diferente de quando o produto é realmente barato, e sempre é barato. Por exemplo, se você chega na concessionária, e você vê um carro que normalmente custa 80 mil por 60, você vai falar assim, caramba, meu, aí o cara vai dar alguma explicação. Ah, ele está a esse preço porque o dono quer vender rápido, está precisando da grana. Entendeu? Você conseguiu uma barganha, não um produto de qualidade mais baixa. Você está se dando bem, né? Essa é a palavra certa. É um produto que é 80, você deu sorte de estar no dia certo, no lugar certo, e pegar o produto por 60. Então, sempre que você quiser colocar um preço mais baixo para o seu produto, pense em como que você pode transformar isso em barganha. Como que eu posso explicar para a pessoa que o produto, na verdade, não é esse preço, mas que ela está pegando por esse preço porque é aniversário da empresa, porque é aniversário do fundador, porque é a última unidade, ou então porque alguém está financiando a outra parte, uma instituição, uma bolsa de estudos. Então, você pode estar também distribuindo bolsas. Preencha esse formulário, se você for elegível, a gente dá uma bolsa de estudos. Entendeu? Então, a pessoa vai estar pegando uma barganha e não pegando um produto de preço baixo, um produto barato, porque é de uma qualidade inferior. Ok? E tudo isso a gente pode trabalhar com as palavras dentro da cópia. Um forte abraço e até a próxima dica. Dica número 22. Como vencer o obstáculo não preciso? Então, sempre que alguém está vendo o seu produto, às vezes surge na cabeça assim, ah, eu não preciso disso daí, não, não tem necessidade. Você precisa entender o motivo por trás dela dizer que ela não precisa. Às vezes, ela não sabe que ela precisa ou, às vezes, ela não entende como o seu produto vai transformar a vida dela. Então, você precisa identificar qual desses pontos que é. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que se alimenta mal. E você tem um produto para a pessoa melhorar a diabetes, tal. Beleza? Mas ela não sabe que ela tem diabetes. Então, ela fala, ela não precisou disso. Por quê? Porque ela não sabe, ela não fez exame, ela não tem noção de que o sedentarismo dela levou a ter diabetes. Então, você precisa ali, às vezes, ou esperar ela descobrir que ela tem diabetes ou então, de alguma forma, instruir essa pessoa a testar. Aí, ela testando, ela vai ver que ela precisa. E outra forma é, beleza, ela sabe que ela tem o problema, mas ela não enxerga como que você pode ajudar, porque ela já faz outros tratamentos, ela já toma algumas outras coisas, ela simplesmente não vê motivo para você, para comprar o seu produto. e aí você precisa ser muito mais claro, você precisa reorganizar a sua copy para ela conseguir enxergar o valor que você está entregando para ela. Esse segundo caso é muito mais fácil, é mais uma questão de comunicação mesmo e você vê onde que você está errando ali na sua argumentação. Tá bom? Então, vence esse obstáculo não precisa e você vai conseguir vender mais. Um abraço, então, e até o próximo vídeo. Dica número 23. Como acabar com o obstáculo não tenho dinheiro? Esse é um obstáculo clássico e ele é um dos mais mentirosos que existe, porque a maioria das vezes a pessoa tem dinheiro, ela só não vê aquilo como prioridade. Pode perceber. vamos supor que a pessoa ali teve algum problema de saúde e ela precisa comprar um antibiótico que custa R$150,00. Ela não vai ter que comprar esse antibiótico que custa R$150,00? Ela vai ter que comprar. Então, ela vai arrumar dinheiro para comprar. Ela vai usar o cartão de crédito? Ela vai pegar da poupancinha dela? Ela tem o dinheiro, entende? Ela vai comprar o remédio porque ela precisa, porque ela vê aquilo como prioridade. Ah, pode ser que ela não veja o seu produto como prioridade. Então, esse acaba sendo um problema mais clássico. Ela vai falar, ah, eu não tenho dinheiro. Ah, realmente não está sobrando dinheiro, eu não vou comprar isso agora. Ok, como que você pode se tornar prioridade na vida da pessoa? Como que ela pode enxergar que ela precisa daquilo e que ela tem que, às vezes, usar um pouco do limite do cartão? Ou então, ela tem que usar um dinheiro que ela deixou guardado ali porque aquilo realmente vai ajudá-la de alguma forma? Então, aí vem o seu trabalho com o copy, justamente de você reverter isso e mostrar à pessoa, olha, você tem dinheiro, né? Mas, agora, isso aqui é a sua prioridade por conta disso, disso, daquilo. Não com essas palavras, mas dando a entender isso. É até a pessoa perceber, putz, realmente, compensa o esforço, compensa o pouco o risco, eu vou deixar de pedir pizza no fim de semana, mas eu sei que esse curso vai me ajudar a investir melhor o meu dinheiro. Então, eu enxergo agora o valor disso. Então, é realmente a questão de você trabalhar a sua argumentação e driblar esse obstáculo que na maioria das vezes não é um obstáculo verdadeiro. Ele apenas maquia a questão da pessoa não ver você e o seu produto como prioridade. Um abraço, então, e até a próxima dica. Dica número 24. Eliminando o obstáculo, não tenho pressa. Esse também é um obstáculo clássico. A pessoa sabe que ela precisa, ela tem dinheiro para comprar, mas ela fala, eu não tenho pressa. Eu, nesse momento, estou assim com o tênis. Eu quero comprar tênis novos, eu tenho dinheiro para comprar o tênis novo, mas, ao mesmo tempo, eu falo, eu não tenho pressa, para quê? Eu quase não saio. Quando eu saio, eu uso os tênis velhos que eu tenho. Então, acaba que eu vou deixando o produto de lado. Como que você pode eliminar esse obstáculo, não tenho pressa? Aí, você pode criar promoção por tempo limitado, você pode criar algum tipo de cupom para a pessoa usar até a data X. Por quê? Você está colocando uma urgência ali. Ou então, escassez. Olha, você não tem pressa, beleza, mas vai acabar e você não vai conseguir comprar mesmo. Então, a pessoa agora tem pressa para comprar. Essa maioria das vezes são as formas mais fáceis de você estar lidando com esse obstáculo. porque assim você coloca uma pressãozinha extra para a pessoa para ela tomar uma atitude naquele momento e não deixar para o futuro. Tá bom? É isso então. Bora colocar em prática. Um abraço e até a próxima dica. Dica número 25. Destruindo com obstáculo, não confio. Por fim, esse é o quarto obstáculo aqui nosso nas dicas e é também bem comum. A pessoa fala assim, beleza, eu sei que eu preciso do produto, eu tenho dinheiro para comprar, eu preciso comprar agora, mas eu não confio em você. Então, vamos pegar um curso de inglês. Eu preciso aprender inglês, eu tenho dinheiro para pagar uma escola de inglês, eu tenho pressa para aprender inglês porque é importante para a minha carreira, mas eu não confio que você e a sua escola vai conseguir me fazer aprender inglês. Então, aí você tem que trabalhar o quê? Prova social, mostrar que outras pessoas obtiveram o resultado que o cliente quer atingir para passar a confiar em você. você pode mostrar certificações, ganhar mais autoridade. Então, os dois pontos principais aqui é autoridade e prova social. Autoridade para a pessoa confiar em você, confiar em tudo que você construiu e prova social para a pessoa ver que existem pessoas que conquistaram aquilo que ela quer por meio do seu produto ou do seu serviço. Quando você conseguir unir a autoridade com a prova social, a tendência é que ela passe a confiar em você. Além disso, um jeito um pouco mais demorado, mas muito funcional é criar reciprocidade. Então, beleza, você não confia em mim? Olha, eu vou te ajudar a falar inglês as primeiras palavras, tá bom? De graça. Aí você vai lá, ajuda a pessoa a falar as primeiras palavras dela de graça, seja com um mini curso gravado, então com uma aula de duas horas, enfim, você cria um produto, uma, uma, alguma coisa grátis, né, para ajudar a pessoa. Ela vai falar, caraca, a didática dele é muito boa, ele realmente entende o que ele está falando. Nossa, agora eu confio. Então, a reciprocidade vai lá e ela vai, e fecha com a sua escola. Então, assim ela vai ver que você tem autoridade, tem palavra social, e é ali uma relação de reciprocidade, tá bom? É isso então, até a próxima dica, um forte abraço. Tchau, tchau. dica número 26, diferença entre informação e sabedoria. Isso é essencial para quem quer vender curso, palestra, livros, tá? Informação é o que você encontra no Google, é o que você busca no YouTube, é o que é fácil de você achar. Isso aqui mesmo, é informação, eu estou contribuindo aí, dando mais conteúdo, tudo mais. E o que que vem a ser sabedoria? Sabedoria é aquilo que só você sabe, que só você tem, que é o método que você criou, a experiência que você desenvolveu com o tempo e que você transformou num determinado livro. Sabedoria é o que você aprendeu depois que você passou por um acontecimento X, então você vai dar a sua visão de mundo, sua visão de vida baseado naquilo. Isso é sabedoria, é quando você pega uma informação, só que você coloca ali o seu ingrediente, você coloca os seus temperos. E sabedoria tem um valor agregado muito maior que informação, porque informação todo mundo encontra em todo lugar, então como, por exemplo, investir na bolsa de valores, é informação, porque eu vou entrar, eu vou ver como investir, tem que ter conta numa corretora, eu jogo dinheiro na corretora, lá eu vou e compro as ações que eu quero, e é isso, acabou. Agora sabedoria é, por exemplo, o que o Warren Buffett tem, como que ele consegue acertar as ações, como que a análise fundamentalista que ele faz, ou então, se eu fosse lançar, eu ia mostrar pra você o meu jeito de analisar se uma ação é boa ou não, como que eu acompanho as ações depois que eu comprei, quando que eu decido se é hora boa de vender ou não, entende? Isso tudo é sabedoria, porque é baseado na minha experiência, no que eu obtive, nos meus resultados, logo, você não vai encontrar o meu jeito de investir, o meu jeito de vender ações, o meu jeito de fazer análises em outro lugar, só comigo. Então, isso torna esse tipo de conteúdo mais escasso. Então, sabedoria acaba valendo muito mais, porque é mais escasso, é o único, enquanto informação é carne de vaca, tá em todo lugar e não tem tanto valor agregado assim. Então, quando você quiser vender algo e ser buscado, tente sempre vender sabedoria, ok? Essa é a dica de hoje, então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Dica número 27, leia sua copy no dia seguinte. Isso é importantíssimo, é uma dica simples, mas que tem um poder enorme, porque quando você escreve sua copy, você foi lá, você terminou de escrever, você passou o dia inteiro escrevendo, nossa senhora, finalmente, você tá com a cabeça cheia e você tá viciado naquilo que você leu, você tá viciado nas informações, aquilo lá faz sentido pra você, porque você estudou aquilo muitas vezes pra tá escrevendo. Agora, quando você ler a copy no dia seguinte ou então os dois dias depois, você já esqueceu um pouco do que você escreveu, sua cabeça já tá fresca, então você vai encontrar coisas confusas, informações que não se conectam, você vai encontrar melhorias que você pode fazer pra tornar a sua copy ainda melhor, tá? Então, leia sempre, depois que você escreveu, mas um, dois, três dias depois, que aí sim você vai conseguir ter uma noção melhor de como ficou, porque quando você lê logo na sequência, faz a revisão logo em seguida, você tá num piloto automático ali, viciado naquelas informações, até decorou o texto que você escreveu e isso não é legal porque você acaba não tendo uma visão muito neutra sobre o assunto, sobre o que você criou, tá bom? Então é isso, essa é a dica, um abraço então e até a próxima, tchau, tchau. Dica número 28, essa é importante, a única opinião que vale é a da compra, por quê? Muitas vezes você vai, você faz uma copy e você manda pra alguém ler, a pessoa vai ler e vai dar os pitacos dela, aí você manda pra mim, aí eu vou ler, eu vou dar a minha opinião, aí você manda pra uma pessoa que tá, que talvez se torne seu cliente, aí a pessoa fala, nossa, eu compraria, hein, putz, ficou muito louco e tal, mas beleza, nada disso importa, o que importa é do campo, é quando tá em jogo, o cara que falou que compraria, ele realmente vai comprar? Porque ficar no compraria, não é uma copy que converteu, entende? Então a gente tem que entender que a opinião relacionada ao copywriting, ela só é válida quando a pessoa passa o cartão de crédito, quando a pessoa executa a ação que você quer que ela execute, porque esse é o único objetivo que vale pra gente, não importa se o texto tá bonito, não importa se o texto tá bem escrito, tudo isso é irrelevante, tá vendendo ou não tá? É a única coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente escreve e lança uma copy. Então não fique muito apegado a opiniões externas, a nossa, você falou isso, nossa, você falou aquilo, não, você mandou pra alguém que nem sabe de cópia ali ou pra algum copywriter sabe bichão, os dois podem estar errados, você só vai saber se tá bom quando colocar em campo e as pessoas realmente comprarem, o cartão de crédito é a melhor opinião que você pode ter em relação à sua cópia. Um abraço então e até a próxima dica, tchau, tchau. Dica número 29, a regra das três provas, como que funciona? A melhor forma de você provar é você colocando provas incontestáveis, né? Então uma estatística, algo histórico que realmente aconteceu e não tem como você contestar que isso não tenha acontecido, um estudo científico muito bem conduzido, então essas são provas muito sólidas e muito fortes pra você tá mostrando no argumento. Então olha, se você tivesse comprado a Magazine Luiza em 2008, hoje você teria X vezes mais na sua conta e aí você coloca um gráfico da estatística de quantas ações da Magazine Luiza cresceram de 2008 até hoje. Ou seja, não tem como você contestar isso, porque se você olhar em 2008, realmente o valor da ação era aquele. Então eu tô provando de uma forma que é irrefutável, não tem como você discutir com o passado e com algo matemático, não é verdade? Só que nem sempre a gente consegue utilizar uma prova tão incontestável, tão irrefutável. E aí tem a prova média, que é aquela que as pessoas dão muita credibilidade, por exemplo, televisão, grandes portais, autoridades, pessoas credíveis. Ou seja, não é 100% irrefutável, mas ainda assim tem um fundo ali, dá uma boa solidez no seu argumento. Então, ah, saiu no Fantástico, ou então o Drauzio Varela falou isso, como são pessoas, programas, canais credíveis, você acaba ali ganhando um pouco de solidez na sua copy. Então a prova média. E tem a prova social. A prova social é aquela em que são outras pessoas falando do seu produto. É uma prova muito forte também, muito boa, só que ela não é tão irrefutável, porque ela também é manipulável. Então sempre fica aquela dúvida, né? Será que esse comentário é verdadeiro? Será que a pessoa realmente comprou e usou? Será que não é fake? Então a prova social ela é realmente muito forte, porém, ela sempre tem ali um quê de dúvida na gente, né? A gente sempre fica meio em cima do muro quando a gente vê vídeo, depoimento, testemunhos, comentários. Portanto, essas são as três provas que você tem que usar em uma copy. A irrefutável, que é com base em matemática, histórica, ou então estudo científico bem conduzido. A prova média que aí é alguém com credibilidade, ou então um site, ou então um canal, ou então algum programa de TV, ou algum livro, que aí não é 100% verdadeiro, às vezes pode cometer algum deslize, porém, as pessoas dão credibilidade. E a prova social que é pessoas que usaram o seu produto, pessoas que falam de você, que aí pode ser manipulado, por isso que não é tão, tão forte, mas ainda assim as pessoas colocam bastante peso nelas, porque essa aprovação social facilita a pessoa tomar uma atitude que seja similar ao grupo que ela está vendo. Então a pessoa que viu várias pessoas parecidas com ela terem resultado, ela vai acreditar e vai confiar que ela vai ter resultado também. Tá bom? Essa é a dica de hoje, então. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Dica número 30. Quatro pilares de uma big idea poderosa. Sabe quais são? Pois é, uma big idea é uma grande ideia que vai dar direcionamento numa carta de vendas, numa copy que você criar. E os quatro pilares de uma big idea poderosa são ser importante, empolgante, benéfico e com uma conclusão inevitável. Então, eu digo, por exemplo, assim, que você, por exemplo, a minha carta de vendas ela diz que você pode comer tudo o que você gosta, que ainda assim você vai emagrecer. Você não precisa nem mesmo limitar algum tipo de alimento. Você pode comer tudo e você vai ainda perder peso. Então, é importante? É importante pra pessoa porque ela quer perder peso. É empolgante? É empolgante porque, pô, a pessoa vai poder comer tudo o que ela quer e ainda vai emagrecer? Então, empolga. É benéfico? É benéfico pra pessoa porque ela vai atingir o objetivo que ela quer por meio de algo empolgante, de algo divertido e legal. e traz uma conclusão inevitável, aí eu vou ter que desenvolver. Eu vou poder falar os meus argumentos, eu vou poder mostrar a minha visão sobre aquilo e aí a pessoa vai acabar concluindo. Ah, realmente, seguindo a ideia que ele tá falando, seguindo essa linha de raciocínio dele, realmente eu vou emagrecer. Então, a conclusão é inevitável. Então, realmente eu vou conseguir atingir aquele objetivo. ou seja, por isso que é difícil fazer uma big idea que se encaixe nesses pilares. Porque ela precisa ser empolgante, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa acreditar no que você tá falando. Só que se você for muito conservador, você vai perder aquela exclusividade, aquela big idea que realmente choca. Então, você tem que chocar, mas ao mesmo tempo as pessoas comprarem a sua ideia. e aquilo ser benéfico pra elas. Aí que é o maior desafio que é aí que faz os grandes copywriters conseguirem ter grandes resultados quando acertam em cheio numa big idea. Tá bom? Então, foque nesses quatro pilares aí pra ter sucesso que você vai perceber grande melhora na sua conversão. Um abraço, então, e até a próxima dica. Dica número 31. Brinque com as palavras. Então, é legal isso porque ao mesmo tempo que ajuda a converter, você também consegue usar sinônimos e lidar com a comunicação da forma que você achar melhor. Por exemplo, se você trabalha na área da saúde, não é interessante você ficar falando sintomas, sintomas, às vezes, porque acaba que não é uma palavra legal, acaba entrando também muito na questão de seriedade. Então, você pode, como copywriter, brincar. Ó, a gente vai consertar o seu estômago. Eu vou pegar aqui minha caixa de ferramentas e eu vou ajustar aqui as engrenagens para o seu estômago ficar zero bala. Entende? Então, eu brinco com as palavras zero bala. Por quê? Porque quando eu trago essas, quando eu trago essas comparações, essas analogias que são muito mais do nosso cotidiano, eu deixo o assunto mais leve e ao mesmo tempo eu crio uma conexão muito mais forte com a pessoa porque eu estou falando a língua dela. quem gosta daqueles médicos de 60 anos carrancudo que não dá uma risadinha, que fala um monte de coisa que você nem entende direito e te deixa mais preocupado? Não é? Agora, se você ver que um médico que realmente tem uma autoridade e ele fala, não, imagina o seguinte, imagina que o seu joelho seja umas peças de Lego. Eu só vou pegar, eu vou dar uma limpada nessas peças de Lego para ela ficar mais lisinha, assim, você vai conseguir usar melhor, então eu comparei um joelho com um Lego, eu deixei mais leve, a pessoa às vezes vai conseguir visualizar melhor, porque se a pessoa entende pelo que ela está passando também e ela percebe que você tem ciência disso e que você domina o assunto, ela vai te dar muito mais credibilidade e reconhecimento. Então, brinque com as palavras, não queira usar sempre vocábulos do nicho da pessoa, do seu nicho, coisas assim, muito técnicas, tente sempre comparar, usar palavras do nosso cotidiano, brincar dessa forma para que a comunicação fique mais fluida, fique mais leve. Combinado? É isso então, testa aí, depois me conta. Forte abraço e até a próxima dica. Dica número 32, pegue o que é complicado e torne simples. Essa é uma estratégia muito legal para quando a pessoa, ela está perdida em meio a um monte de possibilidades e você precisa simplificar para ela. Então, por exemplo, você pode falar assim, 90% dos seus erros relacionados a XYZ podem ser solucionados com esses cinco passos. Então, 90% dos seus relacionamentos estão fracassando porque você está errando nesse ponto. Então, olha, eu peguei tudo que ela tem de relacionamento e eu simplifiquei para um único erro que ela faz. ou então o seu cabelo está caindo e você só precisa fazer isso para que ele pare de cair e assim você não fique careca. Só precisa fazer isso. Então, é uma coisa, um problema que se resolve. Então, três ou então cinco, cinco já ali no limite. Por quê? Quando você transforma uma coisa complexa e cheia de possibilidades e muitos caminhos em um caminho muito mais certeiro, a pessoa, aquilo vai encaixar para deixar de uma maneira muito mais natural, muito mais fácil. Então, olha, para você alcançar a fluência em inglês, falam que você precisa conversar, você precisa escrever, você precisa entender ortografia, você precisa entender gramática, você precisa ler livro, você precisa ver filme sem legenda, não é verdade? Mas todos eles estão errados porque você só precisa desses três pilares para você conseguir ficar fluente no inglês em apenas três meses. Vamos descobrir quais são esses três pilares juntos? Então, olha, eu peguei toda aquela salada de fruta que confunde a pessoa e transformei em três pilares que eu vou contar para ela. Então, além de eu ter trazido uma renovada esperança dela, que eu vou falar mais para frente, eu também simplifiquei aquilo que estava complicado e eu mostrei que eu entendo os problemas e as dores que ela está passando. Eu fui empático e isso também ganha pontos porque cria uma conexão emocional. Beleza? Essa é a dica de hoje, então, bora para o próximo, um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Dica número 33. Torna um benefício chato em algo muito louco, algo foda. Como assim? Às vezes, as pessoas precisam aprender coisas ou precisam passar por estágios que são chatos para terem resultados que elas estão buscando. Então, por exemplo, fazer dieta. Fazer dieta é um termo que sempre traz um arrepio, porque está atrelado a algo algo que não é legal, algo que não é divertido. A mesma coisa, por exemplo, aprender vocabulário. Então, você vai aprender um novo idioma ou você tem que aprender vocabulário? Parece chato pra caramba. Então, nossa, eu tenho que aprender as palavras desse idioma e tal. Então, como que você pode fazer? Você tem que trabalhar as palavras. Então, por exemplo, em vez de aprender o vocabulário, você pode falar, saiba mais palavras para assim você conseguir se dar melhor nas reuniões. Então, descubra as palavras que vão te ajudar a fechar mais negócios. Ou seja, eu estou pegando algo que tende a ser monótono, meio parado, e transformando em algo mais divertido. Então, em vez de usar fazer dieta, pode ser, por exemplo, cardápios com o que você gosta para fazer você emagrecer mais. Então, é um cardápio com o que você gosta. Ou seja, é uma dieta que você está fazendo, mas você está usando outras palavras para que aquele objetivo final seja muito mais interessante e a pessoa consiga passar pelo processo com muito mais tranquilidade do que passar pela jornada como se aquilo fosse um martírio. Entendeu? Então, como que você pode pegar as partes chatas que a pessoa precisa no seu produto, no seu serviço para ter o resultado que ela quer e transformar essas partes chatas em menos dolorosas, em mais divertidas, porque aí sim você vai conseguir fazer até mesmo a adesão ao que você vende ser maior. Combinado? É isso, um forte abraço e a gente se vê na próxima dica. Dica número 34. Mostre sempre para o seu lead, para as pessoas que você está tentando vender um produto ou um serviço, que ela precisa da sua solução toda hora e não somente algumas vezes. Por quê? muitas vezes a pessoa não vai comprar porque ela acha que é momentâneo ou então ela não enxerga aquilo como algo para longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer para entrar num vestido, por exemplo, numa festa. É ok, ela sabe que ela precisa daquela solução naquele momento, mas a seu trabalho como copywriter mostrar para ela que emagrecer e ela manter o emagrecimento vai muito além de simplesmente ela caber no vestido, entrar no vestido que ela quer. Ela entender que nos meses seguintes ela vai conseguir ter mais qualidade de vida, ela vai conseguir entrar em outras roupas que ela não entrava antes, ela vai poder usar looks que ela só via em outras pessoas e que não ficava bom nela. Então, esse é o trabalho expandir a mente da pessoa para ela falar putz, é verdade, o vestido da festa é só a ponta da iceberg. Se eu realmente conseguir manter magra eu vou ter todos esses outros benefícios por muitos e muitos anos, né? Então, aprender um idioma por exemplo, às vezes a pessoa ela fala eu vou aprender inglês porque o meu emprego está pedindo e aí ela faz uma má vontade ou às vezes ela não aceita nem pagar o quanto você está pedindo aí é seu trabalho mostrar para ela que ela precisa falar inglês não é só para o emprego que está pedindo mas para ela conseguir viajar e se dar melhor nos lugares para ela conseguir conhecer pessoas de outras nacionalidades para ela conseguir entender as músicas que ela ouve assistir a mais conteúdos que não são legendados e não são traduzidos para o português e aí é seu trabalho estudar o seu público-alvo o que que essa pessoa ela o que que ela gosta o que que ela faz que eu posso mostrar para ela que a minha solução está nisso sempre, né? Então, a solução ela está na vida dessa pessoa todos os dias só que ela não percebe e aí você desenvolve essa premissa para a pessoa falar putz, é verdade então, aprender inglês não é só para esse meu emprego aprender inglês vai ser para a minha vida inteira vai ser para tudo isso que ele falou que eu valorizo e que faz sentido para mim então, ela atende a fazer com muito mais alegria a comprar outros produtos e a manter a jornada porque ela percebe o quão benéfico é para a vida dela tá bom? Então, essa é mais uma dica qualquer coisa só falar um abraço e até a próxima dica número 35 mais uma aí para você colocar em prática é contrariar ou intensificar histórias para elas serem mais memoráveis como assim, Victor? por exemplo eu posso pegar posso criar uma história de que o dólar ele vai ser uma moeda pouco valorizada no futuro então, eu estou contrariando estou contrariando o que já vem acontecendo ao longo da história mostrando o dólar como uma moeda estável e aí eu falo não, no futuro não vai ser assim e eu vou explicar o porquê olha, eu já chamei atenção muita gente vai querer ler para ver minha visão e aí nesse texto eu posso falar que na verdade o futuro pertence às criptomoedas o dólar não vai ser mais tão forte quanto é porque Bitcoin Ethereum e as outras vão crescer vão prosperar dessa forma se você quer realmente proteger o seu patrimônio ganhar mais dinheiro e não depender de nenhum governo compre criptomoedas compre essas moedas nossas aqui Bitcoin etc que você vai conseguir ter muito mais resultados ao longo prazo então, eu contrariei algo para levar a pessoa a entender a história e assim apresentar o que eu estou vendendo um curso para a pessoa comprar a criptomoeda por exemplo ou então, eu posso intensificar por exemplo no Brasil quando estava difícil aquela época da Dilma Lula Temer todo aquele período conturbado ali da Odebrecht tudo a Empiricus foi lá e lançou uma campanha que era o fim do Brasil então, era uma campanha que dizia que o Brasil ia acabar estava no fundo do poço etc ou seja ele pegou um momento que já estava negativo e transformou ainda mais intensificamente intensificou aquilo para ser ainda mais negativo então, você pode trabalhar dessas duas formas para chamar a atenção e expor o seu ponto de vista é você contrariar o que está acontecendo contrariar o status quo contrariar o histórico ou então, você intensificar o que está acontecendo e você deixar aquilo ou pior ou muito melhor então, criptomoeda por exemplo eu posso intensificar e falar que que ela vai chegar em bitcoin vai chegar em um milhão de dólares então, eu estou intensificando estou chamando a atenção porque eu exagerei positivamente mas, eu posso também criar uma falando que o bitcoin está caindo nesse período está caindo e falar que vai cair ainda mais e não vai valer nada então, eu estou intensificando para baixo negativamente então, a gente tem essas três opções ou contraria ou intensifica positivamente ou intensifica negativamente assim, você chama a atenção consegue criar uma copy com uma ideia muito sólida e que ao mesmo tempo vai te ajudar a vender o produto que você vai oferecer beleza? é isso então qualquer coisa é só falar bora para a próxima dica um grande abraço até já dica número 36 ter uma pessoa para te apresentar aumenta a conversão essa é uma dica rápida e interessante que sempre que você conseguir que outra pessoa te indique ou te apresente você já vai chegar para o seu possível cliente para o seu lead com muito mais credibilidade e também muito mais segurança ele vai por quê? porque o seu lead às vezes ele não te conhece mas se tiver um intermediador então você assim vai conseguir absorver essa segurança que o intermediador passa fala não o Victor é uma pessoa que você pode confiar uma pessoa credível realmente muito boa pode ficar tranquilo vou lá e apresento ele então é legal você trabalhar isso como você pode por exemplo fazer vídeos no YouTube sempre com uma audiência nova com o host daquela audiência então você vai para o canal X e o apresentador vai lá e te apresenta estamos aqui na conversa hoje com o Victor o Victor ele tem o canal XYZ ele fala disso disso e daquilo então as pessoas da audiência do cara vão confiar em mim porque ele confia em mim eu posso também fazer isso com com livros eu posso fazer isso com artigos blog posts colocando algum artigo meu dentro de um site de outra pessoa ou então eu posso colocar num vídeo de vendas outras pessoas falando de mim antes de eu entrar então são outras pessoas ali meio que me apresentando antes de eu mesmo começar a me apresentar então com prova social aí também ou seja é sempre interessante você tentar que alguém faça um bom elogio alguém faça essa ponte porque vai ficar mais fácil de você ganhar confiança de quem confia na pessoa que fez a ponte ok? não sei se ficou um pouco confuso mas qualquer dúvida aí só falar um forte abraço e até a próxima dica dica número 37 club review o que é isso? é uma revisão que você deve fazer da sua copy depois que você termina de escrevê-la então o ideal é que você faça a revisão uns dois dias depois se você tiver calendário pra isso se tiver corrido não tem jeito vai ter que fazer logo na sequência mas como funciona você vai ler a sua carta de vendas vai ler a sua copy e você a cada parágrafo vai colocar um C um U ou um B o C é de confuso confusing então esse parágrafo ficou confuso se ficou confuso você coloca um C porque você tem que voltar nele e reescrever de uma forma que a informação fique mais clara um U é de unbelievable unbelievable é inacreditável então é você ler o parágrafo e lá no parágrafo você fala algumas coisas só que você não colocou provas então ele fica inacreditável aí você volta no parágrafo e coloca evidências evidência científica alguma fonte alguma pessoa que concorda com o que você falou então você tenta tornar aquilo mais credível possível e B é de boring é de chato então você lê o parágrafo o parágrafo te deu vontade de bocejar o parágrafo estava chato então é interessante você voltar nele e às vezes diminuir um pouco esse parágrafo cortar as informações irrelevantes ou então incluir alguma coisa que deu um choque ali quebre um pouco o padrão e torne mais divertido porque quando você começa a ter parágrafos muito chatos na sequência a pessoa sai do texto então é importante você minimizar isso ao máximo para você deixar o seu texto sua carta de vendas sem confusão sem frases e afirmações inacreditáveis e sem partes chatas beleza? faça esse review vai te ajudar bastante a construir copias poderosas um forte abraço e até a próxima dica o próximo vídeo tchau tchau dica número 30 dica número 38 previsão de futuro dá uma ótima big idea por quê? porque big idea você lembra tem que ser benéfico ela tem que ser empolgante acima de tudo e de certa forma é importante para a pessoa tem que ter algum gal de relevância ali e quando você tenta prever o futuro você acaba trazendo todos esses ingredientes à tona e se a sua forma de explorar essa teoria for bem feita ao longo do texto a conclusão vai ser inevitável a pessoa vai entender que ela precisa do seu produto que ela concorda com você e que ela vai continuar te acompanhando entende? então previsão de futuro um exemplo disso é quando a Empiricus lançou o dólar a 5 reais ela falou o dólar vai chegar a 5 reais compre dólar só que ela lançou numa época que eu acho que o dólar estava 3 reais ninguém imaginava que ia chegar a 5 só que eles lançaram essa previsão de futuro e eles deram bons argumentos para isso acabou chegando a 5 mesmo então realmente você acabará acertando ou seja preveja o futuro o Bitcoin quando falam que o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares é gente jogando uma previsão de futuro e aí a pessoa explica o porquê ela acha que o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares e quem concorda vai lá e compra o Bitcoin na esperança de que realmente valorize tudo que a pessoa falou que vai valorizar entende a ideia você pode fazer isso para qualquer mercado para política para turismo olha no futuro não vão existir mais ilhas do Caribe porque vão ser todas cobertas por água então se você quiser conhecer as maravilhas vamos logo compre o pacote estou brincando deu uma exagerada mas é uma previsão de futuro que faz sentido se você for ver porque o nível da água está subindo as ilhas podem ser engolidas pela água a gente não sabe o importante da previsão de futuro é você sempre ter boas provas e bons argumentos que deem sustentação para a teoria que você está inventando entendeu se você tiver você vai conseguir ser persuasivo e assim trazer pessoas que concordem com a sua visão de futuro fechou é isso bora para a próxima dica um grande abraço e até já dica número 39 como saber se a sua headline está boa você sabe se a sua headline está persuasiva quando você coloca em prática os quatro usos quando você vai lá e revisa quais são esses quatro usos sua headline tem que ser única ela tem que ser útil ela tem que ser urgente e ultra específica esses são os quatro usos então único no porquê a pessoa tem que sentir que ela não viu essa headline antes se for uma headline padrão por exemplo como emagrecer comendo salada isso ela vai ver num monte de site como emagrecer sem deixar de comer o que você gosta isso é padrão está num monte de site tem que ser único você tem que quebrar ou você tem que quebrar justamente o padrão da pessoa de ela olhar e chamar atenção porque ela nunca ter visto antes tem que ser útil então beleza emagrecer é útil para a pessoa é útil ganhar dinheiro é útil é útil então você tem que realmente entregar alguma informação que faça sentido para ela outro ponto tem que ser também urgente de certa forma se você conseguir trazer essa urgência para a pessoa ela vai querer ler aquele texto naquele momento então por exemplo essa é a sua janela da oportunidade compre essas ações ainda nessa semana para que você consiga colher o máximo de lucros ainda em 2022 então eu coloquei uma urgência coloquei uma unicidade você não viu essa headline antes é útil porque vai fazer a pessoa ganhar dinheiro e é ultra específica também porque eu estou falando da janela de oportunidade dessas ações que você tem que comprar para ganhar muito dinheiro em 2022 então eu estou sendo específico na data estou sendo específico na informação que eu estou dando entende? você tem que trabalhar esses pontos cria aqui assim por alto mas se você começar a rabiscar você vai escrever várias copies dessas depois você escolhe a melhor então sempre lembre de ser único de ser útil de ser urgente trazer algum tipo de data de validade algum tipo de pressão e também ser muito ultra específico para a pessoa ali sentir que aquele texto é para ela aí você vai falar Victor mas se eu for muito específico eu vou perder leitores não tem problema porque você tem que ser ultra específico com as pessoas que vão comprar o seu produto quem for ler tem que ser pessoas qualificadas para te darem dinheiro não adianta você fazer um texto que todo mundo lê e ninguém compre é melhor meia dúzia ler e quatro comprar não é verdade? então ultra específico sempre um forte abraço e até a próxima dica dica número 40 um advertorial ele deve eliminar o medo acabar com uma frustração e preencher um desejo anote isso guarde isso bem você vai escrever um advertorial você tem que tirar algum medo que a pessoa tenha talvez um medo que ela tenha de não conseguir aprender a falar inglês um medo que ela tenha de falir para o empresário é um grande medo ou então um medo que ela tem de não criar bem os filhos e os filhos não amarem a pessoa no futuro é um grande medo enfim você já pegou na ideia acabar com a frustração então que frustração que a pessoa está enfrentando porque se ela tem um medo de falir é porque ela está frustrada com os resultados que ela tem concorda? a pessoa não vai ter medo de falir se ela está com uma empresa voando baixo a pessoa não vai ter medo dos filhos crescerem e não amarem se ela não estiver frustrada com a forma como ela cria os filhos se ela não estiver na dúvida se ela está sendo uma boa monha uma boa mãe um bom pai ou não então você precisa também acabar com essa frustração que a pessoa está enfrentando e você precisa preencher um desejo qual que é o desejo? é a volta por cima então a pessoa ela quer não quer falir ela quer ser um melhor empresário deixar de ser frustrada e ela quer se tornar multimilionária com os negócios dela então esse é um desejo o pai a mãe quer eliminar o medo do filho crescer e ser rebelde de não amar os pais enfim quer acabar com a frustração de não saber como ser um bom pai de não saber como ser uma boa mãe com essa frustração da dúvida da insegurança e preencher o desejo que é ser um bom pai ser uma boa mãe ter filhos amorosos que até os 18 30 50 100 anos estejam lá ao lado deles entende? então esses são os três pontos que você precisa se atentar quando você escreve um advertorial o medo o medo a frustração e o desejo ok? é isso então e para você descobrir conhecendo bem o seu público estude seu público a fundo porque quando você entende essas questões mais centrais mais pesadas mais profundas você consegue ser muito mais persuasivo forte abraço então e até a próxima dica dica número 41 explique e repita sempre o que for importante para você conseguir vender mais sempre que você tiver a atenção do seu lead como assim Victor? você tem um benefício lá um diferencial sempre que você tiver a atenção dele você explica como funciona e você repete você quer que o seu lead ele entenda o problema que ele está passando entenda a profundidade da situação dele explique a situação e repita sempre que você puder porque o cérebro humano ele só vai tomar aquilo para si com o processo de repetição a gente é muito a gente é muito vulnerável a esse processo de repetição quando a gente ouve muito alguma coisa a gente toma aquilo como verdade não é mesmo? pode ver todas as crenças que você tem desde criança adolescente que você leva para a vida foram repetidas muitas vezes então quando na adolescência várias pessoas falavam que você era feio que você era feia isso mexe com a sua autoestima por anos porque aquilo entrou na sua mente de uma forma que você tomou como verdade não importa se você mudou não importa se você cresceu se você fez cirurgia plástica você tem aquilo para si porque o seu cérebro foi condicionado aquilo a mesma coisa quando você quando você ouve os seus pais falando sobre algum assunto e ouve aquilo durante a vida toda eles vão dando sempre a mesma lição de moral você toma aquilo como verdade para si porque você cresceu ouvindo aquilo e a mesma coisa no processo de copy quando você repete para o seu cliente sempre que possível repete para o seu lead a mesma informação over and over again sempre 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 você acaba que ele leva aquilo para si e não esquece sem dizer que se for uma repetição legal ele vai sempre lembrar de você então eu por exemplo o Érico Rocha acompanho o Érico Rocha desde 2012 acho desde 2012 então já faz uns 10 anos que eu acompanho o Érico e ele sempre fala todos esses anos sobre o marketing de esperança que é você primeiro lançar o produto e depois procurar procurar o cliente sendo que na verdade você deve primeiro ver o que o cliente quer e oferecer exatamente o que ele está buscando e esse marketing de esperança ele fala há muitos e muitos anos tanto que eu sempre lembro e eu sempre acredito a ele porque foi ele que falou várias e várias vezes e que isso marcou a minha mente eu sempre acabo me recordando então quando você tiver atenção porque atenção hoje é o item mais valioso que a gente tem é difícil conseguir a atenção de uma pessoa hoje em dia eu fico até feliz de você estar aqui comigo porque o tempo é muito escasso então quando você tiver atenção explique e repita explique e repita explique e repita porque assim a pessoa vai cada vez mais entendendo o seu produto entendendo como pode ajudá-lo entendendo o problema que ela está enfrentando e isso vai facilitar o processo de venda a médio e longo prazo combinado? então é isso até a próxima dica um forte abraço tchau tchau dica número 42 lembre-se as pessoas são gananciosas isso é importante você ter como como natural porque a gente sempre tenta esconder esse lado ganancioso das nossas vidas tem gente que é mais ganancioso gente que é menos mas no geral as pessoas tendem a ser gananciosas senão o mundo não estaria assim senão o político ladrão depois que ele roubasse uns milhões ele não continuaria roubando mais milhões porque já teria uns milhões na conta mas quer mais mais e mais e mais tanta gente que é viciada por fama então quer ser mais mais e mais famoso tanta gente que quer poder então a pessoa ela quer continuar tendo mais e mais e mais poder uma prova de que a ganância funciona pra vendas são as pirâmides financeiras as pirâmides são engraçadas porque as pessoas sabem que é pirâmide as pessoas sabem que aquilo não é 100% legal mas ela vê o cara fazendo propaganda numa Mercedes de 600 pau numa Lamborghini numa Ferrari entrando numa mansão e falando você só precisa convidar outras pessoas né e fazendo toda a propaganda e aquilo cresce o olho da galera que a galera deixa de lado ah dane-se que isso aí não é 100% correto e vamos fazer dinheiro entendeu então a ganância ela acaba chamando muito mais acaba chamando muito mais atenção só que isso é importante em copywriter ninguém gosta de ser chamado de ganancioso ninguém gosta que a ponto dele fala assim ah você quer ganhar dinheiro as pessoas elas tem isso como algo uma sombra porque não é bonito você assumir alguma ganância que você tenha então é importante você justamente trabalhar isso nas suas vendas na sua imagem na sua comunicação de uma forma branda de uma forma silenciosa por exemplo mostrar carrão se você tiver carrão você mostrar mansão se você tiver mansão mostrar que com esse resultado aqui a pessoa ela vai ter o amor da família dela mas ela também vai ter muito dinheiro entendeu então você tenta maquiar aquilo pra aquilo parecer bonito mas no fundo você sabe que a pessoa tá interessada mesmo é na grana então é interessante você não deixar isso de lado por isso que muitos perfis ostentação dão certo você olha e fala nossa mas fica só ostentando alguém acredita nisso muita gente acredita porque muita gente realmente é gananciosa então é importante não achar que o mundo é cor de rosa nesse sentido se você puder se o seu produto fizer sentido em relação a isso trabalhe isso na sua copy trabalhe no seu marketing esse lado da ostentação da ganância mas claro não precisa ser de uma forma descarada pode ser de uma forma muito mais silenciosa porque aí você não corre o risco de também ser de ser criticado tá bom é isso então até a próxima dica um forte abraço tchau tchau dica número 43 o SP tem que ter apenas um ponto final tá o que é o SP Unique Sales Proposition é a frase que sintetiza que entrega a proposta única de valor do seu produto do seu serviço né então por que tem que ter apenas um ponto final porque tem que ser fácil memorável rápido de dizer então é ah Vitor o que você vende né aí eu vou vou inventar aqui uma USP né eu vendo um método europeu de crescimento capilar natural que aumenta os seus fios em apenas 50 dias e te fazem deixar a careca pra trás então essa é uma USP por que se você for ver eu falei numa tacada só tem umas vírgulas mas não tem nenhum ponto final então uma USP tem que ser assim tem que ser pá o que você vende pá o que você entrega o que esse produto pode fazer por mim ah esse produto aqui é o seguinte é um passo a passo completo pra você emagrecer 10 quilos em apenas 7 dias sem deixar de comer o que você gosta pum então proposição única de valor ali né entregue de maneira lisa rápida fácil de entender é isso quando você consegue achar uma USP que se encaixa tem um fit legal com o seu produto você vai perceber que ele vai ser muito mais fácil de vender porque não vai ter complexidade agora quando é um produto que é difícil de explicar você não consegue criar uma USP você precisa ligar um alerta por que que ele é tão complexo a ponto de eu não conseguir explicar em uma frase sem um ponto final né qual que é o meu diferencial ali que eu não consigo colocar em uma USP né como eu falei método europeu ou então nesse caso meu passo a passo exclusivo pra perder 10 quilos em 7 dias então eu fui específico na minha USP eu coloquei um tempo também é importante isso né no caso do cabelo 50 dias no caso do emagrecimento 7 dias então se você conseguir colocar especificidade tempo e uma promessa clara você tem uma USP forte em apenas uma frase combinado? é isso então até a próxima dica um forte abraço tchau tchau dica número 44 você comete esses erros ao alguma ação? essa é uma estrutura de frase muito legal que você pode utilizar em headline você pode começar um vídeo você pode utilizar no youtube enfim ela chama muito atenção da pessoa porque ninguém gosta de errar os erros eles são falhas nossas quando a gente tá errando a gente fica bravo na verdade frustrado ou pior a gente se acha meio idiota puta que erro besta que eu cometi nossa só eu errei isso eu sou o único tonto a gente se se machuca muito quando a gente erra então se a gente usa esse tipo de frase das nossas copy a gente rapidamente ganha a atenção da pessoa porque ela vai ficar na dúvida será que eu cometo esses erros mesmo? então você comete esses erros ao tentar emagrecer? você comete esses erros ao investir em ações? você comete esses erros ao gravar vídeos? você comete esses erros ao escrever cartas de vendas? então a pessoa vai falar vai que erros que são? e ela vai ter a curiosidade de querer ver quais são esses erros vai continuar lendo o seu texto assistindo o seu vídeo ou então lendo o seu e-mail tá bom? então uma estrutura que você pode usar simples, básica mas muito poderosa porque trabalha com a curiosidade e também com essa questão aí de que errar é algo doloroso né? pro ser humano logo se a gente puder ver os erros que a gente tá cometendo a gente vai poder evitar então é uma uma headline massa aí pra você tá trabalhando um forte abraço então e até a próxima dica dica número 45 o texto e daí? como funciona esse teste? muitas vezes a gente escreve alguma frase escreve algum texto explica o nosso produto o nosso serviço e por a gente tá muito habituado a falar dele ou então por a gente tá muito imerso no nosso mundinho a gente acha que todo mundo sabe do que a gente tá falando e não é bem assim às vezes é uma bolha é igual o copyright é uma bolha são poucas pessoas que sabem sequer o que é copyright muita gente confunde com copyright de direitos autorais então a gente vive em nossas bolhas e a gente esquece disso mas como copywriter a gente não pode esquecer por quê? porque a gente tem que ser inclusivo a gente tem que falar com as pessoas e não podemos deixar dúvidas no ar então o teste do Idaí funciona assim se eu te falar por exemplo olha você precisa comer aveia porque aveia tem beta-glucana como eu sou da nutrição eu conheço um pouco desse mundo beta-glucana beleza eu terminei a frase aí ok você sabe o que é beta-glucana? muita gente sabe o que é a maioria não sabe então aí você aplica o teste e daí? né então você mesmo olha pra frase você na hora da revisão e fala e daí? então e daí que a aveia tem beta-glucana? aí você continua explicando é uma substância muito boa pra saúde que a aveia tem muita fibra e vai te ajudar a melhorar o seu colesterol e vai te fazer mais saudável acabou então é um Idaí então é um Idaí que tem isso ou então ah você vai poder viajar para os Estados Unidos agora e não vai passar pelo processo de imigração e daí? e isso é bom pra você porque você vai economizar tempo dessa forma não vai precisar ficar em filas intermináveis quando você chegar no aeroporto ok? então eu complemento a frase com o Idaí ou explico o seguinte ah esse novo produto para o cabelo ele não tem essa substância ah e eu não manjo de cabelo aí eu vou falar e daí? aí você continua explicando né? por conta disso os seus fios eles vão ficar saudáveis por muito mais tempo e também vão ganhar muito mais brilho essa é uma substância que apenas duas marcas no Brasil utilizam então olha agora ficou muito mais interessante então o que antes era uma informação vaga uma informação solta que só quem sabe do assunto iria entender agora não agora tá mastigado então não não tenha medo de mastigar demais as informações prefira pecar pelo exagero de explicar até uma coisa mais óbvia do que você não explicar e as pessoas ficarem sem entender tipo ok tem isso mas e daí? ah funciona dessa forma mas e daí? como isso vai implicar a minha vida? ou então tá e daí? que tem isso aí e é mais caro eu não vou pagar mais caro eu nem sei o que é isso entendeu? então quando você deixa tudo em panos limpos tudo claro a pessoa vai acabar entendendo porque o que você tá falando é relevante pra vida dela é isso qualquer dúvida é só falar bora pra próxima dica um forte abraço até já dica número 46 já ouviu falar dos key cop drivers são eles o medo a ganância a culpa a exclusividade a raiva a salvação e a lisonja então são sensações são sentimentos desejos que as pessoas têm que você pode usar pra direcionar a sua copy então você pode por exemplo fazer copy focada em medo então medo da pessoa infalir e ela vai comprar o seu produto por exemplo o seguro de carro é baseado em medo você não faz o seguro pensando nos benefícios que você vai ter nos auxílios que você vai ganhar ah não você faz o seguro de carro porque se o seu carro for roubado você precisa de algum jeito proteger seu patrimônio de 100 mil reais certo então você fecha ali 3 mil reais de seguro porque você tem medo de perder 100 mil exemplo claro pra mim é o seguro de carro outros seguros também seguro de iphone também também a ganância já falei antes aqui então você pode ir pro lado da ganância da ostentação do desejo exagerado sempre funciona outro que é a culpa então também é um direcionamento bom que você pode dar principalmente pra nichos como mães e pais porque criança sempre dá um pouco de culpa você tá cuidando bem do seu filho você tá educando como deveria você não tá educando como deveria a pessoa vai se sentir culpada se ela não estiver cuidando do animal de estimação dela como deveria vai se sentir culpada então também é um direcionamento pra alguns nichos que dá pra funcionar bem exclusividade dependendo também do seu ticket do seu produto sempre funciona as pessoas gostam muito de exclusividade se for perceber tudo tem opção de exclusividade né banco tem opção de exclusividade avião se você não quer andar com outras pessoas vai lá e compra o seu avião uma exclusividade você aluga um avião enfim shows você pode por exemplo conseguir um lugar muito bom que poucas pessoas conseguiram pra isso você vai pagar bem mais então exclusividade natural da nossa da nossa vida raiva também então é uma sensação de raiva frustração isso engaja bastante dependendo do seu produto pode funcionar muito bem salvação também é outro que dá pra trabalhar legal assim questão religiosa por exemplo e questão de lisonja que também nada mais é do que enaltecer exageradamente outra pessoa é você adular né bajular então como que você pode trabalhar isso pode trabalhar isso em questão romântica em questão também de de nicho sexual às vezes então é você ficar elogiando muito a pessoa olha cara você leva jeito ao seu tamanho nossa senhora se você usa esse produto aqui com a com a sua namorada com a sua mulher com o seu parceiro vai cair muito bem você vai se dar muito bem com ela pode ter certeza porque ó combina com você essa fantasia aqui essa fantasia sexual é a sua cara seu parceiro vai ficar maluco então você tá ali trabalhando essa questão de bajular a pessoa vai ficar com o ego inflado e isso também é uma forma de você claro tirar mais vendas portanto medo ganância culpa exclusividade raiva salvação e bajulação né pra ficar ainda mais popular a palavra fechou é isso bora então pra nossa próxima dica um grande abraço e até já dica número 47 mais uma vez sobre repetição olha só eu repetindo a dica da repetição né mas o que que é você repetir o ponto central o ponto principal da sua copy do seu produto do seu serviço do que vai fazer vender e várias vezes sem dó detalhe de formas diferentes então você precisa entender o seguinte beleza o meu produto ele pode ele pode enriquecer a pessoa né pode enriquecer a pessoa e fazer com que essa pessoa consiga tudo que ela queira comprar beleza então como que eu posso repetir isso ao longo da minha conversa da minha copy do meu discurso da minha palestra de formas diferentes pra que a pessoa se motive e se encontre também em algumas dessa desses exemplos por exemplo então olha você pode eu vou não eu ensino a pessoa a enriquecer tá a pessoa vai enriquecer e aí eu falo que ela pode ter um jatinho que ela pode ter o helicóptero dela ela pode ter um iate beleza então né essa é uma forma de enriquecer aí depois mais pra frente eu falo assim cara você vai poder comer em qualquer restaurante que você quiser pedir qualquer coisa que você quiser comer e beber e a conta não vai fazer nenhuma diferença porque você vai tá rico mais uma vez que eu repeti aí uma outra vez cara olha mas fica de olho com essa questão de imposto de renda de taxa em banco porque como você vai ter muito dinheiro então você precisa tomar cuidado pra não não passar não ser pego à toa não cometer erros e não né cair no papo da galera beleza então eu falei de quem vai ser rico de novo mas de outra forma a mostrar até que existe um problema em ser rico demais né entendeu então eu trouxe uma outra visão aí por mais pra frente cara nossa as roupas que eu comprei na Gucci na Prada na Louis Vuitton são incríveis e assim você não vai nem fazer diferença essas roupas porque né vai ser dinheiro de pinha trocado pra você você vai ter muita grana entendeu então você repete ali aquilo de diversas formas sem dó só que de ângulos de olhares diferentes porque primeiro a repetição vai fazer a pessoa assimilar que ela vai ficar rica né nesse exemplo no caso além disso essa como eu dou vários benefícios vários ângulos diferentes isso vai dando corpo a pessoa ela vai se imaginando ela vai já imagina ela com as roupas chiques ela se imagina no iate ela se imagina comendo num restaurante que ela sempre gostou sem precisar se preocupar com a conta entendeu então ela acaba se imaginando nesse cenário ela compra a ideia já no emocional além disso eu também não tô sendo aquele chato que fala sempre a mesma coisa porque eu tô falando de coisas diferentes apesar do ponto principal ser o mesmo então você pode fazer isso pra qualquer nicho qualquer mercado sei lá designer de interiores aí você fala cara você vai ter uma casa linda maravilhosa toda planejada beleza aí depois você fala nossa as pessoas vão entrar elas não vão acreditar vão ficar babando com a sua casa beleza depois olha se eu fosse você eu colocaria até uma pimenta na porta porque o olho gordo vai ser grande quando a galera vê a sua casa linda daquele jeito depois cara sua casa vai ser tão linda que você vai ficar até com dó de vender imagina o dia que você for sair dessa casa nossa senhora você vai ter se acostumado com a casa mais perfeita da cidade então vai ser difícil você achar alguma coisa à altura então olha eu falo as mesmas coisas só que de formas diferentes de ângulos diferentes e assim a pessoa vai assimilando aquilo e vai tomando como verdade o que eu tô repetindo beleza e você tem que fazer isso de forma natural então ao longo de uma copy ao longo de um lançamento ao longo de um funil de vendas ao longo de uma palestra não pode parecer que você tá forçando a barra essa é a grande sacada você tem que fazer de um jeito que pareça sutil mas ao mesmo tempo você fica pá 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 repetindo o mesmo ponto tá bom? é isso então qualquer dúvida é só falar bora pra próxima dica um forte abraço até já dica número 48 essa é muito bacana também são os três porquês que você tem que responder quando você tá escrevendo uma carta de vendas ou fazendo um vídeo de vendas alguma coisa assim é why you why true why now why you por que você então na sua copy você tem que responder de alguma forma implícito natural por que que você é a melhor pessoa pra pra que ela compre o seu produto né por que que você tem que ser escolhido com a pessoa que ela vai decidir por que que você vai ser o professor dela por que que ela vai querer a roupa que você desenhou por que que ela vai comprar um pacote de viagens com você então você precisa ter um diferencial você precisa ter algum motivo então isso você vai colocando ao longo da sua copy why true né por que isso é verdade é você precisa provar então os pontos que você tá falando os diferenciais que você tem você precisa sempre colocar evidências colocar provas sociais colocar provas incontestáveis enfim sempre rechear as suas alegações com provas você não pode deixar inacreditável ou exagerado precisa ser credível e por fim por que agora né então por que que a pessoa vai comprar de você agora por que ela vai comprar esse produto nesse momento aí você precisa colocar algum tipo de escassez de urgência você precisa criar algum cupom de desconto que vai vencer em alguns dias entende então quanto mais você conseguir fazer a pessoa antecipar essa decisão de compra evitar a propria destinação mais você vai conseguir vender então foque nesses três porquês que você tem que entregar na sua copy o porquê a pessoa vai querer comprar com você por que que ela deve confiar em você e por que ela deve comprar de você agora fechou? é isso então até o próximo vídeo até a próxima dica tchau tchau dica quarenta e nove medo e ganância nunca dão errado então a gente já falou isso no Kikop Drivers eu repeti algumas vezes antes mas sempre que você tiver na dúvida sempre que você fala putz que que eu foco sempre tenda para o lado do medo e também para o lado da ganância eu diria que mais um medo o medo pra mim é o sentimento mais poderoso que tem pra gente trabalhar porque nós somos capazes de abrir mão da felicidade uma pessoa pode ficar no emprego que ela odeia por anos por que? porque ela tem medo de não conseguir um emprego que pague tão bem porque ela tem medo de não conseguir pagar as contas de casa porque ela tem medo de não conseguir dar uma boa vida para os filhos dela então ela prefere ficar no emprego que ela odeia do que ela correr o risco de tentar algo que a deixe feliz porque o que ela tem a perder é muito grande os riscos são muito grandes então o medo ele é sempre muito muito inerente nós seres humanos isso para todas as decisões que a gente que a gente toma então a gente prefere sempre pecar pelo excesso de cuidado do que sair dando metendo o louco não é verdade? e a ganância acaba entrando muito bem também em alguns pontos em alguns momentos específicos e dependendo também do seu ticket tá bom? então é importante também você ter esse feeling em relação ao seu público ou então você pode fazer duas copy uma para medo e uma para ganância e ver qual converte mais em relação ao produto que você está vendendo como eu falei antes teste AB teste AB sempre veja qual é o vencedor e foque no vencedor é isso que a gente copywriter tem que sempre buscar o máximo de resultado possível beleza? qualquer coisa então só dá um toque até a próxima dica tchau tchau dica número 50 se é tão bom por que eu nunca ouvi falar antes? essa é uma pergunta que quase todo mundo se faz às vezes a pergunta ela não vem pra você às vezes a pessoa se questiona na cabeça dela mas pode ter certeza que a maioria das pessoas que já viram seu produto seu serviço pensaram ah se esse cara tá falando tudo isso se ele diz que tem todas essas certificações se ele é o como ele tá falando por que eu nunca ouvi falar dele antes? porque nenhuma pessoa que eu sigo no Instagram segue ele entendeu? então você precisa na sua copy de uma forma implícita natural responder isso então às vezes você pode colocar ah e e a verdade é que nos últimos anos apesar de eu ter tido todo esse resultado eu não tenho me colocado muito em evidência porque eu gosto de trabalhar no meu canto eu gosto de não gosto de ter bajulação eu não gosto das pessoas me mandando um inbox eu gosto realmente de ter a minha paz mas eu percebi que eu precisava aparecer porque eu precisava compartilhar esse conteúdo com vocês então esse é o momento de eu dar as caras de eu sair das sombras entende? então eu respondi eu sou tão bom você nunca ouviu falar de mim antes porque eu não queria porque eu queria ficar na minha entendeu? então você não fala você não responde a pergunta diretamente na copy nunca faça isso copy tem que parecer uma conversa se parece que você tá tornando aquilo mecânico a pessoa vai achar estranho então você tem que falar de um jeito fluido olha cara talvez você nunca tenha ouvido me falar meu nome antes mas é porque esses últimos anos eu foquei muito nos meus negócios eu não tinha tempo pra ficar postando no instagram não eu não tinha tempo pra ficar postando um videozinho no youtube eu tava focando só nos meus negócios e olha o quanto cresceu em 5 anos foi porque eu não fiquei ainda nas caras mas agora chegou o momento porque isso é a minha missão de vida eu quero compartilhar o que eu aprendi todos esses anos com o máximo de empreendedores do Brasil pra fazer a diferença nesse cenário então olha como eu dei a volta por cima eu falei cara eu não tô aparecendo porque eu tava trabalhando agora eu quero aparecer porque faz parte da minha missão então eu respondo a pergunta mas sem colocar a pergunta em si na copy eu falo de uma forma meio silenciosa combinado? é isso então bora pra próxima dica um forte abraço e até já dica 51 você conhece a magia do benefício profundo? poucas pessoas conhecem por quê? quando a gente tá tentando persuadir nós focamos nos detalhes técnicos focamos nas características do produto do serviço e na maioria das vezes achamos que isso é o diferencial porém as decisões são tomadas por meio emocional então se você falar dos benefícios das mudanças que o seu produto vai trazer pra pessoa você vai ser muito mais persuasivo quem tá comprando por exemplo um produto porque ele é mais rápido ele é mais bonito às vezes na verdade não é por conta disso é o benefício que aquele produto vai trazer na vida da pessoa né até aí a gente já sabe porém existe um terceiro nível que é o benefício profundo que é o benefício que as pessoas não assumem mas existe ali bem no fundo que realmente é o verdadeiro tomador decisão por trás de uma compra o que é o benefício profundo vamos imaginar que você tá comprando ou eu tô comprando uma Mercedes então características beleza um carro 2.0 com motor disse aquilo direção desse jeito daquele outro assim uma maravilha de carro essas são as características é isso que as pessoas focam no racional o benefício desse carro eu vou ter conforto eu vou ter segurança vai caber a minha família toda vai caber as malas de todo mundo porque o porta malas é grande todos esses são os benefícios que eu vou ter com o carro porém outros carros mais baratos poderiam me trazer esses benefícios e poderiam me trazer características próximas assim porque eu realmente quero uma Mercedes de 400 mil pode ser por conta do benefício profundo que vai me trazer que pode ser o status pode ser autoconfiança pode fazer com que eu me sinta mais empoderado ou então que com esse carro eu acredite que eu vou chamar mais atenção das pessoas vai me dar mais reafirmação entende? são esses pontos que as pessoas não assumem porque muitas vezes é difícil você assumir que você está comprando sei lá um iPhone porque você quer se mostrar ou então que você está pagando mais caro um determinado produto porque você quer ostentar então nem todo mundo gosta de ser claro consigo próprio mas quando você entende esse benefício profundo você consegue trabalhar isso da melhor forma na sua persuasão como Vitor? sem falar dele porque você não pode chegar na pessoa e falar assim olha estou te vendo essa Mercedes aqui porque ela vai fazer você se sentir melhor vai aumentar a sua autoestima e eu sei que você está meio para baixo o cara vai falar está louco? está pensando que você é quem para falar assim de mim? não vai ser uma coisa muito bacana você tem que passar de um jeito mais natural tem que falar assim cara essa Mercedes é animal vai todo mundo ficar olhando para você na rua uma vez eu dei uma volta com ela nossa parecia que eu tinha colocado uma melancia na cabeça porque não paravam de olhar eu fiquei até um pouco envergonhado mas o pessoal curtiu para caramba o carro faz um barulho muito foda o motor entende? eu falei que eu estou chamando atenção que as pessoas estão me dando moral então se a pessoa às vezes está comprando com esse intuito de se sentir mais poderoso ou então chamar atenção vai falar ah legal é isso que eu estou buscando é isso que eu quero então eu dei um jeito percebe? te falar de uma forma natural esse benefício profundo sem enfrentar a pessoa e falar assim ah você está comprando esse produto porque você quer status? não mas eu falei de uma forma que ela percebe isso e dessa maneira eu passo a mensagem que eu quero então benefício profundo é justamente esse benefício que a pessoa vai ter que muitas vezes ela não assume ou ela não quer aceitar mas você sabe quando você estuda o seu público que é ele que está por trás de 90% das decisões de compra fechou? é isso então bora atrapalhar aí com essa magia que você vai aumentar suas vendas absurdamente um forte abraço e até a próxima dica dica número 52 um tipo de headline poderosa para você aqui utilizar e assim conseguir mais abertura mais cliques ou então deixar as pessoas mais curiosas para ler a sua carta de vendas essa headline começa dessa forma descoberto novo blá 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 qual que é a ideia? a ideia aqui é que essa carta de vendas essa advertorial ele venha com um estilo de notícia então você vai trazer uma novidade para as pessoas se todo mundo gosta de novidade e que traz curiosidade também e algum benefício para a pessoa então descoberto nova substância que acaba com a queda de cabelos e aumenta a construção de novos fios eliminando a careca de homens de todo o Brasil nossa qual que é essa substância? o que ela faz? como que eu posso deixar de ser careca utilizando? então você pode brincar com essa headline de diversas formas descoberta descoberta um novo robô que faz com que seus investimentos sempre dêem lucro por exemplo ou então descoberta nova estratégia para você viajar todos os meses com milhas aéreas sem gastar um centavo no seu bolso descoberta um novo isso descoberta um novo aquilo e aí você vai brincando com essa ideia de notícia de novidade claro na sua copy você tem que trazer de fato alguma novidade porque se você usar uma headline dessa e você trouxer mais do mesmo a pessoa vai acabar ficando frustrada não vai comprar o seu produto então você tem que trazer essa essa novidade buscar lá fora usar o seu mecanismo único para brincar com isso enfim aí vai dar sua habilidade de copy mas a headline é essa descoberta nova descoberto novo uma headline que traz uma carta de vendas um advertorial de notícia um forte abraço e até a próxima dica dica número 53 qual que é o poderoso desejo que você pode utilizar nas vendas a aceitação muitas pessoas são depressivas muitas pessoas enfrentam problemas com autoestima muita gente se sente solitária ou então acaba indo para a rebeldia porque não se sente aceita dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo nós seres humanos por mais que a gente diga que eu não ligo pela opinião dos outros eu só quero ser feliz e fazer o meu é um pouco de exagero porque no fundo todos nós queremos ser aceitos pelo menos pelo nosso grupo então a pessoa que fala isso pode ter certeza que ela tem algum grupo em que ela se sente bem então para ela é importante se sentir aceita naquele grupo tem gente que é igreja então a igreja a pessoa pode às vezes ter uma vida muito complicada mas na igreja ela sente que ela é aceita pela galera ou então no futebol de quinta-feira o cara se sente aceito com a galera uma aceitação de como ele é uma aceitação do estilo dele de como ele leva a vida então é importante que você também trabalhe com vendas relacionadas a esse desejo como você pode fazer isso você pode estar perguntando por exemplo camiseta existem hoje nichos de camiseta que elas trabalham muito essa questão de comunidade por exemplo camisetas nerds ou então camisetas de anime ou ainda camisetas de basquete entendeu não deixa de ser nichos grupos então o cara que gosta de basquete compra lá o cara que é nerd compra aqui o cara que gosta de anime compra nessa outra então você consegue assim criar uma comunidade forte onde as pessoas se sentem aceitas ali isso também é muito comum em questão pornô muitas vezes mais 18 porque o cara às vezes tem um gosto meio peculiar um fetiche que não é tão comum e aí no caso se ele por exemplo acha algum site que tem contos ou então algum site que tem aqueles webcam live que faz o que ele gosta ele vai não vai se sentir estranho por ter um fetiche pouco comum ele vai se sentir aceito porque ele vai ver que tem outras pessoas que compartilham do mesmo gosto que ele então é importante você sempre tentar abraçar a galera que é o seu público alvo e acima de tudo você trazer esse lado de comunidade às vezes até com prova social com depoimento com testemunho com fotos para as pessoas veem que existem pessoas que são como elas que acreditam no que ela acredita que gostam do que ela gosta e isso vai trazer uma aceitação maior por essa pessoa para a sua marca também porque ela vai sentir que a marca a representa beleza? é isso então bora colocar a dica em prática um forte abraço e até a próxima dica número 54 quando você vai escrever um advertorial você pode escolher entre dois tipos um advertorial de teoria e um advertorial de prática tá? então a dica aqui é você escolher muito bem qual dos dois você vai utilizar porque eles são bem diferentes o de teoria ele é extremamente interessante o de teoria é quando você levanta uma hipótese teórica quando você conta algo que vem da sua cabeça que não necessariamente a pessoa vai conseguir aplicar aquilo pode ser um alerta pode ser uma previsão de futuro pode ser uma notícia então por exemplo um advertorial de teoria o bitcoin vai alcançar um milhão de dólares então essa é a minha teoria e eu vou fazer um advertorial baseado nessa minha teoria mostrar argumentos provas outras pessoas que concordam com a minha visão o porquê eu acredito nisso e aí eu vendo no fim um curso ensinando a pessoa a ganhar dinheiro com criptomoeda por exemplo beleza? beleza e aí vem o que? um advertorial de prática que já é o contrário um advertorial em que você passa pra pessoa alguma coisa que ela pode executar então as três criptomoedas que vão explodir em 2022 e que se você comprar hoje você pode terminar o ano milionário essa é uma advertorial de prática por quê? porque eu vou te entregar os três nomes de cripto que você deve comprar pra conseguir ter esse resultado que eu tô falando então beleza até tem uma parte de teoria eu acho que elas vão explodir beleza mas é prática por quê? porque eu vou te falar o que você pode fazer o que você tem que fazer o outro não o outro eu tô falando vai alcançar um milhão de dólares você não tem que fazer nada entendeu? você só tem que ler e acreditar ou não e aí decidir se compre o meu produto ou não o de prática eu entrego uma ação pra você realizar eu falo alguma coisa que você pode fazer que vai mudar a sua vida e não existe melhor ou pior aí é questão de você entender qual se adapta melhor a ideia que você tá querendo desenvolver inclusive você pode utilizar as duas pro mesmo produto pro mesmo serviço que você tá vendendo tá? é só você claro mudar a big idea por trás desse advertorial fechou? então é isso obrigado aí por mais uma dica comigo e bora pra próxima dica número 55 bônus com valor abstrato são sempre a melhor opção pra você conseguir agregar valor a sua oferta Victor como assim? como assim? vamos lá bônus tem a ideia de você agregar valor a sua oferta certo? então você por exemplo a pessoa compra uma camiseta você entrega de bônus pra ela sei lá um colar pô que legal vou comprar uma camiseta vou ganhar um colar então eu vou comprar a camiseta ou então se você comprar três camisetas eu vou te dar uma outra camiseta beleza isso é um bônus ou então se você tá comprando esse curso eu vou te dar mais um curso grátis isso é um bônus ok o que é um bônus com valor abstrato? são bônus que são difíceis de serem comparados e por conta disso eles têm um valor agregado mais alto por exemplo se eu te falar assim olha você vai comprar o meu curso e você vai ganhar dez horas de consultoria comigo a minha hora de consultoria hoje não sai por menos que mil e quinhentos reais então você vai tá ganhando quinze mil reais em bônus só nas minhas horas de consultoria e aí você não vai conseguir comparar porque é a minha hora de consultoria você pode comparar com a hora de consultoria de outra pessoa mas com quem? tem gente que cobra mais do que mil e quinhentos tem gente que cobra menos que mil e quinhentos então você não vai ter como ter uma ideia do que comparar e aí você vai acabar aceitando o que a minha hora é mil e quinhentos diferente por exemplo se eu for te dar um bônus por exemplo uma camiseta uma camiseta é da faixa dos cinquenta sessenta oitenta então eu posso até colocar cem reais só que eu já vou tá forçando um pouco a barra vou tá no limite do preço de uma camiseta né aí você beleza vai falar ok cem reais mas é o bônus que você tá me dando é um valor mais concreto é um produto que tem um preço mais tangível agora quando é hora de consultoria aula particular quando é mentoria algum tipo de produto serviço que o valor ele varia muito desde dez reais até cem mil reais ela não tem como comparar então você consegue assim agregar mais valor da sua oferta porque imagina se eu coloco por exemplo as dez horas de consultoria eu tô agregando aí nesse exemplo quinze mil reais e a pessoa fala caraca eu vou pagar somente quinhentos reais pra ter acesso a esse produto então olha como é uma oferta irresistível que a pessoa vai ter o produto que ela tá comprando por quinhentos reais mais que dez horas de consultoria mais um curso extra que eu tô dando pra ela no valor de quatrocentos de cinquenta reais mais uma camiseta de cinquenta reais da nossa da nossa comunidade mais acesso a um grupo VIP no whatsapp que eu vendo a mil reais o acesso ao grupo VIP também é abstrato não tem como você comparar não existe um preço certo pra um acesso a um grupo no whatsapp entendeu então eu coloco mil reais eu coloco o preço que eu quero assim fica convincente e a minha oferta fica com um valor ainda maior fazendo com que ela se torne irresistível gostou da dica coloque em prática então e depois me conta forte abraço e até a próxima dica número cinquenta e seis você sabia que existem dois tipos de garantia pois é quando você vende um produto digital produto pela internet por lei você tem que dar uma garantia de sete dias em que a pessoa pode ver o produto e devolver se não for o que ela esperava porque como é pela internet não dá pra ela ver antes de comprar ela tem essa segurança de não estar sendo enganada e isso é considerado uma garantia incondicional porque não é condicionado a nada ela viu o produto chegou na casa dela tem sete dias pra decidir se quer o dinheiro de volta ou não porém existe também a garantia condicional que é a garantia em que você pode colocar algumas condições pra pessoa ter o reembolso e por que eu tô contando isso na nossa dica de copy porque a garantia é uma ferramenta de persuasão ela tira o medo da pessoa ela dá mais segurança pra pessoa executar a compra então quando você utiliza bem a garantia você aumenta suas vendas em vez de você perder dinheiro porque pensa comigo vamos supor que você tá vendendo um produto de dois mil reais e você sabe que o produto é bom e que é fantástico mas a pessoa tá na dúvida pô eu vou gastar dois mil reais e se eu me arrepender e se não for bom e se for uma bosta eu vou perder dois mil reais aí você fala da garantia olha se você não gostar do produto você tem sete dias pra pedir seu dinheiro de volta e a gente devolve cada centavo que você investiu então isso é uma garantia incondicional você pode pôr uma garantia condicional também e falar assim olha depois dos sete dias você vai ter três meses pra ter resultado se em três meses você assistir todas as aulas aplicar tudo que eu ensino e ainda assim você não ter resultado eu devolvo o seu dinheiro e ainda te dou mais 500 reais cumprido de desculpa olha como você deixou a a oferta mais persuasiva porque eu criei uma condição em que eu falo cara você vai ter três meses pra usar o produto se você não tiver resultado eu ainda devolvo o seu dinheiro e te dou mais 500 conto então mostra que você confia também no que você tá vendendo esse tipo de garantia funciona super bem só que claro você tem que amarrar bem a condição a pessoa tem que assistir todas as aulas ela tem que realizar todos os exercícios você pode colocar alguns alguns passos pra devolver o dinheiro nesse caso mas é uma garantia que compensa super a pena você utilizar também a incondicional pode ser de sete dias 14 30 cada pessoa utiliza um tempo eu já vi até mesmo ofertas em que a pessoa fala você pode pedir seu dinheiro de volta a qualquer momento então mesmo depois de um ano a pessoa poderia pedir reembolso claro que as pessoas esquecem nem pedem mas também é um teste que você pode realizar tá bom então é isso trabalhe bem a garantia condicional a incondicional porque ela vai te ajudar também a vender mais quando bem utilizada um forte abraço e até a próxima dica dica número 57 qual que é a palavra mais poderosa que existe a mais forte dentro da persuasão é a palavra grátis porque grátis é o que todo mundo quer é o que todo mundo busca não importa o idioma free grátis é o que todos gostam e como que você utiliza isso numa copy numa carta de vendas por exemplo de diversas maneiras os bônus por exemplo os bônus eles são gratuitos você tá dando pra eles produtos que custariam um valor x de graça então você pode usar a palavra grátis pros seus bônus você pode utilizar também a palavra grátis pra por exemplo você vai entregar alguma informação grátis e depois a pessoa pode ter a oportunidade de comprar a versão completa então trial trial é uma oferta em que você está dando algo de graça você tá dando acesso a uma plataforma sem cobrar nada não importa o produto não importa o serviço que você venda você pode entregar alguma coisa grátis você pode agregar valor a sua oferta com coisas gratuitas o negócio que eu vejo também dá muito certo é quando a consulta é grátis com o intuito da pessoa fechar o produto tem uma empresa chamada Pé Sem Dor que faz isso eles fazem uma consulta com você pra ver sua pisada pra ver como que tá é grátis e aí lá eles te oferecem a palmilha que eles vendem custa 300 400 500 nem lembro mais quanto custa mas o que eles perceberam que apesar de algumas pessoas fazerem a consulta não comprarem a palmilha Pé eles ainda compensavam porque o número de conversão o número de fechamento é alto então a pessoa tem essa consulta grátis e uma boa parcela fecha o que acaba também fechando a conta deles e dando lucro percebe se eles fossem cobrar pela consulta às vezes eles não vendessem tanto porque as pessoas não comprariam mas como é uma isca inteligente acaba indo então grátis pode ser usado tanto pra você atrair cliente quanto pra você melhorar a sua oferta quanto pra você continuar mantendo um relacionamento com a pessoa pós-venda tá bom? palavra poderosa que você tem que usar sempre com muito carinho qualquer dúvida é só falar bora então pra nossa próxima dica até já dica número 58 em inglês existe um termo chamado you oriented o que seria isso? toda cópia tem que ser orientada para você ela tem que ser focada no você é importante que você utilize pouco terceira pessoa porque terceira pessoa parece distante eu tô falando deles de outras pessoas vamos supor que eu tô conversando com você aqui que é copywriter e eu falo os copywriters fazem isso meus alunos não podem fazer aquilo parece que eu tô não sei não tô conversando contigo entendeu? aqui não aqui eu tô falando você a gente tá conversando de boa tão passando aqui informação legal então cria um diálogo cria uma interação e não importa se é áudio não importa se é vídeo não importa se é texto é importante que a conversa seja sempre focada no você você faz isso você faz aquilo olha eu vou te passar essa informação você precisa melhorar isso você precisa fazer aquilo se você realizar dessa forma você vai aumentar suas vendas não é verdade? então até perguntas você pode realizar porque a pessoa vai responder dentro da cabeça dela e assim você cria esse diálogo ainda que os dois não estejam de fato conversando e é quando a magia do copywriting da persuasão acontece perceba que tem pessoas que você acompanha há tanto tempo que você ouve que você assiste que você admira que quando você vê pessoalmente você sente até que você é próximo da pessoa porque você está em contato constante com ela ela escreve de um jeito que parece um diálogo então não parece que vocês são distantes parece que a gente acaba se aproximando da galera que a gente gosta que a gente admira isso é muito louco o nosso cérebro ele 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 é difícil assim de ele não é tão preto ou branco ele é meio cinza ele é meio abstrato então pelo fato de você criar essa conexão criar essa intimidade está em contato constante com o outro ele acaba se familiarizando com a figura da pessoa mesmo que vocês nunca tenham se visto e que não sejam de fato amigos de verdade mas até aí é bom pra nós porque a gente consegue criar esse relacionamento que vai levar as vendas e não só isso mais um mais uma relação mesmo de longo prazo vendas a longo prazo um lavando um lavando a mão um ajudando o outro e assim os dois acabam contribuindo pro sucesso alheio beleza? então you oriented sempre escrevendo a copy pra usando você sempre buscar essa conversa direta esse papo reto um forte abraço então e até a próxima dica dica número 59 essa é uma continuação da dica número 58 escreva estilo conversa eu já antecipei falei que é importante usar o você sempre parecer que você tá dialogando com a pessoa fazer pergunta tal mas aqui eu quero trazer uma outra dica muito legal que é você não mudar a forma como você se expressa quando você tá escrevendo quando você tá gravando quando você tá fazendo vídeo áudio essas coisas assim se você for conversar comigo no dia a dia se você for falar a qualquer momento no bar me achar na rua eu vou falar com você da mesma forma que eu tô aqui passando esse conteúdo que eu passo conteúdo nos meus cursos conteúdo no meu instagram eu mantenho exatamente a mesma pessoa em todos os lugares eu não preciso me esforçar pra fazer isso aqui porque isso aqui eu faço na boa na naturalidade e qual que é a vantagem disso? a vantagem disso é que eu acabo sendo mais verdadeiro então eu tô sendo aqui uma pessoa 100% eu 100% transparente tanto que quando eu gravo curso faço as aulas vídeo etc às vezes eu falo palavrão e eu falo mesmo entendeu? não é que eu seja uma máquina de falar palavrão mas às vezes sai um ou outro eu não vou ficar cortando eu não vou ficar me podando senão eu vou ficar preocupado e não vou conseguir falar direito então é importante que quando você estiver fazendo suas copy você pense nisso se eu uso gíria pra falar com a galera eu vou colocar gíria também na minha copy se o meu público ele usa esse tipo de comunicação ele fala dessa forma eu tenho esse bordão eu vou falar dessa forma eu vou me comunicar dessa maneira eu vou usar o meu bordão então quando você mantém o seu DNA quando você mantém sua naturalidade dentro de uma copy ela fica mais poderosa porque você perde aquele lado vendedor aquela coisa meio artificial meio montada orquestrada e fica um papo reto e aí que fica massa porque a pessoa confia em você ela percebe que assim você tá sendo honesto não tá você tá mentindo você não tá fica tudo mais claro mais transparente e essa transparência ajuda a vender mais não importa o seu nicho não importa se é um nicho sério se é um nicho não tão sério porque pensa comigo copyright é um nicho sério ou não é? eu acho que é porque lida com dinheiro lida com vendas lida com a saúde de um negócio lida com empregos então é um negócio tão sério quanto falar de outros assuntos que as pessoas às vezes querem ser mais né terno gravata essas coisas não existe isso tá então você tá falando qualquer coisa de turismo de negócios de medicina de enfim qualquer coisa seja você que você vai perceber que vai ser mais fácil de construir uma base de fãs de vender melhor e também vai ser mais natural pra ti tá criando esse conteúdo que você não vai ficar tendo que entrar num personagem combinado? é isso então bora pra nossa próxima dica até logo dica número 60 nas suas copy sempre tenha clareza no problema mas seja um pouco vago na solução como assim? é importante que o problema que a pessoa tá enfrentando o problema que tá atrasanando a vida dela aquilo que tá tirando o sono fique muito claro então você tem que expor esse problema mesmo na sua cópia você tem que mostrar o quanto esse problema vai atrapalhar na vida dela o quanto esse problema tende a piorar com o tempo o quanto esse problema pode influenciar as pessoas ao redor dela então quanto mais o problema ele vier à tona e ele se tornar se tornar presente pra pessoa naquele momento mais a se tornar consciente do problema que ela tá enfrentando melhor mas a sua solução tem que ser sempre o seu produto ou o seu serviço então na sua cópia você tem que ser um pouco vago na sua solução como que você vai ser vago? simples você vai citar por exemplo ah você pode resolver esse problema com o método XYZ que funciona dessa forma tá bom mas você não falou como aplicar esse método XYZ quais são os detalhes dele por onde começar o que fazer você só citou que existe a solução o que ela é e passou por cima entende? então é a mesma coisa eu tô falando de dieta ah pessoa então o problema é obesidade acidentalismo doenças deixei tudo muito claro na minha cópia e aí eu vou falar da solução a solução é você montar uma dieta que seja assim assim assado é você seguir uma alimentação que faça isso e isso e isso por você é você encaixar os macros micronutrientes de forma que o seu metabolismo fique saudável e a sua saúde fique 100% beleza né? falei a solução mas agora como montar essa alimentação? como fazer essa dieta? quais são os macronutrientes? quais são os micronutrientes? quanto que eu tenho que comer de cada coisa? qual micronutriente que eu tenho que focar ou qual macronutriente que eu tenho que focar entendeu? eu falei um monte de coisa eu falei o caminho mas eu não falei exatamente o que fazer como fazer de que maneira fazer então é isso que é importante o problema ele fica muito claro muito tangível muito material muito palpável e a solução ela existir você falar você citar você passar um pouco pente ali mas ao mesmo tempo ela não preencher a pessoa não conseguir praticar aquilo a pessoa não a pessoa ficar na dúvida mas ela perceber assim ela não não se dá conta de que você tá deixando ela no deixando vago ela tem que sentir aquele gostinho de quero mais entendeu? tem que ser empolgante porque aí você consegue fazer a sua oferta e ela vai tá doidinha pra comprar de você tá bom? então é isso a dica clareza no problema vago na solução bora aplicar um forte abraço e até a próxima dica número 61 use incentivos para realizar suas vendas algumas pessoas trabalham com método de de venda de marketing que se chama campanhas semanais campanhas semanais você tá sempre criando alguma nova campanha pra gerar um novo evento um novo barulho e assim as suas vendas sempre estarem no auge uma empresa que sempre mandou muito bem nisso e sempre foi referência a Casas Bahia Casas Bahia semana do eletrodoméstico agora a semana dos celulares o fim de semana do colchão as Casas Bahia saia criando essa semana dia fim de semana limpa estoque limpa isso limpa aquilo e isso não deixa de ser incentivo de vendas por quê? porque eles criam uma data um momento pra eles darem um desconto ou pra eles darem algum tipo de não sei de benefício único ali de de bônus que só vai acontecer naquele momento e aí a pessoa que quer comprar um celular vai lá no fim de semana durante a semana eletrodoméstico quem vai comprar eletrodoméstico aparece por lá quem quer comprar item de cama vai no outro fim de semana então eles estão sempre atraindo as pessoas como eles tem uma gama muito grande de produtos eles estão sempre atraindo pessoas pra estar comprando de áreas de setores diferentes dentro da loja então você pode também trabalhar esses incentivos você pode fazer uma semana um desconto desconto porque é aniversário aí na outra semana você não dá o desconto mas você entrega um bônus exclusivo uma aula diretamente com você de duas horas na quarta-feira pra quem comprar o produto até terça entendeu? aí depois passou a quarta-feira aí você no fim de semana faz o fim de semana da virada e aí você passa da sexta pro sábado numa live vendendo algum produto e você sai inventando incentivos e bônus e descontos e coisas novas pra pessoa ganhar quando ela comprar e dessa maneira você vai estar sempre criando barulho gerando movimento e vai ter sempre picos de vendas acontecendo, tá? a desvantagem disso é que é cansativo então o ideal é se você tivesse uma equipe alguém ajudasse você a lidar com todo esse barulho mas se o problema não for trabalho e você quiser arregaçar as mangas vale super a pena então você vai estar sempre criando essa novidade você vai estar sempre alimentando sempre alimentando um desconto novo uma oportunidade nova uma escassez uma urgência e aí vai estar sempre com copies novas e isso faz com que as vendas sempre fiquem mais quentes essa é a dica de hoje então um abraço e até a próxima dica número 62 é false logic já ouviu falar o que é essa lógica falsa entra muito na questão de falácia falácia é um assunto muito massa eu curto pra caramba porque entra muito na questão de oratória e como as palavras elas podem não ser mentirosas mas ao mesmo tempo não serem verdadeiras é interessante isso eu vou dar um exemplo pra você de como você pode utilizar isso na sua cópia digamos que é um assunto de dieta de nutrição de saúde e você diz assim não porque o meu método é baseado na dieta cetogênica e a dieta cetogênica ela é incrível ela está super em alta está presente em vários livros e tem muito reconhecimento de profissionais formados e bem estudados por aí então eu falei aqui da dieta cetogênica falei que ela está em livros falei que tem profissionais que a defendem profissionais reconhecidos que concordam com ela então eu não estou mentindo é realmente verdade existem livros sobre a dieta existem profissionais que defendem e está super em alta mas isso não significa que seja 100% verdade que é o melhor método ou então que é a dieta que mais emagrece porque não é só pelo fato de estar em livros não significa que isso seja uma verdade absoluta mas passa essa impressão porque porque a gente tem essa tendência de achar que se algo está publicado é porque é verdadeiro e não é qualquer um publica um livro qualquer um fala o que quiser num livro então você não mentiu mas ao mesmo tempo não é uma verdade 100% entendeu você brincou com as palavras ali você falou que tem médicos profissionais formados que defendem e acreditam muito na dieta cetogênica é verdade mas não é porque o cara está formado não é porque o cara tem reconhecimento que ele não possa estar errado entendeu então você está falando o que te convém e você está ali meio que deixando de lado o que não te convém isso é o false logic é quando você cria esse tipo isso tem várias falácias mas nesse caso específico é quando não é uma mentira mas também não é uma verdade absoluta então você está ali no limiar entre os dois tem gente que não gosta de usar justamente porque acaba dando uma impressão errada parece um pouco de manipulação aí vai de cada um mas é uma dica uma técnica que você pode utilizar caso você sinta tranquilo caso a sua consciência permita tá bom é isso então bora para a nossa próxima dica te vejo por lá até já dica número 63 toda copy deve ter um benefício único exclusivo acabou toda copy que você for fazer do produto seu do serviço seu você tem que trazer algum benefício único exclusivo para a pessoa comprar porque não faz sentido porque se não for um benefício único você vai ter concorrente se não for exclusivo seu você vai ter concorrência muito fácil se com exclusividade e sendo único a concorrência já existe imagina se você não trabalhar nisso entendeu e aí que é justamente um cuidado que poucas pessoas tem porque muitas vezes a galera foca em ser o melhor então eu sou o melhor eu sou o melhor nisso eu sou o melhor naquilo meu produto é feito com matérias-primas melhores meu produto é feito com com um processo que torna o melhor de todos só que ser o melhor é muito relativo ser o melhor não é único e não é exclusivo porque todos os produtos dizem ser o melhor e por mais que o seu seja realmente o melhor ainda assim não é 100% certeza porque tem a opinião tem o gosto de cada um entende alguém pode chegar e copiar a mesma fórmula que você agora se você é diferente você é único você é exclusivo e aí você não tem comparação você não tem concorrente entende você vai ter concorrência claro dentro do seu mercado como um todo mas você vai ser o único que vai estar preenchendo um espaço específico porque ninguém mais faz o que você faz ou entrega o que você entrega ou tem o que você tem então na sua copy não finalize a sua copy se você perceber que você não entregou um benefício único exclusivo pra pessoa tá comprando o produto que você tá oferecendo isso é o mínimo pra você conseguir criar uma copy de alta conversão tá bom? é isso então capricha um forte abraço e até a próxima dica dica número 64 dramatize um benefício conhecido pra deixar mais claro e vívido como que isso funciona então vamos imaginar que eu tô vendendo um produto de emagrecimento eu gosto de exemplo de emagrecimento de finanças relacionamento porque são os três nichos maiores no mundo né e é mais fácil de visualizar também tá bom? mas vamos lá então emagrecimento tô vendendo um produto de emagrecimento e claro qual que é o benefício a pessoa vai perder peso a pessoa vai ficar mais magra e como que eu posso dramatizar isso eu posso colocar história eu posso pintar um quadro mais legal eu posso dar mais detalhes então falar que assim olha você vai emagrecer e ficar no seu peso ideal você vai ficar mais cheio de energia mais cheio de vida isso não é emocional agora se eu falo você vai abrir o seu guarda roupa você vai olhar aquela pilha de roupas que você tava prestes a doar porque não serviam mais e você vai falar eu vou voltar a usá-las por quê? porque com esse método de emagrecimento você vai perder de 10 a 20 quilos e todas aquelas roupas suas que você quer tanto usar mas não tinha como voltarão a fazer parte do seu dia a dia você vai sair na rua com essas roupas e as pessoas vão te perguntar nossa onde você comprou? e você vai falar eu nem lembro porque faz tanto tempo que eu comprei isso vai ser a sua realidade a partir do momento que você der início a esse método e blá 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 entendeu? eu dei um exemplo rápido aqui mas eu dermatizei entendeu? eu criei uma situação a pessoa já imaginou o guarda roupa imaginou a pilha de roupa ela imaginou estar na rua e alguém parar e perguntar onde ela compra a roupa eu já dei a resposta então eu criei todo um drama em cima do benefício que a pessoa vai ter com o produto porque assim fica mais vívido mais claro ela consegue se enxergar tendo aquele benefício é uma situação em que você materializa o que a pessoa vai obter quando ela conseguir o que você está propondo pra ela é porque só falar assim ah você vai ficar magro você vai ter mais saúde ninguém consegue imaginar uma situação ah tenho mais saúde sei lá uma situação você fazendo um exame de sangue e olhando nossa meu colesterol está dentro dos parâmetros isso não é uma dramatização legal agora esse exemplo que eu dei ou então você ir pra praia e as pessoas estarem te olhando e você ficar com vergonha porque tem tanta gente na praia e os olhares se voltam pra você não sei o que então você já começa a imaginar a praia as pessoas te olhando você com vergonha mas aquela vergonha positiva que estão te olhando por uma coisa boa que você queria certo? então é interessante você ir pra esse lado também porque ajuda muito a vender o produto porque você vai vender o produto seu emocionalmente depois vai ser mais fácil de você convencer racionalmente tá bom? é isso bora pra nossa próxima dica um forte abraço e até logo dica número 65 quando a grande promessa da sua cópia da sua oferta for muito grande às vezes até um pouco inacreditável ou que pareça exagerada ainda que seja verdade é interessante você incluir também uma promessa secundária que seja mais real e mais fácil de acreditar por quê? porque é importante fazer grandes promessas sim mas quando é bom demais pra ser verdade a gente cria um alerta opa será que é golpe será que ele tá mentindo será que eu tô sendo manipulado então a gente fica meio que um pé atrás quando a promessa secundária ela é mais palpável mais real mas ainda assim muito boa você pensa bom pode ser que essa promessa grande ainda aconteça seja exagerada mas se essa segunda promessa for boa e realmente der certo que pode dar certo já tá bom demais pra mim vou comprar o produto entendeu? então é como se essa promessa secundária desse um uma segurança pra pessoa de que se mesmo ela não conseguir aquele grande resultado que você tá prometendo a secundária pra ela já é o suficiente então você tem que caprichar porque a promessa secundária tem que ser muito boa a ponto da pessoa se interessar por comprar o produto só por ela mas ao mesmo tempo credível fácil de acreditar e que tenha também ali um que tenha ali também uma realidade que a pessoa consiga enxergar mais facilmente vamos dar um exemplo prático mais fácil vamos supor que tem uma criptomoeda surgindo aí e eu acredito que essa criptomoeda vai valorizar cem vezes mais então eu digo assim oportunidade incrível colocando mil reais nessa criptomoeda você pode ganhar cem mil reais até o fim do ano isso significa um aumento de cem vezes o seu investimento aí depois essa é a grande promessa cem vezes o investimento se eu colocar cem mil multiplica por cem muita coisa se eu colocar dez mil também bastante coisa até mil reais virar cem mil já é bastante só que é uma promessa que você fica meio com o pé atrás será que é verdade porque será que ele está falando será que realmente posso ficar rico e aí você fala embaixo e mesmo que não alcance os os cem vezes é muito provável que a dobre de valor já no próximo mês por conta do investidor que está abraçando a ideia então você pensa opa cem vezes eu acho muito mas dobrar de valor para mim já é legal botar dez contas e voltar vinte não é nada mal não é verdade então eu quebrei aquela grande promessa de cem vezes para uma promessa simples entre aspas de apenas dobrar o valor o que não é pouco então a promessa secundária que é mais fácil de acreditar é mais real eu estou sendo franco com a pessoa olha mesmo que não alcance cem vezes como eu estou falando ela pode dobrar de valor já no mês que vem porque realmente tem gente famosa endossando essa cripto então assim eu ainda fui um pouco camarada ali e dependendo da copa dependendo do público pode dar muito certo tá bom então se a grande promessa for irrealista ou for boa demais para ser verdade coloque uma promessa secundária que seja mais realista mais fácil de acreditar porque dessa forma a pessoa vai falar bom só por essa promessa secundária que é mais palpável eu vou comprar esse produto e assim você consegue unir tanto a grande chamada quanto uma coisa mais tranquila né mais calmando e que ainda assim vai ser persuasiva da mesma forma fechou é isso então bora para a próxima dica um forte abraço e até logo dica número 66 você conhece a fórmula BFD pois é essa fórmula BFD que na verdade em português fica CSD né que significa crenças beliefs né sentimentos e desejos tá então o que que é essa essa formulinha aqui é importante você entender o seu público-alvo é saber quais crenças que ele tem isso é legal de você saber por exemplo é esse tem a crença de que dinheiro só se ganha com trabalho duro né tem a crença de que quem ganha muito dinheiro tá fazendo algo errado ou então tem a crença de que ele nasceu pobre e vai morrer pobre ou tem a crença de que ganhar muito dinheiro dá muita dor de cabeça quais são as crenças enraizadas que a pessoa tem ali porque isso pode atrapalhar na hora dela comprar o seu produto é é interessante você quebrar essas crenças ao longo da sua copy por exemplo se a pessoa acha que dinheiro só se ganha com trabalho duro mas você vende uma forma da pessoa ganhar dinheiro apenas investindo o que no caso não vai pedir um trabalho duro às vezes ela vai ficar com o pé atrás não acredito nisso não dá pra ficar rico sem trabalhar aí você quebra essa crença você fala por que isso dá por que não é verdade esse negócio de trabalhar etc, etc aí você vai respondendo com argumentos sentimentos qual é o sentimento que essa pessoa tá enfrentando nesse momento ela tá com sentimento de frustração de raiva de medo de alegria pensa assim o seu lead o seu prospect ele vai abrir a sua carta de vendas qual que você acha que é o sentimento que tá mais imperando ali porque isso vai guiar também a forma como você escreve vamos imaginar que você quer vender um produto de emagrecimento e você quer criar uma copy que seja pra mulheres frustradas então o sentimento que ela tem é de frustração logo o jeito que você vai escrever é diferente de uma pessoa às vezes que tá empolgada se você fizer uma copy com uma pessoa empolgada você vai usar palavras diferentes vai usar um tom diferente uma animação diferente então o sentimento que a pessoa tá enfrentando ao abrir a sua copy é importante você precisa ter uma noção pelo menos ali do caminho que você quer seguir eu gosto muito de falar da política política é muito sensível a isso se você pegar por exemplo o discurso do Bolsonaro ele veio de uma época que o PT tava bastante tempo no poder então ele pegou a frustração de quem não gostava do PT e usou isso a favor dele então ele sabia o sentimento que as pessoas estavam tendo naquela eleição diferente do sentimento que as pessoas tinham no primeiro mandato da Dilma porque ela vinha de um mandato do Lula então ela foi endossada pelo Lula então as pessoas tinham ali um sentimento de continuidade um sentimento às vezes de tranquilidade sabe é difícil dizer mas você sabe então qual o sentimento que você tava tendo naquele momento tava tendo agora você percebe que são sentimentos diferentes e eu não tô defendendo não tô criticando nada tá bom eu tô só dando exemplo porque a política ela é muito sensível aos sentimentos então nas eleições de 2022 por exemplo o sentimento vai ser outro porque vem de uma pandemia vem do covid vem de uma série de polêmicas então vai ser outro tom então é interessante isso porque a persuasão ela depende muito do sentimento que o público tá enfrentando naquele momento e por fim e por fim os desejos quais desejos que a pessoa tem com o seu produto naquele momento o que ela quer mais ela tá frustrada porque ela não consegue emagrecer e ela tem a crença de que pra emagrecer ela tem que fazer uma dieta restrita então você já tem uma noção de como vai seguir a sua dieta a sua copia desculpa a mesma coisa assim a pessoa tem a crença de que não dá pra ganhar dinheiro com investimento só trabalhando duro o sentimento que ela tem é de tristeza porque ela trabalha duro e não ganha dinheiro então a crença dela tá deixando ela triste né e ela tem o desejo de não ficar rica mas ela tem o desejo de ter uma vida confortável então é interessante você entender isso porque às vezes a gente entra numa copia também com o objetivo de deixar a pessoa rica né não vou fazer a pessoa ficar rica mas às vezes a pessoa não quer ficar rica naquele momento às vezes naquele momento a pessoa só quer conseguir pagar as contas e ter um dinheiro pra ir comendo McDonald's com a família isso vai ser muito mais marcante pra ela do que você ficar falando ah porque você vai comprar o carro do ano porque você vai ter um milhão na sua conta isso tá longe da realidade dela é um desejo que ela nem consegue pensar não consegue sentir porque parece fora da realidade agora se você traz desejos que estão na realidade dela você vai tá falando o idioma dela e aí que você consegue ser bem mais persuasivo tá bom é interessante você ter essa sensibilidade usando essa crença sentimentos desejos pra assim você conseguir converter mais um forte abraço então e até a próxima dica dica número 67 já ouviu falar sobre os copy motivators eles são os motivadores humanos por trás de toda decisão que a gente toma então são vários são 21 motivadores e uma copy ela pode ter um ou mais motivadores você ter um produto que pode ter um ou mais motivadores então é interessante você analisar a lista como um todo e você tentar encaixar o seu produto e o seu serviço ali quais motivadores o seu produto tem pras pessoas comprarem né pra elas quererem adquirir de você e você pode adaptar bom eu posso adaptar o meu produto pra ter esse motivador porque assim eu consigo ser mais persuasivo eu acho legal quando a criação do produto o desenvolvimento do produto conversa com a área da persuasão do marketing da venda porque você cria um produto bom mas que ao mesmo tempo é mais fácil de vender e aí tem uma união perfeita então por exemplo tem um motivador que é economizar tempo então um produto por exemplo como deixa eu ver aqueles limpador de sofá né não sei se você já viu aqueles que soltam vapor de água quente acho que a Polishop tem um então você passa no sofá um vapor de água quente já sai toda sujeira e aí ele fica limpinho uma das premissas dele uma das ideias dele é economizar tempo economizar esforço mas também tempo porque você não precisa ficar passando a bucha você demora mó tempão não você liga na tomada o vapor sai quente pra caramba limpa todo o sofá então rapidinho você dá conta entendeu então assim um produto pode ter um ou mais motivadores e aí vai depender do que você vai trabalhar na sua copy pra o que você vai focar mais achar o motivador que o torne mais sedutor mais diferente em relação ao seu mercado então pra você ter acesso aos outros motivadores dá uma olhada aqui no link na descrição do youtube que tem acesso ao meu ebook grátis onde eu falo sobre todos os motivadores explico como cada um funciona e como que você pode aplicar tá bom só clicar no link na descrição aqui coloca seu e-mail lá você vai receber e vai começar a leitura fechou é isso então bora pra próxima dica um forte abraço e até já dica número 68 compare alguma coisa do seu produto com algo famoso essa é uma forma interessante de você simplificar uma explicação então às vezes em vez de você usar um monte de palavra pra tentar explicar como funciona você simplesmente pega algo que já existe pra pessoa conseguir entender mais rápido por exemplo vamos supor que eu lancei uma plataforma de receitas e lá eu tenho culinária francesa culinária italiana culinária árabe então tem várias sessões lá com vários vídeos séries e assuntos relacionados a culinária tudo mais aí eu vou explicar tudo isso é mais fácil sintetizar e falar assim olha nossa plataforma é a Netflix da culinária você vai ter lá culinária do mundo inteiro separado por séries de vídeos com receitas completas pra você assistir a pessoa já imagina Netflix Netflix da culinária caraca então vai ter um monte de conteúdo só sobre culinária isso aí beleza ficou claro entendeu ou então você pode usar por exemplo uma comparação um pouco exagerada o nosso produto tem a velocidade de uma Ferrari então por que você diz isso pra pessoa entender o quão rápido é o seu produto ou então o nosso material é tão resistente quanto o escuro do Capitão América por que? porque a pessoa que sabe do escuro do Capitão América sabe que é extremamente forte feito com metal resistente então a pessoa já fala pô então deve ser um metal resistente que faz esse produto desse cara porque você tá comparando com o escuro do Capitão América entendeu? então você consegue comparar com algo que é familiar pra pessoa e você simplifica a explicação ficar mais claro dela entender o que o seu produto é ou o que o seu produto faz a partir de uma comparação de algo que já exista tá bom? essa é a dica então bora pra próxima um forte abraço e até já e para a nossa dica número 69 69 eu vou trazer aqui pra você o exemplo do dia do sexo tá? é por que? né 69 e tal durante o período lá de sex shop os caras perceberam que eles tinham uma queda nas vendas eles não conseguiam ter a mesma sustentação dos resultados em alguns períodos então ali no período de julho agosto friozinho né as sex shops tinham uma queda nas vendas beleza aí um um publicitário ele pensou assim pô né o que eu posso criar pra tentar melhorar as nossas vendas e aí ele fez a relação pô 69 6 de setembro eu vou criar o dia do sexo então ele inventou uma data chamada dia do sexo no dia 6 de setembro 69 e aí as empresas poderiam fazer ações publicitárias na época ele trabalhava pra Ola então a Ola né que é de camisinha então fazia a ação publicitária da Ola dia do sexo aproveite muito aproveite com camisinhas Ola tal as sex shop puderam fazer promoções e eventos específicos pro dia do sexo também pra aumentar as vendas incentivos de vendas lembra dessa dica pois é então qual que é a dica aqui por trás a dica aqui é você criar eventos use essa ideia de eventos o dia do sexo surgiu do nada e pegou então por que você não pode criar também algum dia pro seu produto pro seu mercado pro seu nicho ou então você transforma o dia que você nasceu num evento o dia que a sua empresa foi fundada num evento o dia que o seu produto foi desenvolvido num evento então só aí você já vai ter três eventos num ano em que você pode trabalhar o marketing pra ser estrondoso pra fazer barulho pra criar promoção pra ser algo legal algo divertido algo marcante é eventos eles são muito muito bons pra cabeça nossa né a gente gosta de evento pode perceber Copa do Mundo é um evento que todo mundo espera Olimpíadas é um evento que todo mundo espera Natal movimenta dinheiro pra caramba Ano Novo Queima de Fogos é um evento que todo mundo espera todo ano não talvez a queima de fogos hoje em dia por conta dos animais né mas o alto astral né a mudança a virada estar junto com amigos com a família então o evento ele une ele traz esse lado positivo pras pessoas e você pode fazer isso também independente do mercado do tipo de produto que você venda tá bom é isso então bora pensar nos eventos que você pode incluir no seu ano pra assim você aumentar suas vendas um forte abraço e até a próxima dica número 70 tenha um posicionamento teimoso o que que significa Victor posicionamento é você né decidir qual que é a sua posição relacionada a algum assunto algum tema algum mercado então meu posicionamento é de que a melhor dieta pra emagrecer é essa beleza meu posicionamento é de que o melhor investimento que você tem que fazer pra enriquecer é comprar bitcoin é isso então meu posicionamento é o que eu acredito ok e por que que tem que ser um posicionamento teimoso porque quanto mais insistente quanto mais bem resolvido quanto mais quanto mais certeza você tiver daquilo que você defende mais você vai você vai atrair as pessoas que concordam com a sua visão então eu não não acho legal pra persuasão ser o isentão ou ser em cima do muro ah não existem diversas formas ah não esse é um caminho muito interessante mas existem outros caminhos muito bons também não você tem que ser teimoso não cara eu acredito que o melhor investimento é bitcoin e acabou eu não coloco dinheiro na bolsa de valores eu não coloco dinheiro no CDB eu não coloco dinheiro no tesouro eu não coloco dinheiro em ouro em prata em nada todo o meu dinheiro vai pra bitcoin porque eu acredito que bitcoin é o único investimento lucrativo que a gente tem hoje em dia aí beleza aí depois alguém fala alguma coisa não é bitcoin entendeu então você vai ser aquele cara chatão que sempre fala a mesma coisa aí você vai falar Victor mas isso é pô ninguém aguenta esse maluco chato mas do ponto de vista da persuasão é o é o que faz você atrair as pessoas que concordam com você e ao mesmo tempo afastar as pessoas que discordam da sua visão o que não é ruim pra vendas tá bom porque se você for ver quem tem sempre um fã clube acaba tendo mais resultado vale muito mais a pena você ter mil fãs que te amam e realmente te idolatram do que você ter dez mil pessoas que te acompanham mas ao mesmo tempo ninguém assim é muito muito fã de você só curte seu trabalho curte o que você fala entendeu a intensidade conta muito mais do que a quantidade quando a gente fala em questão de fãs em questão de receita por cliente tá bom a gente vê muito isso por exemplo no futebol futebol você tem um posicionamento teimoso o cara que é corintiano zoa o palmeirense zoa o são paulino palmeirense zoa o são paulino zoa o corintiano e tem aquela coisa meu time é o melhor não roubaram pro meu time eu tenho mundial eu tenho libertadores invicto e fica aquela coisa das discussões que até é assim meio chato se você for ver mas é o que cria a identidade né então eu quero que você crie essa identidade também por meio do seu posicionamento o que você acredita muito de verdade que você não tá disposto a abrir mão entende o que você realmente gostaria de defender para as pessoas e gostaria que mais gente acreditasse porque você acha que é isso que vai mudar a vida das pessoas tem que refletir nesses pontos por exemplo eu acredito que copywriting é a melhor ferramenta de vendas que a gente tem a melhor estratégia de comunicação é uma habilidade que todos deveriam ter porque é o que faz as vendas acontecerem a um custo muito baixo o único custo que você tem é com as palavras né você não precisa ter nenhum outro tipo de custo é você mudar as palavras de um site mudar as palavras de um e-mail é você apresentar seu produto de uma forma diferente então é uma habilidade que não requer nenhum investimento adicional a não ser seu tempo escrevendo corretamente portanto esse é o meu posicionamento e eu falo de copy há muito tempo então as pessoas lembram de mim como por copyright é existe aí diversos outros exemplos que a gente pode trazer na política também por exemplo né política é bem isso se for reparar a direita a esquerda são posicionamentos teimosos e tem uns que conseguem ser mais teimosos do que os outros ainda e eles tem fãs que os amam e tem gente que os odeia e tá tudo bem nesse sentido porque é o objetivo né o cara quer atrair a galera que concorda com ele quem concorda com ele vai defender cunhas e dentes então seja teimoso no seu posicionamento sem medo de ser feliz ok um forte abraço e até a próxima dica dica número 71 use entrevistas como ferramenta de persuasão como fazer isso se você for por exemplo vender você tem um produto que fala sobre vamos ver tem um produto que fala sobre importância de comunicação dentro de um casamento né então o seu produto só fala sobre comunicação do casamento comunicação do casamento é isso o tempo todo como resolver briga como resolver as questões do filho você realmente se especializou nesse sub-nicho que eu acho ótimo beleza então agora você pode também trabalhar com entrevistas então você entrevistas ou entrevista outras pessoas você leva perguntas você leva os assuntos que você quer tratar e você dessa forma consegue gente defendendo um ponto de vista que você acredita você consegue outra pessoa validando as informações que você passa você consegue também o reconhecimento da audiência da outra pessoa então você consegue ganhar aí mais credibilidade no seu mercado e também nas entrevistas você consegue passar mais informações de uma forma mais fluida mais natural entrevistas também costumam ser podcast se você for ver tá muito em alta costuma ter mais leveza e essa leveza a pessoa escuta no carro a pessoa escuta na academia fazendo esteira então hoje entrevistas podem muito bem ser utilizadas como ferramenta de persuasão em vez de você ficar por exemplo como eu agora gravando esse vídeo sozinho eu poderia estar discutindo o copywriting com outra pessoa e dessa forma a gente está entrando em assuntos que vão beneficiar a venda de algum produto que eu tenho para oferecer então é uma das estratégias de conteúdo que você pode utilizar dentro de um todo é sempre bom diversificar podcasts vídeos no youtube artigos no blog stories lives e também incluir entrevistas mas não apenas entrevistas assim aleatórios não desenhe a entrevista para que as perguntas e as respostas sejam congruentes com o que você quer vender e com o que você quer oferecer porque aí você já vai estar preparando a pessoa que assistiu a entrevista a comprar o seu produto depois não faça sem ser bem pensado não faça sem ser bem planejado fazer por fazer não use como uma ferramenta de vendas uma ferramenta de persuasão coloque copywriting na sua entrevista nas suas perguntas nas suas respostas combinado é isso então bora para a próxima dica um forte abraço e até já dica número setenta e dois que é isso é um anúncio é uma publicidade em que a pessoa ganha alguma coisa para te ouvir para te ler tá é como que isso funciona uma vez eu foi engraçado uma vez eu ganhei de presente uma viagem para Cancun veio a viagem para Cancun de presente de uma empresa de turismo e eu pensei carai que loucura que sorte uma longa história tá no restaurante a gente preencheu um formulário eu e minha ex-namorada preencheu um formulário aí ok entregamos o formulário depois de uns dois dias ligaram falando que a gente foi selecionado para ganhar a viagem para Cancun aí beleza chegamos lá no chegamos no lugar e aí esse lugar foi muito louco assim porque ele falou beleza no fim da olha eu vou te apresentar a empresa vou te apresentar nossos serviços e depois no fim eu te dou o papel para você com as suas diárias em Cancun tá bom beleza tá bom então eu ouvi toda a apresentação de vendas deles eu assisti todos os vídeos que eles passaram eu ouvi toda a oferta que eles tinham para me fazer do serviço de concierge que eles vendiam eles me ofereceram tentaram negociaram comigo ou seja eu estive entre aspas refém de toda a apresentação comercial deles porque eu ia receber algo em troca então é uma publicidade ali né foi uma estratégia de vendas em que eu tinha que passar por todo o processo lá para conseguir ganhar o que eu queria ganhar qual que é a vantagem aí a vantagem é que eles garantem que eu vou ver e ouvir tudo e nessa brincadeira eu fiquei três horas lá praticamente numa lavagem cerebral foi uma estratégia muito boa e muito bem executada eu acabei não comprando o produto que eles me ofereceram o serviço porque não fazia sentido nenhum para mim o serviço de concierge e no fim eles me deram realmente o que eles prometeram então eles cumpriram com a palavra deles mas imagina quantas pessoas não fecham e fazem valer a pena eles entregarem essas diárias de graça entendeu então beleza eles entregaram as diárias para mim de graça tiveram prejuízo comigo mas eles devem ter fechado diversos outros serviços com outras pessoas que também ganharam a viagem que faz com que no fim das contas acabe valendo a pena a conta feche entendeu então é importante você pensar nessa numa possibilidade como que eu posso entregar um presente para alguém só que para isso a pessoa tem que ler ouvir ou assistir alguma apresentação minha e aí você consegue garantir que a pessoa vai ver a oferta que você tem a oferecer mesmo que no caso ela só queira ganhar coisa gratuita tá bom essa é a dica de hoje então um forte abraço e até o próximo vídeo dica número 73 sempre que você for reler essa copy fazer uma revisão avalie o impacto emocional que cada parágrafo trouxe então pontue de 4 a 1 né 4 como sendo o ápice da emoção uma conexão verdadeira e 1 quando você quer parar de ler então você vai ler a sua copy ou então você pede para alguém ler a sua copy fica até melhor né alguém ler a sua copy e a pessoa vai falar assim olha putz aqui ficou chato eu quero parar de ler 1 aqui tá mais ou menos 2 nossa essa parte da sua história que conectou comigo eu quase chorei 4 então assim você vai conseguir saber os momentos da sua copy em que você consegue estabelecer uma conexão mais verdadeira com a pessoa e aqueles momentos em que você acaba se desconectando delas assim você consegue reescrever modificar e melhorar para que você não perca o seu leitor o seu ouvinte no meio da copy porque aí você vai perder a venda então você tentar sustentar essa conexão emocional do início ao fim com picos alguns momentos sem pico mas ainda assim manter um 3 um 4 ali algum momento um 2 mas não ter muitos dois seguidos ou um porque aí você acaba deixando a sua copy muito fria e a gente sabe venda é emocional se você não se conectar emocionalmente com a pessoa você não vai conseguir vender tá bom essa é a dica de hoje então bora para a próxima um forte abraço e até já dica número 74 a famosa a grande conhecida regra do 1 ela é a grande regra de quando a gente fala de copywriting tá porque copywriting como eu já falei antes é pautada em especificidade em segmentação se eu não consigo ser específico na minha comunicação se eu não consigo ser segmentar corretamente com quem eu quero falar com quem eu quero me comunicar eu vou acabar criando uma comunicação muito perdida muito vaga às vezes muito rasa então eu tenho que ser específico e tenho que ser segmentado para isso eu tenho que seguir a regra do 1 que é o que? você ter uma ideia por copy você seguir uma emoção principal você ter um público alvo específico para aquela copy você ter uma promessa central você não tentar prometer mundos em fundos não tentar falar com todo mundo não tentar fazer a pessoa rir a pessoa chorar a pessoa ficar feliz a pessoa ficar frustrada na mesma copy não um então eu quero que a pessoa fique com medo quando ler essa copy eu quero que essa copy seja para homens e mulheres casados acima de 55 anos eu quero que é eu quero prometer para essas pessoas um um casamento mais feliz quero prometer que o casamento não vai terminar em divórcio então é isso um uma emoção um público uma promessa uma ideia e você fica firme nisso ah Vitor mas o meu produto serve para quem tem 20 e para quem tem 50 anos ok faz uma copy para quem tem 20 uma copy para quem tem 50 porque você não vai misturar os dois é a regra do 1 um público então o público lá vai ter 20 e o outro público vai ter 50 duas copies diferentes ah o meu produto ele é bom para quem está triste bom para quem está feliz então uma copy você foca na tristeza no medo na insegurança e a outra copy você foca na alegria na felicidade enfim na parte positiva e aí você segmenta sempre porque aí vai ficar mais fácil de você conseguir criar essa conexão emocional de você também ser mais direto no que você precisa ser evitar falar do que não precisa ser dito e você a sua copy não sair longa demais nem curta demais vai sair no ponto para fazer com que você ganhe bastante dinheiro fechou? é isso sempre respeite a regra do 1 um forte abraço e até a próxima dica dica número 75 crie uma forte conexão emocional mostrando que você sente a dor do seu público a dor da pessoa que está interagindo com você ou seja mostrar que você sente e não apenas que você conhece tem uma grande diferença tem muita gente que foca no conhecer ah não eu sei pelo que você está passando é muito difícil mesmo o começo é muito complicado putz eu sei que você está triste isso ok isso é legal mostra uma certa um certo cuidado mas isso é muito pouco ainda é superficial demais você tem que mostrar para a pessoa que você sente a dor por exemplo a pessoa que é pobre né e vamos supor que você hoje é rico mas você já foi pobre então você tem que mostrar para ela cara eu sei como é acordar 6 da manhã ir para o ponto de ônibus correndo com medo de perder o ônibus porque se perder só vai passar outro daqui uma hora chegar lá o ônibus está lotado você se misturar no meio do monte de gente tomar a cotovelada ficar de olho se não vão pegar o seu celular sua carteira do seu bolso e aí você desce no ponto final já suado com a roupa amarrotada mas você sabe quem ainda tem pela frente mais um ônibus e mais um metrô por quê? porque você mora na periferia cara e o governo não está ligando para a periferia não está ligando para você então a não ser que você lute para sair de lá ninguém vai fazer isso por você porque a gente que é da periferia a gente é esquecido a gente é deixado de lado então olha como eu estou criando aqui um discurso já baseado em como eu sinto a dor da pessoa porque eu fui específico eu falei da cotovelada eu falei do ônibus que passa de uma em uma hora da dificuldade que é de ter que chegar no local de trabalho não é simplesmente ah eu conheço eu falo com tanto detalhe que a pessoa sabe que eu já vivi aquilo uma pessoa que faz isso muito bem é o Flávio Augusto que o Flávio Augusto também é de periferia então ele conta as dificuldades que ele viveu na época que ele foi pobre os desafios que ele teve para fundar o WhatsApp então foram várias histórias que conectam com a galera que ainda não atingiu os objetivos financeiros que gostaria mas que está na luta então você acaba vendo no Flávio Augusto alguém que venceu um ídolo você acaba se identificando com ele por quê? porque você sabe que ele sente a sua dor que ele não apenas conhece tá bom? então trabalha isso aí que você vai perceber que vai dar bastante certo aí a sua comunicação e sua cópia vai ficar ainda mais poderosa um forte abraço e até a próxima dica dica número 76 todo advertorial carta de vendas de alta conversão não começa aleatoriamente a verdade é que os grandes copywriters eles costumam seguir certos padrões e dentro desses padrões dessas fórmulas desses métodos eles inovam então se você for pegar Ogilvy Gary Halbert se for pegar toda essa galera o Bobby Bly esses caras que realmente transformaram o copy lá atrás você vai ver que eles tinham um certo início padronizado início a gente chama de lead que costumam ser os 3, 4 primeiros parágrafos ali as 200 primeiras palavras de um texto por que que ele é importante o início de um texto é importante porque é quando as pessoas decidem se vão continuar a leitura ou não então tem a headline que é essencial para a pessoa decidir se ela abre o texto se ela dá um voto de confiança ou não é o primeiro gancho depois disso os primeiros parágrafos é o que faz ela se amarrar na sua copy e existem alguns tipos de lead de introduções de início que dão bastante certo que já foram entre aspas catalogados e eles estão num livro chamado Great Lead você pode procurar esse livro na Amazon ele é fantástico preço acessível e o conteúdo dele é um dos melhores de copywriting que tem conteúdos focados justamente em introdução de uma copy é um pouco mais avançado já mas é essencial se você quer realmente dominar o tema de uma vez por todas e ele percebeu que existem alguns leads padrões ele colocou lá o Offer Lead que a introdução começa com uma oferta quando que você usa? quando a oferta ela é muito, muito, muito boa então por exemplo digamos que você tem a cura do câncer então você tem a cura do câncer você não precisa ficar enrolando para chegar na venda da cura do câncer entendeu? você já começa falando que tem a cura do câncer e que está à disposição para a venda então como você tem uma oferta muito boa muito arrasadora você começa com ela ou então sei lá você está vendendo uma Ferrari por 50 mil reais você coloca uma Offer Lead então você costuma utilizar mais nesses casos eu gosto mais quando a oferta é realmente avassaladora tem o Promise Lead que justamente começa com uma promessa Promise Solution Lead que ele é parecido só que você costuma trazer o problema ali então você evidencia mais o problema que você quer trabalhar na sua copy tem o Proclamation Lead que é quando você fala algo que foge um pouco do padrão que você quer chocar ou então você quer fazer uma previsão do futuro ou então você quer proclamar alguma coisa que algo vai acontecer alguma teoria da sua cabeça esse costuma ser a lead mais interessante porque você costuma atrair muita curiosidade nela e a pessoa fica atentada a continuar lendo para ver a desenvoltura do seu argumento tem o Story Lead que começa com uma história então o Storytelling já é no início por exemplo a carta de vendas do Wall Street Journal que é considerada uma das mais bem sucedidas da história porque vendeu mais de um bi de dólar ela começa com uma história depois você procura para ler e tem também o Big Secret que é quando você começa uma lead falando que existe algum segredo que ninguém quer que você descubra alguma coisa que está guardada a sete chaves ou então algum assunto que poucas pessoas tem acesso então costuma trazer esse ar mais mais de curiosidade alguma coisa que está escondido que você vai revelar então é um Big Secret lead falei por cima mas se você quiser aprofundar procure o livro que lá você vai ver direto da fonte ele está em inglês então se você não sabe inglês você vai ter que cavucar esse assunto em português aqui no canal nos meus cursos que é onde eu costumo entrar mais a fundo em cada um desses temas combinado? é isso então bora para a próxima dica um forte abraço e até logo tchau tchau dica número 77 não pague um centavo até que esse produto faça isso tá? então o que eu comecei assim essa é uma headline que você pode utilizar é uma dica de headline para você pôr em prática como que você usa é uma forma de você tirar a pressão sobre o cliente e você colocar no seu ombro então é uma garantia que você dá de que ele vai ter resultado então não pague um centavo até que esse creme capilar acabe com a sua calvície o cara vai falar pô que legal eu vou usar isso eu tô seguro de que ele vai funcionar senão eu não pago nada entendeu? então você usa essa headline você usa a frase você inclui esse texto na sua copy quando você tem certeza que o seu produto é capaz de atingir algum objetivo específico não eu tenho um creme que ele realmente clareia a mancha é comprovado funciona se a pessoa utilizar todos os dias vai clarear a mancha então você pode falar não pague um centavo até que esse clareador acabe com as manchas que você tem no seu corpo aí claro você pode colocar uma letra miúda ou outra se isso for relevante mas se não for não coloque letras miúdas quanto menos letras miúdas melhor porque aí fica mais mais direto mais sem sem obstáculos você já dá ali a frase e bom a pessoa já vê na hora que você tem confiança no que você está vendendo ela ganha mais confiança para comprar e assim ela vai lá e finaliza a transação então essa é uma headline uma frase boa para você utilizar não pague um centavo até que esse aí você coloca o nome do produto o que você tem realize isso faça isso é a ação que ele vai realizar pela pessoa combinado? é isso então bora trabalhar bora criar cópia um forte abraço e até a próxima dica dica número 78 reason why porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo esse é um ponto muito interessante quando a gente trabalha com vendas as pessoas amam comprar mas não gostam que vendam algo para elas essa é uma frase muito massa que eu gosto porque é bem isso a gente ama gastar dinheiro comprar tudo mas quando vê algum vendedor a gente já cria uma barreira já cria um certo distanciamento e muita gente acaba que cria esse distanciamento quando acha que a pessoa só está vendendo um produto para ganhar dinheiro para tirar uma vantagem a pessoa não está conectada ao produto ao serviço em si ela não liga para a qualidade é quando a gente tem essa sensação acaba que cria uma desconexão ele fala pô esse cara só está querendo me vender esse produto ele não está nem aí se eu vou ter resultado ou não ele não está nem aí se eu vou gostar ou não e isso não é legal de você transmitir na sua cópia não é legal de você transparecer então reason why é uma técnica em que você fala o porquê você faz o que você está fazendo é como se fosse o seu propósito você inclui isso de uma forma natural e de uma forma confiante então você diz por exemplo olha eu estou vendendo esse produto aqui que vai acabar com a sua calvície porque o meu pai ele era calvo e ele não tinha nada que eu ajudasse na época dele eu via meu pai tentando pentear o cabelo para lá e para cá fazendo umas simpatias malucas usando uns cremes caseiros que não funcionavam porque ele não aguentava se olhar no espelho e ver o cabelo dele caindo todos os dias as falhas que apareciam ele sempre foi muito vaidoso e para ele aquilo era terrível era morte então eu vendo hoje eu me dedico a trabalhar com o produto capilar porque eu sei o quanto o cabelo é capaz de transformar a vida de um homem em questão de autoestima confiança principalmente quando ele não está feliz com a queda do cabelo e não gosta da calvície então eu sei que esse produto pode mudar a vida dessas pessoas ou seja eu trouxe aqui um reason why o porquê que eu faço isso eu trouxe uma história eu trouxe uma identificação uma emoção a frustração do meu pai que é uma pessoa que né entendeu então você pode usar esse reason why de uma maneira muito forte no seu texto para a pessoa falar caraca ele está fazendo isso com um propósito não é só para ganhar dinheiro e aí você consegue ganhar a confiança das pessoas e elas se aproximam mais de você só que você tem que dar um reason why que seja seja realmente profundo porque se você falar uma coisa clichê as pessoas também vão entender que você só está falando aquilo por falar ah não eu quero ajudar as pessoas carentes porque é uma é muito importante que a gente contribua para o mundo entendeu não é muito forte agora se você traz realmente algo que conecte com as outras pessoas aí sim você vai ser bem mais persuasivo tá então é isso trabalhe o porquê dentro da sua copy para você ser mais convincente um forte abraço e até a próxima dica dica número 79 dissolving bonus o que é isso é uma técnica em que você quebra a última resistência da pessoa numa copy colocando um outro bônus que ainda você não inseriu então você faz toda a oferta fala do produto ancoragem de preço dá o desconto para as cinco primeiras pessoas vai ganhar esse presente vai ganhar esse bônus vai ganhar isso vai ganhar aquilo você faz toda a oferta da maneira como tem que ser feita e nas últimas frases no último parágrafo ou então no último minuto do vídeo se for assim você entra com uma cartada final você entra com o último bônus que você guardou na manga como a forma de eliminar qualquer tipo de de objeção que tenha restado então é interessante você identificar qual objeção que eu não eliminei na minha oferta e que eu posso eliminar com esse bônus matador final esse bônus é o que vai dar o punch vai dar a última cartada para realmente você fechar a venda tá bom então guarde essa carta na manga porque as vezes a pessoa ela viu sua oferta e ela por algum motivo resistiu então ela resistiu ela foi forte ela ficou com vontade mas ela foi firme e ele falou não eu não vou comprar então se você aparece com o bônus extra você vai dar uma última chance de causar um impacto nela porque pensa comigo se a sua oferta ela tem por exemplo três bônus e você adiciona um quarto bônus ali no meio da oferta não vai mudar muita coisa é o terceiro bônus vai para um quarto bônus claro vai melhorar a oferta vai melhorar a oferta mas se você em vez de colocar esse quarto bônus junto com todos você incluir ele no fim como se fosse um extra ele vai ter um impacto maior entendeu então guarde um bônus para você deixar como cartada final porque aí você vai conseguir ter mais uma oportunidade de balançar o seu lead e ele decidir se ele vai querer comprar ou não de novo então é aquele momento que ele vai refletir novamente se ele vai investir no seu produto combinado? é isso então bora até a praia nessa dica um forte abraço e até a próxima dica número 80 essa pergunta ela é ótima para você definir o seu público-alvo a gente vê muito questão demográfica a gente vê em questão de sonhos questão de desejos de medos sentimentos a gente já falou de vários pontos aqui ao longo dessas nossas dicas mas essa pergunta ela é a pergunta chave porque se você souber respondê-la você vai entender o coração do seu público e a pergunta é a seguinte o que deixa o seu cliente acordado à noite? o que deixa o seu público sem dormir? qual é a última coisa que ele pensa quando ele coloca a cabeça no travesseiro antes de apagar? e isso é importantíssimo você saber porque a pessoa ao longo do dia ela se distrai com um monte de coisa com o trabalho com o chefe com a correria beleza um monte de coisa acontece mas é quando ela coloca a cabeça no travesseiro antes de dormir que ela pensa nas coisas que mais amedrontam ela pensa naquilo que mais que mais incomoda e é verdade eu tenho certeza que em algum momento quando você estava tenso quando você estava passando por problemas quando você coloca a cabeça no travesseiro às vezes você perde até o sono porque você fica pensando naquilo que mais te incomoda não é? comigo já aconteceu isso de eu ficar rolando na cama uma, duas horas três horas às vezes pensando e remoendo e remoendo o que estava me incomodando então se você souber o que faz seu público ficar acordado à noite você vai conseguir ser mais persuasivo na sua copy por dois motivos primeiro você vai conseguir gerar mais empatia que você vai falar cara eu sei como é você achar que a sua empresa vai falir você deitar a cabeça no seu travesseiro e você não souber como vão ser as vendas no dia seguinte você saber que você vai dormir pouco você vai acordar preocupado e você não vai saber se as vendas vão ser suficientes para pagar os custos que você está tendo com o seu negócio e você vai ter que depois de noite encarar a sua esposa encarar a sua família sabendo que você não conseguiu atingir o objetivo que você queria sabendo que as contas estão ficando cada vez mais atrasadas e que a pressão só se instala o clima fica pesado entende como é uma coisa você putz se a pessoa está vivendo aquilo ela vai falar cara você entende o que eu estou passando é como se ele encontrasse um um amigo uma pessoa que realmente compreendesse as dores que ele está tendo entende então é importante você ter isso do lado empático e o segundo ponto é que se você souber o que ele o que faz ele ficar acordado na noite você vai saber o que dar de solução para resolver esse problema então ele vai falar pô você sabe o porquê que eu estou dormindo mal agora o que você tem para me solucionar aí você vai lá e oferece uma oferta e ele sabe que você entende o problema ele vai ficar muito mais confiante em comprar de você porque ele vai comprar de alguém que sabe pelo que ele está passando e sabe como resolver aquilo que ele está passando então são dois pontos essenciais que você consegue resolver com essa pergunta se responder direitinho tá bom então é isso bora trabalhar bora estudar um forte abraço e até a próxima dica dica número 81 é obrigatório que numa copy você ofereça esperança em uma solução para a pessoa que chegou e essa solução tem que ser claro o seu produto porque quando uma pessoa ela quer emagrecer ela tentou emagrecer várias vezes já já tentou dieta de revista dieta de internet já tentou cápsula chá shake então ela sempre acaba por exemplo testa o shake fica frustrada aí ela vê uma cápsula com uma promessa diferente ela tem o que uma esperança naquela nova solução e ela testa a cápsula a cápsula não deu certo aí ela vê uma dieta de celebridade e aí renova a esperança dela ela pensa hum a celebridade tentou então vai dar certo o shake o cápsula não deu mas essa dieta vai dar então ela tenta a dieta da celebridade e aí não dá certo ela termina frustrada ela fala ah é que a dieta da celebridade não funciona pra mim eu tenho que passar no nutricionista aí ela passa com o nutricionista aí ela vai lá ela tá frustrada o nutricionista oferece uma nova solução pra ela renova a esperança então o ser humano nós nós vivemos de renovação de esperança a gente fracassa alguma coisa a gente tem uma esperança novamente de que a próxima vai dar certo se não imagina seríamos todos frustrados deprimidos tristes e não faríamos mais nada depois de um fracasso de uma tentativa que não deu certo então você na sua cop tem que sempre oferecer uma esperança do novo olha você tentou essas outras coisas antes mas você ainda não tentou essa minha solução que faz isso isso e aquilo isso e isso dessa forma o meu produto é o único que faz desse jeito então você ainda não testou essa solução a minha cápsula ela tem esses ingredientes que nenhuma outra tem no mercado então você ainda não testou essa solução entendeu claro que você não vai usar essas palavras você não vai falar essa solução você vai falar de um jeito mais natural mais persuasivo mas o que eu quero dizer é o seguinte você tem que sempre mostrar que o seu produto tem algo que os outros que ela testou antes não tem porque aí ela vai renovar a esperança de que a sua solução é diferente portanto vale a pena uma nova tentativa faz sentido? é assim se for pensar por exemplo escola de inglês pessoa que tenta aprender inglês ela tenta aprender inglês diversas vezes dificilmente uma pessoa aprende inglês logo na primeira tentativa já tentei fiz esse curso tô fluente graças a Deus vou dar palestras em Harvard não é assim tão fácil porque aprender inglês não é uma das coisas mais simples que existem requer um esforço uma tentativa um método bom professores bons é complexo aprender um novo idioma e ficar fluente então se for perceber as escolas de inglês sempre trazem uma nova esperança a WhatsApp mesmo ela traz sempre novos métodos novas estratégias aí vem por exemplo uma ferramenta online que diz que você vai conversar com nativos então uma escola tradicional você não conversa com nativos agora você vai o que é isso? é uma renovação de uma esperança olha você tentou outra forma mas você não tentou ainda a minha forma de ensinar inglês aí depois você vê um curso de um cara falando que você vai aprender inglês assistindo filmes por quê? porque você testou as duas outras formas de aprender inglês mas você ainda não testou a maneira de aprender inglês assistindo filme então é sempre uma nova esperança renovada sempre uma nova solução e a gente acaba sempre tentando porque nós somos naturalmente otimistas temos que continuar tentando e nós buscamos sempre soluções diferentes das anteriores que deram errado beleza? é isso então bora trabalhar na esperança que você vai dar pro seu público e tem que ser uma esperança real você não pode iludir você tem que realmente trazer uma solução que seja diferente pra que ele consiga realmente obter os resultados que ele tá esperando forte abraço então e até a próxima dica dica número 82 presuma que a pessoa tenha um problema essa é uma dica muito legal pra você usar em headlines tá? então por exemplo olha essa essa headline 5 problemas de pele mais comuns qual deles você tem? essa é uma headline legal porque a pessoa ela vai querer descobrir o que ela tem ela vai querer achar uma uma definição pro problema que ela se encontra nós temos a tendência de querer rotular todas as coisas se você for perceber né? então relacionamento todo relacionamento é rotulado ou é colega ou é conhecido ou é amigo ou é um irmão não é verdade? então a gente rotula os níveis de amizade se você for perceber um relacionamento amoroso começa como um ficante namoro noivo noivado né? casamento depois separou no casamento divorciado ou então não separou morreu viúvo então perceba como a gente gosta de colocar tudo em caixinhas nós temos essa tendência nas nossas vidas e isso é importante pra nossa questão de organização convívio social mas isso se estende pra tudo por exemplo cabelo tem o cabelo liso o cabelo cacheado aí tem o cabelo crespo tipo tem o tipo que é mais enroladinho tem o tipo que é menos enroladinho então é vários tipos diferentes tem o loiro um loiro desse jeito um loiro daquele outro jeito um loiro desse outro jeito tem o o cabelo é x y z enfim tem trança isso trança aquilo então tudo é rotulado logo a gente gosta de saber exatamente as coisas que são os nossos rótulos a gente quer saber os potinhos que a gente se encontra então é interessante você usar esse tipo de headline porque você atrai a curiosidade qual é o problema de pele que eu tenho né ou então os cinco os cinco tipos de relacionamento tóxicos em qual deles você se encontra você vai pensar pô será que eu tô num relacionamento tóxico qual desses cinco relacionamento tóxico será que eu estaria aí você vai querer ler então os cinco investimentos que vão tornar brasileiros milionários qual deles você está fazendo então a pessoa vai falar putz será que eu tô fazendo algum investimento que vai me tornar milionário deixa eu ver aqui qual deles que eu tô fazendo entendeu então a gente essa pergunta ela faz a pessoa se questionar sobre o que ela tá fazendo o que ela tem o que tá acontecendo e ela vai acabar lendo e nessa de acabar lendo você prende a pessoa com a qualidade da sua copy e leva até realizar a oferta e a venda então é importante a headline ela causar esse desejo de leitura por isso que perguntas funcionam muito bem como nesse caso em que a pessoa vai querer encontrar o que no que ela se encontra vai querer descobrir mais sobre ela e essa autodescoberta vai te ajudar a conseguir maiores conversões tá bom é isso então qualquer dúvida só falar um forte abraço e até a próxima dica dica número 83 crie novos termos para as coisas ficarem mais interessantes você pode criar palavras sabia essa é uma estratégia muito legal porque você acaba construindo uma identidade às vezes para o seu método para o seu produto para a sua estratégia o que a torna única por exemplo eu fiz um eu tenho um curso chamado text machining foi o primeiro treinamento meu de sucesso até hoje ele vende tem mais de 5 mil alunos e na época ele estourou foi em 2000 acho que foi 2015 foi 2015 o lançamento dele então já faz bastante tempo e na época eu criei o nome assim o amigo meu me ajudou a gente criar um nome que fosse único então foi text machining porque máquina de textos então criei uma palavra para ficar mais interessante o que é mais legal text machining ou máquina de textos máquina de textos não fica tão interessante e dentro do próprio treinamento eu criei palavras também para os módulos para as aulas então eu coloquei por exemplo método POD por exemplo que é o método mais famoso do meu treinamento método POD vem de planejamento organização e desenvolvimento ou seja eu criei um acrônimo também eu criei uma sigla para que o meu método ali se tornasse único então siglas palavras novas criar neologismos você pode inventar de monte isso ajuda muito no marketing porque acaba sempre criando um espacinho na mente das outras pessoas que vão sempre lembrar de você quem criou essa palavra quem criou essa sigla tem um cara que até está meio sumido do mercado eu acho mas ele criou umas palavras que até hoje a gente lembra por exemplo ele falava high stakes ele não inventou a palavra mas ele acabou tomando o termo para ele e colocando como ele achava mais legal dentro do do contexto o cara que inventou o café com com manteiga café com com óleo que ele chama ele apelidou o café de bulletproof então o café bulletproof ele inventou um nome para o café que na verdade é só café com gordura então perceba como esses nomes eles acabam engajando bastante e eles dão uma identidade para o produto para dão uma identidade para a criação então não é só um café com óleo um café bulletproof é muito mais interessante então o marketing a persuasão ela também vem de tornar coisas chatas coisas normais em coisas mais interessantes mais legais de serem compartilhadas fechou? essa é a nossa dica de hoje então bora para a próxima dica número 84 transubstanciação olha que palavra é difícil mas como a gente pode utilizar essa palavra difícil para vender mais nada mais é do que transformar algo ordinário em algo especial então transubstanciação é você pegar alguma coisa que é comum que é chato em algo que se torne realmente mais interessante vem da mesma ideia da última dica de criar uma palavra de criar um termo um acrônimo tal mas qual que é a diferença? aqui não vem a ser você criar um nome novo mas você definir algo chato como algo mais legal por exemplo esse eu adoro em vez de você falar ah ganhe dinheiro com dividendos você diz por exemplo ganhe dinheiro sem trabalhar ganhe dinheiro dormindo faça as empresas grandes trabalharem por você então eu estou transformando algo ordinário como ganhar dinheiro com dividendos ganhar a divisão de lucros das empresas ganhar dinheiro dormindo ganhar dinheiro sem trabalhar fazer as empresas pagarem para você entende? eu estou mudando um pouco o ângulo da visão e estou falando aquilo que não é mentira porque você vai ganhar dinheiro dormindo o cara vai depositar os dividendos você pode estar dormindo você pode estar fazendo o que você quiser você não vai estar trabalhando para ganhar os dividendos do Itaú por exemplo você investiu o dinheiro lá colocou o dinheiro lá quando tiver a parte dos dividendos você vai receber a sua então você ganhou dinheiro dormindo você ganhou dinheiro sem trabalhar porque você foi lá entrou no seu home broker colocou dinheiro no Itaú e fechou você não trabalhou entende? então eu não estou mentindo eu estou mudando a forma como eu digo algo que continua sendo verdade por exemplo faça as empresas pagarem você aí aqui eu estou falando por exemplo que elas vão pagar o dividendo para mim no texto na cópia eu explico mas é interessante você fazer essa transformação de algo ordinário em algo especial porque é o que vai chamar atenção para você você pode colocar isso na sua headline colocar isso no seu produto enfim você pode trabalhar na forma como você achar melhor encaixar isso em diversos pontos para que algo comum e que as pessoas estão acostumadas se torne algo realmente interessante e que traga mais olhares para você combinado? é isso então bora trabalhar essa criatividade para você conseguir transformar essas coisas comuns do seu negócio em coisas especiais até a próxima dica tchau tchau dica número 85 quando as pessoas elas estão querendo comprar o seu produto elas estão buscando sempre uma solução uma transformação na vida delas não importa o tipo de produto não importa o que seja sempre é uma transformação que a gente busca então por exemplo comprei uma camiseta a transformação que eu busco é ficar mais bem vestido então sair de mal vestido para ficar bem vestido se eu comprei um carrão aí podem ser diversos motivos eu posso estar comprando um carrão para eu sair da minha baixa autoestima e ficar com mais uma autoestima maior eu posso estar comprando um carrão para eu transformar o conforto da minha família que antes ficava num carro tudo amassado agora tem um espaço numa SUV por exemplo então é sempre uma transformação então na sua copy você tem que implicitamente dizer e se eu tivesse um simples caminho um simples blueprint para levá-lo de onde você está agora até o lugar perfeito em que você quer chegar você não vai dizer bem com essas palavras mas a pessoa tem que ter essa impressão quando ela está lendo ela tem que ter a impressão de que você tem um caminho para levar de onde ela está para onde ela quer chegar que você é o cara que vai conseguir guiá-la por esse trajeto meio turbulento que ela não sabe como percorrer não é verdade? porque uma pessoa que ficou rico é fácil ficar rico às vezes ele sabe o caminho uma pessoa que já ficou rico várias vezes ou criou várias empresas de sucesso a pessoa tem ali meio que um blueprint de como criar empresas de sucesso agora para uma pessoa que nunca criou uma empresa ela não tem esse caminho tão bem feito o que a pessoa que vai dar digamos um empresário bem sucedido vai dar de mentoria é isso vai levar a pessoa onde ela está agora um empresário que nunca teve uma empresa bem sucedida para um empresário que tem uma empresa bem sucedida e aí cabe a essa pessoa confiar no mentor para levá-la por esse trajeto então você tem que fazer com que o seu lead o seu prospect confie em você para ser esse guia que vai levar de onde ela está agora do ponto A até onde ela quer chegar no ponto B você tem que transmitir isso na sua copy a pessoa ter a sensação de que você tem esse mapa para chegar onde ela quer chegar beleza? é isso então bora para a próxima dica até já dica número 86 materialize o intangível é muito importante que mesmo que você venda um software mesmo que você venda um ebook mesmo que você venda um curso online o que quer que seja é importante que você tente materializar isso porque fica muito mais fácil das pessoas sentirem valor pensa comigo é complicado você comprar sei lá um programa de computador por mil reais parece tão tão banal né parece algo que não tem valor que não tem sentido você está comprando algo que que está sendo instalado claro que para a gente que trabalha com isso com internet a gente entende o valor disso mas para as pessoas em geral às vezes não faz muito sentido tanto que muita gente prefere comprar um carro porque ela toca ela sente aquilo do que às vezes investir o dinheiro em ações que ela não está vendo aquelas ações existirem né é claro que é um exemplo meio bobo mas é um pouco disso né o investimento às vezes é difícil para as pessoas porque elas não conseguem enxergar você coloca ali num painel a grana numa empresa e você não vê para onde está indo essa grana não vê o que está acontecendo é muito intangível e tudo que é intangível é mais difícil da gente conseguir conceber e como que você pode materializar por exemplo o pacote office não sei se ainda existe mas eu lembro que na época você ia no mercado você encontrava a caixa do pacote office da Microsoft aí você abria a caixa e não tinha nada tinha uma chave que era para você inserir no programa para você liberar Word, Excel, PowerPoint etc acho que nem existe mais mas era naquela época sim e eu perguntei uma vez para o meu pai falei pai por que eles vendem isso numa caixinha sendo que nem precisava né para que todo esse esse trabalho sendo que é somente um código né e é muito por conta disso porque eles queriam materializar colocar no no mercado e precisava ter algo que chamasse atenção a pessoa comprar ela sentir aquilo por mais que depois ela instale no computador um ebook também quando a gente faz um ebook parecer livro essa é a ideia também a pessoa entender que ela não está comprando um PDF mas que ela está comprando um livro só que esse livro não vem fisicamente então parecem detalhes bobos mas são detalhes importantes principalmente para quem não está habituado com o mundo digital para as pessoas que ainda vivem muito na questão material na questão do toque na questão do sentir então se ela ver um ebook parecendo um livro às vezes ela vai sentir que ela está comprando de fato um livro o office como eu dei o exemplo a pessoa está sentindo que ela está comprando algo que existe algum material e não uma linha de código por x reais então é interessante você se o seu produto for intangível você tentar tangibilizar ele de alguma forma materializar ele para a pessoa sentir que aquilo realmente tem algum valor palpável uma coisa legal também que eu já fiz foi enviar presente na casa das pessoas que comprava um curso online claro que ela nos cursos mais premium mas a pessoa recebia em casa uma caixinha aí tinha uma postila tinha uma caneta por quê? porque aí ela sente que o curso online tornou um pouco mais real beleza? essa é a dica de hoje então bora para a próxima dica 87 confrontar se você quer ser mais agressivo você pode confrontar o seu prospect o seu lead como que você faz isso? você usa uma frase forte de efeito que choque aí você fala nossa Vitor mas não é um pouco demais? e aí eu digo depende porque quando você tem uma relação mais aberta com o seu lead ou então é da sua personalidade ser mais direto e reto é uma estratégia interessante porque demonstra uma certa honestidade sinceridade e mostra que você é real verdadeiro quando você faz isso só que não combina muito com o seu estilo parece que é exagerado porque você está desesperado e aí não passa uma imagem legal entende? então o confrontar ele vai depender muito do seu tipo de personalidade do meu tipo não faz muito o estilo eu não sou muito agressivo nesse sentido mas tem gente que é se você for ver no Instagram respondendo um caixinho de perguntas tem gente que só dá patada então se a pessoa confronta ela ela tende a conseguir ter esse nível de persuasão um exemplo de uma pessoa que confronta e consegue ser persuasiva é o Flávio Augusto Flávio Augusto pelo jeito sincerão dele verdadeiro etc é o cara que ele consegue dar umas umas frases mais diretas ao ponto um pouco mais firmes e você acaba entendendo porque porque é o Flávio Augusto que está falando é o estilo dele de falar é a ideia dele então faz parte de quem ele é como você pode confrontar dando um exemplo mais prático por exemplo se você não quer investir você não é um empreendedor de verdade então você pode sair desse site e tentar de outras formas porque você não está pronto para entrar nesse negócio entendeu então você foi bem direto ao ponto então esse treinamento é para quem leva investimentos a sério então se você é daquele que vai para a pirâmide financeira se você fica com dó de investir dinheiro às vezes perder dinheiro o que é normal eu não quero você aqui porque desculpa mas eu quero só gente que realmente investe de verdade comigo nesse treinamento então eu estou confrontando sabe vamos dar outro exemplo olha eu vou te mostrar aqui o caminho para você conseguir emagrecer e alcançar o seu peso ideal mas se for para você ficar dando desculpa ou falando que vai começar a dieta na segunda-feira é melhor você nem se inscrever porque eu só quero que comigo gente realmente comprometida a fazer o que tem que ser feito todos os dias entendeu eu estou confrontando então esse confronto ele pode ser bem legal quando encaixado da forma correta por que que ele pode ser legal porque vai mexer com o bril da pessoa a pessoa vai falar não eu quero isso de verdade eu quero estar com você eu quero emagrecer então vai deixar a pessoa mais eufórica vai mexer ali com o orgulho da pessoa com o ego ela não vai querer falar não eu vou desistir disso entendeu ela vai realmente abraçar a ideia e ela vai entrar junto se ela achar que você está fazendo isso de coração então é interessante você ponderar bem o uso mas quando bem utilizado é extremamente persuasivo fechou? é isso bora para a próxima dica dica número 88 honestidade brutal essa também é uma técnica assim como confrontar que é bem sensível você tem que saber o momento exato tem que usar com cautela e ela pode ou dar muito bom ou também estragar a sua argumentação honestidade brutal é você pode usar no começo você pode usar no meio no fim mas é você falar alguma coisa que que é direto ao ponto e que às vezes não é o que a pessoa queria ouvir tá então por exemplo você vai começar uma carta de vendas e você começa dizendo olha nessa carta de vendas eu vou te vender alguma coisa tá vou te vender um treinamento e e se você só quer conteúdo de graça não não gosta quando as pessoas te ofertam nada você acha que isso é errado então você pode sair dessa página porque eu vou te passar um conteúdo muito bom e depois eu vou te vender alguma coisa você pode decidir comprar ou não mas se ver a minha oferta te incomoda então é melhor você nem continuar assistindo né então honestidade brutal um cara que eu vi fazer isso muito bem com maestria né eu sempre pago um pau é o Frank Kearney Frank Kearney usou essa técnica numa num webinar que ele fez ele começou o webinar dizendo olha essa é uma apresentação em que eu vou te entregar muito conteúdo de qualidade muita informação valiosa mas também ao fim eu vou te fazer uma oferta de um treinamento e se você achar que faz sentido pra você você pode escolher se inscrever ou não no treinamento e se isso te incomoda também você pode nem continuar assistindo essa apresentação mas eu vou te entregar conteúdo muito bom então mesmo que você não compre nada vai valer a pena ou seja ele foi brutalmente honesto né falou tudo ali falou que ia entregar um conteúdo bom falou que depois ia vender alguma coisa etc etc falou tudo e o que é legal também disso é que quando ele fala isso as pessoas já sabem que vai ter uma oferta então quem decide continuar assistindo já tem uma certa abertura a ouvir o que ele vai ter a vender entende então também é legal porque você perde algumas pessoas que vão falar ai mais um querendo me vender alguma coisa sabe aquele pessoal chato que raramente compra alguma coisa e o pessoal que realmente não liga como foi o meu caso eu continuo assistindo de boa eu falei oxe eu sei que você vai vender alguma coisa né então honestidade ali foi até um ponto interessante as pessoas até ficam mais abertas a olhar a oferta com outros olhos então é uma técnica legal que você pode usar ai dependendo do nível de consciência do seu público dependendo da oferta que você for fazer enfim tem que ponderar bem mas é mais uma ferramenta que você vai ter em mãos ai pra utilizar a sua copy bora pra próxima dica dica número 89 essa é uma comparação pesada esse é o trio de técnicas sensíveis de copy tá confronto honestidade brutal e a comparação pesada a comparação pesada é quando você fala assim se você recusar isso você está abrindo mão disso você está destruindo isso você está acabando com isso então você faz uma comparação que ela pode até ser verdadeira tá não tô falando que ela seja mentirosa mas às vezes ela é muito dolorida então você também tem que saber o momento certo de usar tem que usar com cautela porque às vezes a pessoa não tá pronta pra ouvir uma comparação dessa então por exemplo ao recusar investir na sua carreira você está destruindo com as finanças da sua família porque você não vai conseguir ganhar mais dinheiro com o conhecimento que você tem hoje então porra uma frase muito pesada uma comparação pesada se você recusar isso você está abrindo mão da saúde financeira da sua família então é algo que às vezes a pessoa não vai receber com bons olhos né ou então se você não quiser aprender inglês você está abrindo mão de uma de uma carreira promissora de uma carreira bem sucedida porque hoje só consegue atingir o topo quem fala inglês ou seja eu tô fazendo de novo uma comparação pesada que não é mentirosa não é mentirosa né assim tem gente que consegue ter sucesso sem falar inglês mas a maioria das pessoas hoje em dia falam inglês principalmente em cargos de CLT um diretor um presidente um gerente costuma falar inglês ainda mais se for uma multinacional então a comparação com o fundo de verdade mas que ainda assim ela é muito forte logo é importante que você utilize mas utilize com cautela você utilizando de maneira inteligente na copy no momento certo ali ela vai dar um choque legal na pessoa essa pessoa pensa pô é verdade o que ele tá falando nossa se eu não entrar nesse treinamento é mais um ano que eu vou ficar frustrado é mais um ano que eu não vou ter resultados ele não tá mentindo ele tá falando a verdade então aquilo pode mexer com a pessoa e ela tomar a atitude que você quer logo é interessante você analisar ali as pessoas que estão aqui elas estão prontas pra ouvir isso ou ainda não tenho tanta intimidade elas ainda não confiam tanto em mim então é importante você aí ponderar esses esses fatores combinado? é isso então bora pra nossa próxima dica dica número 90 tem um copywriter chamado Victor Schwab e ele disse que existem cinco desejos humanos principais que você tem que utilizar na sua copy as pessoas querem ganhar então quando elas querem ganhar dinheiro ganhar massa muscular ganhar sucesso ganhar status ganhar reconhecimento ganhar amor então ganhar é algo que as pessoas estão sempre buscando que é um ponto que você pode trabalhar na sua copy o ganho o ser então as pessoas querem é um desejo da pessoa ser mais forte ser mais confiante ser mais corajoso ser mais destemido ser mais cara de pau né então funciona muito bem pra curso de oratória ou seja o ser também essa mudança essa transformação interior também é um desejo humano muito forte o fazer então a pessoa ela quer fazer uma volta ao mundo ela quer fazer doces melhores doces mais gostosos ela quer fazer enfim quer fazer com que relacionamento dê certo então é também um desejo que você pode trabalhar economia então economizar dinheiro economizar tempo economizar esforço também acaba sendo desejos humanos muito fortes e evitar então evitar dor evitar tristeza evitar sofrimento evitar frustração evitar noites mal dormidas evitar dores de cabeça também acaba que trabalhar muito bem aí com a persuasão logo quando você for escrever uma cópia é interessante que você pense será que eu tô trabalhando bem esses desejos a pessoa vai ganhar alguma coisa com o que eu tenho a oferecer ela vai ser algo diferente do que ela é hoje com a transformação que eu vou fornecer pra ela ela vai conseguir fazer coisas que ela quer fazer e ela não consegue fazer hoje ela vai economizar alguma coisa com o que eu tô oferecendo ela vai evitar algum tipo de dor de cabeça de transtorno evitar algo que ela queira realmente deixar longe dela se você conseguir trabalhar esses 5 desejos dentro da sua oferta você vai perceber que vai ser bem mais persuasivo tá bom é isso então bora trabalhar bora estudar um forte abraço e até a próxima dica dica número 91 ancoragem de preço antes da oferta essa é uma dica importante antes de você falar o preço real do seu produto do seu serviço ancore e tem algumas teorias de que o ideal é você ancorar 3 vezes então você começa jogando por exemplo a soma de tudo que você está oferecendo olha se esse curso fosse vendido separadamente junto com todos esses 10 bônus você teria que pagar 10 mil reais pronto uma ancoragem mas a verdade é que eu não vou pagar não vou cobrar de você 10 mil reais é a verdade eu tô fazendo uma proposta aqui que não chega nem a metade não vai ser nem 5 mil reais ancorei de novo o preço que eu coloquei junto com a minha equipe é de somente 2.200 reais ancorei de novo a terceira vez só que hoje você sendo um dos 10 primeiros você vai investir somente 1.500 reais então olha só eu comecei em 10 mil fui pra 5 mil fui pra 2.300 e agora 1.500 então ancorei 3 vezes antes de falar o preço real e essa ancoragem ela faz com que o preço real ele fique mais barato porque barato e caro só existe quando há uma base comparativa então um um imóvel por 500 mil reais é caro ou é barato não sei depende se esse imóvel fica em trancoso na melhor praia na melhor localização com maior tamanho e todas as casas em volta custam 2 milhões 500 mil tá barato agora se você tem uma casinha pequenininha num bairro desvalorizado onde todas as casas valem 150 e você tá vendendo 500 tá caro entende? então 500 mil por si só ele não é caro ou barato ele só se torna caro ou barato quando existe uma base comparativa então as casas em volta é o que vão dizer se aquela casa ali tá caro ou tá barato na maioria das vezes né? então aqui é a mesma coisa a pessoa você falou 1.500 reais só que se você jogar 1.500 direto ela não vai ter uma noção se aquilo é caro ou barato agora se você mostra que poderia tudo valer 10 mil que o ideal seria 2.200 e que na 2.300 e que você tá cobrando 1.500 entendeu? ela tem uns passos antes até ver o preço real isso faz com que aquilo pareça mais barato então é uma técnica legal que você usa simples pra fazer com que o seu preço fique mais aceitável na cabeça do seu cliente tá bom? essa é a dica então bora pra próxima um forte abraço tchau tchau dica número 92 números de vaidade também vendem números de vaidade que são né? quando a gente fala de negócios nós dizemos que existem números que não importam muito mas as pessoas adoram dizer por exemplo faturamento faturamento não quer dizer nada porque se você fatura 1.000.000 e você gasta 1.200.000 você tá com um déficit de 200.000 então o faturamento às vezes se fala faturo 10.000.000 por mês faturo 100.000.000 por mês beleza faturamento por si só não quer dizer muita coisa é o número de vaidade entendeu? número de funcionários é o número de vaidade ah minha equipe minha empresa tem 50 funcionários ou então tem 300 funcionários uma empresa de médio porte ok e como tá a saúde do negócio será que esses funcionários estão produzindo é o número de vaidade tamanho da equipe outro número de vaidade é digamos saiu em 50 revistas tá e daí isso significa alguma coisa especificamente não exatamente é uma vaidade então nós estamos acostumados a ter muitos números de vaidade em volta da gente e acima de tudo isso é importante pra você usar como marketing então mesmo que eles não sirvam de nada na parte na parte prática é interessante você usar isso como 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 marketing pra vendas então a minha dica pra você aqui é levante todos os números possíveis relacionados ao seu negócio idade número de funcionários número de colaboradores que você já teve número de alunos ou então de clientes que você já teve ao longo da história número de menções que você já teve em revistas em sites em jornais número de faturamento que já teve ao longo do tempo números que você atingiu em plataformas tudo todos os números que você puder levantar levante porque eles podem ser usados de forma de forma mais interessante na sua estratégia de copy pra dar mais sustentação aos argumentos então por exemplo olha eu sei do que eu tô falando porque na nossa escola já passaram mais de 35 mil pessoas ao longo desses 10 anos então é um número que chama atenção 35 mil pessoas 10 anos de escola são números que assim por si só não querem dizer muita coisa mas pra pessoa que tá ali engajada na sua cópia aquilo pode representar algo pra ela então use esses números levante e use que você vai perceber que vai te ajudar a ser mais convincente beleza? é isso então bora pra próxima dica dica número 93 se você quer uma estrutura fácil, rápida e muito persuasiva pra você colocar em prática lá vai estrutura paz é uma das minhas preferidas na verdade é a que eu mais utilizo porque ela é simples mas extremamente efetiva a paz ela tem apenas 3 etapas você traz um problema você agita esse problema e aí você finaliza com a solução então você traz um problema do seu público ah meu público né vamos usar de exemplo rápido aqui a pessoa quer emagrecer e ela não consegue emagrecer beleza então você traz o problema mas não esse problema que ela já sabe você tem que trazer problemas maiores novos então você traz olha você tá tentando emagrecer e não tá dando certo pois é esse é um problema muito comum e raramente as pessoas encontram uma solução fácil mas a verdade é que muita gente não emagrece porque comete esses 3 tipos de erros etc então você vai desenvolvendo o problema e você agita só que quem não vai atrás no processo de emagrecimento quem realmente não perde peso acaba desenvolvendo doenças que podem custar a vida da pessoa por exemplo diabetes pressão alta então até mesmo aterosclerose ou seja pode causar infarto a pessoa pode vir a ter um AVC e tudo isso acontece quando a pessoa ainda é jovem 50, 60 anos muito por conta dos problemas que ela teve por anos em que ela deixou o sobrepeso dominar a vida dela então olha a agitação você está falando de doença você está falando que pode morrer ou seja você transforma aquele problema que a pessoa tem que é o sobrepeso e o sedentarismo em realmente algo que é preocupante para a vida da pessoa e aí você termina com a solução mas calma olha tem uma forma de você conseguir driblar esse problema e isso é assim assim assado e você faz a oferta tá e isso funciona para qualquer nicho por exemplo relacionamento olha você está cansado de ficar sozinho pois é eu sei que é difícil encontrar a tampa dessa panela a só uma gêmea a pessoa amada e a verdade é que hoje em dia mesmo com o Tinder com a internet com o Instagram apesar de estarmos mais próximos das pessoas estamos também mais distantes porque a gente só vê o que as pessoas estão querendo nos mostrar e essa tristeza ela só vai dominando o nosso dia a dia até o momento que a gente percebe que a gente está só a gente só tem a nós mesmos e isso acaba nos abalando quando isso nos abala e você vai para a agitação essa solidão ela pode vir a se tornar uma depressão ou então ela pode causar outros transtornos psicológicos que vão atrapalhar até mesmo a sua vida profissional acadêmica então o seu relacionamento na verdade ele é a chave para você conseguir ser mais feliz em todas as áreas da sua vida porque quem tem um parceiro sabe quem tem um parceiro tem um apoio tem uma pessoa para estar ali junto nas horas difíceis etc etc então você agita e você vai para a solução mas existe uma forma de você achar a sua tampa da panela achar a sua almagene e funciona da seguinte forma e tal entende? então você traz o problema você mostra o quanto aquele problema é grave e você finaliza com a solução fechou? é isso bora praticar um forte abraço e até a próxima dica dica número 94 falamos da estrutura paz na 93 agora 94 vamos falar da estrutura AIDA que é a mais famosa mais popular e ela funciona muito bem também a AIDA ela vem de atenção interesse desejo e ação então atenção você chama a atenção da pessoa para alguma coisa ah você sabia que mais de x mil pessoas morrem por ano por conta desse problema chamou atenção nossa aí você vai desenvolvendo vai mostrando para a pessoa vai deixando a pessoa cada vez mais interessada no assunto interessada no problema que ela tem ou então na solução que você vai oferecer até você chegar no D de desejo em que você transforma a frustração da pessoa o medo o sonho dela em realmente uma coisa tangível palpável você cria um desejo para o produto que você tem para a solução que você tem e aí você finaliza com a ação então a AIDA ela tem uma etapa a mais que é a Fórmula Paz mas ela também é uma estrutura que você pode encaixar para qualquer nicho para qualquer tipo de negócio e funciona super bem eu gosto mais da paz porque a paz ela é mais firme na questão do problema e eu acho que o medo a frustração é uma emoção muito forte para a persuasão a AIDA você acaba não dando tanta ênfase assim na dor você não acaba apertando a ferida tanto quanto você faz na paz mas ela também permite que você tenha uma desenvoltura um pouco diferente você consiga usar a estrutura de uma forma mais maleável mais flexível então vai muito do seu trabalho vai muito da sua preferência qual das duas utilizar tá bom mas é isso estude mais sobre a estrutura AIDA também vá atrás de mais exemplos pratique coloque em ação para você ver de fato ali se o seu público vai reagir melhor a AIDA ou a paz e aí você segue firme fazendo vários testes A B para cada vez mais assim você aumentar a sua conversão forte abraço e até a próxima dica dica número 95 nós seres humanos sempre buscamos ser coerentes mesmo sendo tão hipócritas como nós somos isso é muito louco porque a gente sempre busca cumprir nossa palavra sempre busca seguir o que a gente promete o que a gente fala você vai falar Vitor mas tem tanta gente que não cumpre a palavra que é isso e aquilo sim sim mas eu digo em promessas menores coisas mais simples sabe a gente sempre tende a cumprir por exemplo se eu digo para você que eu gosto mais da cor azul e na hora eu tiver uma opção entre azul e amarela eu vou tender a escolher a azul por quê? porque eu disse para você que minha cor preferida é azul então eu vou manter a coerência de escolher a cor azul ou seja eu não estou falando de promessas de anos ou coisas assim muito mirabolantes estou falando de coerências pequenas simples do nosso dia a dia e isso está extremamente ligado a persuasão como assim Vitor? por exemplo se eu faço uma enquete dizendo se eu fizer uma live agora você promete assistir e coloco sim ou não a maioria das pessoas a grande maioria das pessoas que votaram sim vão acabar assistindo a live por quê? porque ela vai demonstrar a coerência ela vai falar se eu disse que eu vou assistir a live eu tenho que assistir a live se eu não fizesse a votação talvez menos as pessoas assistissem por quê? porque ela não teria que cumprir com o combinado que ela deu tem um exemplo muito legal na minha vida uma vez eu estava caminhando na Avenida Paulista em São Paulo e um moleque chegou para mim e falou assim eu estou vendendo essas revistas aqui que é para ajudar a pagar minha formatura você pode comprar alguma para me ajudar? aí eu falei putz hoje eu vou ficar te devendo eu não tenho dinheiro aí ele disse se eu aceitasse cartão de crédito você me ajudaria? aí eu falei ajudaria para quê? ele falou então é meu dia de sorte eu estou com a maquininha do cartão de crédito olha só que legal aquele momento ele me pegou na coerência porque se eu falasse para ele ah não eu não vou pagar não quero eu ia sair como mentiroso porque eu falei que se ele tivesse uma máquina de cartão eu passaria o cartão então quando ele tirou a maquininha ele me pegou na coerência eu tive que falar beleza então bora passar o cartão porque eu disse que eu passaria o cartão entendeu? então a gente pode trabalhar essa estratégia de diversas formas você pode fazer a pessoa se comprometer com você antes você pode pedir a permissão dela dizer o seguinte olha eu posso apresentar para você o meu produto sem a você sem putz esqueci a palavra é sem você ser obrigada a comprar você pode só olhar eu posso apresentar para você o meu produto a pessoa ela vai falar ah pode então você vai apresentar o produto para ela ela não vai dar de ombros ela não vai sair andando por quê? porque ela te deu a permissão para você apresentar se ela sair andando ela não vai estar sendo coerente com o que ela falou então é interessante você usar essas perguntas simples essas perguntas básicas que vão fazer com que a pessoa tenha que se manter fiel ao que ela disse aumentando assim a sua conversão essa é uma estratégia muito boa uma dica assim pesadíssima porque ela quase nunca falha a taxa dela de acerto é enorme e você pode usar em vários momentos ao longo da sua estratégia de comunicação beleza? é isso então um forte abraço e até a próxima dica dica número 96 os três porquês essa é uma estratégia muito legal para você descobrir o real motivo de uma pessoa estar querendo comprar um produto de você ou querendo uma devida transformação como funciona? a gente costuma sempre parar no primeiro porquê por exemplo ah, por que você quer emagrecer? a pessoa vai dizer ah, porque eu estou incomodada com meu sobrepeso tá bom beleza a gente toma isso como verdade mas se você perguntar por que você está incomodada com seu sobrepeso a pessoa vai falar ah, é porque eu não me sinto bem com o que eu vejo no espelho é o segundo porquê se eu perguntar um terceiro porquê uma terceira vez por que você não está feliz com o que você se vê no espelho com o que você enxerga ela pode dizer o seguinte ah, porque eu sinto que eu não sou mais bonita como antigamente não sou mais tão bonita como quando eu era jovem bom, você chegou no verdadeiro porquê do motivo dela querer emagrecer do motivo dela querer perder peso ela quer se sentir tão bonita como na época que ela era jovem então é isso que está por trás da decisão dela não é porque ela está incomodada com sobrepeso porque ela quer melhorar a saúde ou qualquer outra coisa o real motivo ali, o que está realmente dando munição para ela ir atrás de uma transformação é porque ela quer se sentir como ela se sentia quando era jovem então a partir daí você consegue desenvolver uma comunicação mais persuasiva e direcionada isso funciona para qualquer produto qualquer nicho ah, por que você quer aprender a investir melhor? ah, porque eu quero fazer um bom trabalho com o meu dinheiro por que você quer fazer um bom trabalho com o seu dinheiro? ah, porque eu quero multiplicar minha grana e ficar rico por que você quer ficar rico? porque eu fui pobre sofri muito quando eu era pobre e por conta disso eu quero dar uma condição de vida melhor para o meu filho bom, então ele quer investir melhor porque ele está pensando no filho dele entende? então o motivo dele não é porque ele está investindo mal porque ele só quer ficar rico sem uma razão específica ou então porque ele quer comprar coisas melhores ou porque ele quer comprar de carro ou comprar outro carro ou trocar de carro ou porque ele quer comprar a casa própria não, é porque ele quer dar uma condição de vida melhor para o filho então se você trabalhar isso na COP você vai conseguir gerar mais persuasão do que se você usar os argumentos errados com o seu público então a técnica dos três porquês te ajuda a trabalhar o real motivo por trás de uma decisão que o seu lead seu prospect está tomando e assim você consegue realmente transformar a vida dele daquilo que ele realmente quer e às vezes ele não diz publicamente tá bom? é isso então bora para a próxima dica um forte abraço até já dica número 97 COP não precisa ser longa ela precisa ser boa a gente vê hoje que existem muitas cartas de vendas enormes cartas de vendas da Empiricus que são grandes e a verdade é a seguinte é que tamanho é irrelevante quando a gente fala de Copyright por quê? se eu vou vender um produto que é complexo eu vou ter que fazer uma carta de vendas maior de fato porque eu vou ter que cobrir mais argumentos colocar mais provas mais evidências vou ter que desenvolver melhor o que é o meu produto o que eu vou estar entregando então a venda complexa na sua grande maioria das vezes exige uma comunicação mais longa para você dar conta de toda a complexidade do produto ou então da sua oferta mas nem sempre às vezes uma copy curta ela também vai gerar milhões não é comum mas acontece vamos supor que eu tivesse a cura do câncer e eu falasse assim olha eu tenho a cura do câncer está aqui esses estudos comprovam que funciona eu testei com 5 pessoas as 5 pessoas curaram do câncer então está à venda aqui agora o frasco por mil reais clique aqui para você comprar o seu frasco da cura do câncer claro que é uma situação hipotética estou exagerando mas estou exagerando para fins didáticos viu só numa copy de 30 segundos eu vou vender milhões desse produto milhões e milhões e milhões porque porque eu tenho um produto fora eu tenho uma oferta muito boa então se a oferta é muito boa a copy também não precisa ser tão longa porque a oferta por si só se vende eu tenho a cura do câncer eu provo que funciona compre agora não tem muito por onde fugir logo não se prenda tanto a tamanho se você tiver uma transformação gigantesca se você tiver um produto milagroso uma linha vai ser o suficiente se você tiver um produto complexo que você vai ter que explicar muita coisa você tem que fazer uma copy mais longa então é importante que você tenha essa sensibilidade em relação a sua oferta para você saber quando você precisa discorrer mais ou quando você precisa discorrer menos tá bom essa é a dica de hoje então bora para o próximo um forte abraço e até já dica número 98 one time offer o que é isso é oferta única é oferta que acontece em um momento muito raro escasso e se a pessoa perder não vai ter outra vez essa one time offer em inglês eles tem a sigla OTO então se você vê OTO em algum site americano europeu ele está falando de one time offer é quando você cria uma oferta muito boa só que a pessoa tem que decidir naquele instante qual que é a vantagem disso? a vantagem é que você pega a pessoa no impulso então ela está vendo uma oferta muito boa ela não vai ter essa oportunidade de novo ela tem que tomar uma atitude naquele momento ela tem que a tendência é que você consiga converter mais pessoas do que se você der tempo para a pessoa pensar uma vez eu fui olhar carro eu entrei numa concessionária lá numa loja de carros e o vendedor me apresentou um carro que eu gostei falei pô muito legal esse carro curti bastante tal aí eu falei ah eu vou sair para olhar outros carros e qualquer coisa eu volto aqui aí o vendedor me falou assim olha eu consegui com o meu gerente um desconto de x% eu não lembro quanto que era exatamente mas dava acho que uns 3, 4 mil reais de desconto consegui toda essa grana para você de desconto mas você tem que comprar o carro agora se você sair daqui e for olhar outras lojas senão eu consegui sustentar essa oferta essa oferta é para você fechar nesse instante para a gente apertar as mãos agora e fechar negócio aí ele me colocou naquela sinuca de bico pô eu compro o carro com essa oferta que ele me fez agora ou com o risco de procurar outro carro não achar uma oferta tão boa e ter que voltar aqui e não ter mais essa condição entende como eu fico na dúvida aí na hora eu decidi por ir embora eu não cedi a pressão e depois eu encontrei ofertas melhores mas e se eu tivesse cedido a pressão se eu tivesse ficado com medo e comprado entende você pode fazer isso por telefone também olha senhor se você desligar a ligação eu não vou conseguir manter essa oferta essa oferta é válida apenas durante essa ligação vamos fechar agora uma oferta única a pessoa tem que fechar naquele momento se ela desligar o telefone ela perdeu a oferta então você pode trabalhar isso para gerar mais escassez mais urgência mais pressão na cabeça do seu futuro cliente beleza é isso então bora para a nossa próxima dica um forte abraço e até já dica número 99 use swipe files swipe files é um termo para modelos prontos de copy então são moldes são textos com espaços em branco são eu passei aqui alguns swipe files para vocês por exemplo headline não pague um centavo até que esse produto realize uma ação isso é um swipe file por que? porque você consegue substituir para vários momentos vários termos vários produtos vários serviços então não pague um centavo até que esse emagrecedor te faça perder 10 quilos não pague um centavo até que esse creme elimine sua celulite entendeu? então são estruturas pré-prontas que você pode só ir adaptando eu sou um grande fã de swipe files porque ele porque a mente humana é padronizada então não faz sentido a gente querer ser criativo toda hora a todo custo e eu prefiro muito mais ser criativo dentro de modelos porque eu pego estruturas que são campeãs e dentro dessas estruturas eu consigo inovar eu consigo fazer diferente ser criativo transformar ali o conteúdo para causar algum impacto mas não usar swipe files para mim é um erro porque você sempre acaba tendo que começar do zero da página em branco sem sem algum apoio e isso dificulta o processo torna muito mais devagar e não vai fazer com que tenha mais resultados então na dúvida use swipe files eles sempre vão ajudar você também a evitar a falta de criatividade em algum momento quando você travar pega alguma estrutura veja como que é tente escrever você vai perceber que mesmo que você não use aquela estrutura ela te ajudou a destravar para você conseguir ter outras ideias fechou? é isso então bora para a nossa última dica centésima até já estamos aqui na nossa centésima e última dica 100 de 100 foi muito legal ter você nessa série de dicas de copy dicas soltas mas dicas muito valiosas dicas práticas para você colocar em ação o quanto antes assim você colher mais resultados a última para a gente fechar com chave de ouro é o triângulo da copy um termo que eu conhei já faz uns bons anos quando eu percebi que toda oferta todo produto de sucesso ele se encaixa em três pilares um pilar simples então toda oferta toda promessa tende a ser simples então pode perceber uma dieta que fala que você não precisa pesar alimento ela dá certo por quê? porque é simples ela dá certo no sentido do marketing né? porque é simples quando você por exemplo vai fazer um investimento e ah um investimento que você faz em três passos é um investimento teoricamente simples então isso elimina a objeção de que é complicado que é difícil ou então os cinco exercícios para você fazer na academia que vão te ajudar a construir músculo cinco exercícios simples então está simplificando porque pensa uma pessoa que não sabe treinar que não manja de academia entra vê um monte de aparelho o que eu tenho que fazer parece muito difícil muitos exercícios não só precisa de cinco exercícios então tudo que busca simplificar acaba tendo um grande apelo persuasivo um grande apelo na nossa comunicação então tudo que você puder transformar em cinco três em um ou então tirar a objeção ah você não precisa pesar os alimentos você não precisa você não precisa cozinhar os alimentos você pode comer cru está simplificando o processo então isso funciona muito bem outro pilar de toda oferta de toda promessa de todo produto de sucesso ser fácil então tudo que é fácil dá certo as pessoas não querem complexidade pode perceber porque que pílula emagrecedora vende tanto porque é muito mais fácil do que você ir treinar na academia não é verdade? porque que anabolizante é tão popular em quem começa a treinar porque anabolizante ele torna o processo de ganho de massa muscular mais fácil em teoria né a pessoa depois para a gente tomar anabolizante ela perde tudo mas teoricamente ela é mais fácil porque você só injeta você só toma o comprimido e você ganha peso bem mais rápido né e por fim justamente o terceiro rápido rapidez então a gente quer as coisas fáceis a gente quer as coisas simples e queremos para ontem então todo produto toda oferta toda toda promessa que consegue se encaixar nesses três pilares acaba sendo um grande home run e assim você tem que trabalhar para você se encaixar nisso então investimento que é fácil de fazer que é simples de realizar que traz resultado rápido é o sonho de consumo a dieta fácil de seguir simples de executar que faz perder peso rápido também é um sonho de consumo as frases que você as frases que você vai copiar e colar no Tinder para você conquistar mais mulheres em poucos dias também é fácil simples e rápido então perceba que toda oferta que chama atenção toda promessa que se destaca ela se encaixa nesses três pilares e a sua oferta sua promessa e o seu produto se encaixa nesses três pilares pense bem e aí tente adaptando até se encaixar neles ah Vitor mas o meu não dá o meu é complexo o meu demora o meu não dá para ser simples não dá para ser fácil não dá para ser rápido e aí que entra o poder do copyright você tem que escrever de uma forma que transmita isso você tem que olhar os atributos que vão valorizar esses três pilares você não vai falar para a pessoa que é difícil para caramba você não vai falar para a pessoa que vai demorar uma vida para ela conseguir imagina se as empresas de suplementos falassem que para você construir o corpo que você quer você vai levar pelo menos cinco anos de treino pesado e de dieta ninguém vai fazer academia entendeu então tem certas coisas que não precisam ser ditas tem certas coisas que é melhor a gente não falar de graça a gente tem que adaptar a nossa comunicação porque nos convém sem mentir então esse é um trabalho de um copywriter é você usar as informações que mais vão te ajudar a tornar a sua oferta mais persuasiva sem você falar mentiras encontrar aquele meio termo encontrar aquele caminho mais promissor e aí que justamente vem a nossa habilidade tá bom é isso então muito obrigado por ter ficado até aqui muito obrigado por ter acompanhado essas dicas e é isso aí vamos em frente opa 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 estou de volta na nossa dica 101 de 100 pois é tem mais uma dica extra aí e essa última dica é justamente o que eu estou fazendo entregar mais que o prometido então em inglês a gente chama de over deliver então entregue sempre mais do que as pessoas estão esperando surpreenda as pessoas positivamente a sua oferta já é muito boa e quando ela comprar imagina ela se deparar com uma oferta melhor ainda com algum produto alguma coisa extra que você está entregando que ela não esperava algum bônus que você deixou escondido que era segredo ou então alguma coisa alguma surpresa que você vai fazer que vai deixar ela muito feliz ou seja tente sempre entregar mais do que você prometeu porque aí você vai conseguir criar ainda mais autoridade ainda mais simpatia com a pessoa ela vai gostar ainda mais de você e quando as pessoas gostam da outra elas tendem a ficar mais próximas não é verdade? então se você gosta de um cabeleireiro você vai voltar mais vezes nesse cabeleireiro se você gosta da sua manicure você vai sempre nessa mesma manicure então esse é um tipo de persuasão que você faz que é de graça entregar mais do que você prometeu e que vai fazer com que você consiga manter essa pessoa muito mais tempo com você então é isso capriche em formas de você entregar de você fazer esse over deliver que vai te auxiliar bastante a ter bastante sucesso a ter muito sucesso a médio e longo prazo valeu agora a gente fechou mesmo de vez forte abraço te espero em próximos cursos em próximas oportunidades para a gente continuar trocando figurinhas relacionadas a copywriting tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti